A Ascensão de Atenas, A Maior Civilização do Mundo Parte 1, de Anthony Everitt, audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Prefácio Quando era criança, devorei um livro de histórias da Vitoriana que narrava lendas das mitologias grega e romana. Li cada palavra, exceto os poemas melosos e enjoativos que surgiram em algumas páginas. Minha avó paterna notou meu interesse pelo mundo antigo e comprou para mim três livros dos clássicos da Penguin, na E. Um lançamento editorial. Escolheu as versões de I5, Rieldalia Dida Odisseia de Homero e uma tradução de O Banquete de Platão. Casada com um fazendeiro, ela não tinha erudição clássica. E o último desses livros chegou um pouco cedo demais para uma criança pré-púberi como eu, que ficou fascinada com as referências à homossexualidade helênica. Mas não poderia ter experimentado o melhor sentido, cheiro e sabor da civilização grega. Homero e Platão me introduziram a um mundo novo e efusivo que, apesar de toda a tragédia e de todo o derramamento de sangue, irradiava a luz do sol e os seus luminosos do pensamento livre. Um período de 200 anos, no século V e IV a.C., os antigos atenienses foram os pioneiros de avanços surpreendentes em quase todas as áreas do esforço humano. Inventaram a única democracia real ou completa que existiu fora da era clássica. Considerando que hoje nós meramente elegemos representantes para agir em nosso nome, os cidadãos de então se reuniam em assembleia e tomavam todas as decisões importantes. Os atenienses acreditavam na razão e em seu poder de solucionar os mistérios da condição e da natureza humana. Estabeleceram os conceitos e a linguagem da filosofia e levantaram questões que os pensadores de hoje ainda debatem. Foram pioneiros na arte da tragédia e da comédia, na arquitetura e na escultura. Inventaram a história como narração e interpretação precisas do passado. Com seus colegas gregos, desenvolveram a matemática e as ciências naturais. Devemos, em, tomar cuidado para não exagerar. Os atenienses faziam parte de um avanço helênico genérico e tomavam emprestadas ideias e tecnologias de seus vizinhos não gregos. Exemplo, os egípcios e os persas traço, apesar de seu desprezo pelos bárbaros. Se soubéssemos tanto sobre as outras sociedades inseridas em torno do Mediterrâneo Oriental nos tempos clássicos quanto sabemos sobre os atenienses, talvez eles não nos parecessem tão excepcionais. Provavelmente, seriam considerados secundários. No entanto, mesmo que os atenienses não fossem únicos, isso não subtrairia nada de tudo que eles realizaram. A grandeza de Sócrates não será comprometida pela descoberta de um opositor mudo e desconhecido. Embora os atenienses fossem de fato racionalistas, também eram profundamente religiosos. A adoração dos deuses do Olimpo integrava-se em todos os aspectos da vida cotidiana. A maioria acreditava que essas divindades antropomórficas atuavam no grande jogo da história tanto quanto os seres humanos. No ocidente, notamos com alguma complacência que uma democracia ateniense totalmente independente durou apenas cerca de 200 anos. É bom lembrar que nossas próprias democracias, em sua forma completa, ainda não chegaram a essa duração. A mecânica do sistema democrático ateniense é relevante para o mundo eletrônico de hoje. A chegada dos computadores significa que, se assim desejássemos, poderíamos retornar da democracia representativa para a direta. Como no auge da Atenas clássica, as pessoas de fato seriam capazes de tomar todas as decisões importantes. Cada cidadão seria, com efeito, um membro do governo. Somos corajosos o suficiente para dar um passo tão radical. Frente a todas as maravilhas da antiga Atenas, ou melhor, causa delas, enfrentei uma questão fundamental. Como foi que essa pequena comunidade de 200 mil almas conseguiu dar origem a gênios gigantescos em toda a extensão da capacidade humana e de criar uma das maiores civilizações da história? Na verdade, lançou as bases de nosso próprio universo intelectual contemporâneo. Em meu relato da ascensão e queda da cidade, busco responder a essa pergunta, ou, pelo menos, apontar uma resposta. Se pudéssemos viajar mais de dois milênios e andar pelas ruas e vielas da antiga Atenas, talvez encontrássemos os grandes dramaturgos Esquilo, Sófocles e Eurípides, o escultor Fides, o comediante Aristófanes, e o vilão da política ateniense Alcibiades. Talvez assistíssemos a uma aula de ética de Sócrates numa sapataria à beira da Ágora e conhecêssemos dois de seus alunos, Platão e Xenofonte. Em uma assembleia, ouviríamos um discurso de seu maior estadista, Péricles. Esta é Atenas que evoco, começando com seus primeiros séculos de reis, tiranos e aristocratas, passando para a invenção da democracia e do apogeu político e cultural da cidade, e concluindo com seu declínio na forma de uma agradável cidade universitária. A história é muito menos conhecida que a de Roma, mas teve uma influência enorme na posteridade e na civilização ocidental de hoje, ou seja, influência em nós. Os atenienses lançaram as fundações da casa em que vivemos hoje. Devemos lembrar e celebrar o que eles construíram. E que história é essa, repleta de aventuras extraordinárias reviravoltas do destino? No tabuleiro do jogo da política do Mediterrâneo Oriental do século VI ao IV a.C. havia três jogadores principais. O primeiro foi Atenas. Era uma potência marítima e não terrestre e incentivava o comércio em todo o mundo conhecido. Suas freiotas passaram a dominar o mar e gel. Seus cidadãos compravam e vendiam bens e serviços. Dedicavam-se à cultura e às artes e eram inquisitivos e de mente aberta. Esparta era diferente em todos os sentidos. Uma das sociedades mais estranhas da história da humanidade. Uma cidade-estado no Peloponeso, a península que compõe o sul da Grécia, era altamente disciplinada e dedicada à guerra. Foi amplamente reconhecida como a principal potência grega. Lá os cidadãos do sexo masculino viviam coletivamente e passavam grande parte da vida em acampamentos comunitários. Chamados espartos ou iguais. Eram proibidos de cultivar ou comercializar e eram educados como soldados profissionais. Conquistaram grande parte do Peloponeso e escravizaram sua população como servos ou escravos. Esses ilotas serviam seus senhores trabalhando as propriedades para eles. Eram freiaquentemente humilhados e podiam ser mortos a qualquer hora. Os rapazes espartanos foram treinados brutalmente para serem brutais. O objetivo era transformá-los em combatentes impredosos, que abdicassem de sua riqueza pessoal e fossem silenciosos, modestos e educados. Sua comunidade era autossuficiente, fechada, obstinada e totalitária traço, com pouco interesse pelo mundo exterior. O terceiro jogador era o vasto Império Persa, do outro lado do mar Egeu. Em meados do século VI, um nobre iraniano, Ciro, o Grande, conquistou e anexou todos os grandes reinos do Oriente Médio. Em última análise, os domínios de Ciro se estendiam dos Balcãs ao Rio Indo, da Ásia Central ao Egito. Era um monarca absoluto. As cidades gregas prósperas ao longo do litoral da Ásia Menor caíram sob seu domínio. Este foi um insulto permanente a todo mundo grego, que via os estrangeiros como bárbaros, isto é, barbaroi, ou pessoas que fazem ruídos como barbara em vez de falar grego corretamente. Aqui, as camadas de rocha tectônica de duas culturas se encontraram e se chocaram uma com a outra. O conflito era inevitável. Como num balé complicado, esses dançarinos entrelaçavam o corpo, revezando amigos e inimigos, alternando, sua vez, da guerra para a paz e novamente para a guerra. As três grandes potências desfriutaram de altos zênites, mas todas acabaram enfrentar a derrota e o desastre. Seu progresso contém todas as emoções de uma montanha russa histórica. Eu escrevo uma história narrativa. Nunca revelo fatos futuros ou finais enquanto narro, pois quero que os leitores não tenham uma ideia antecipada do que acontecerá a seguir tal como aqueles que viveram os fatos que descrevi. Se não estiverem familiarizados com a história antiga, vivenciarão os momentos como eles aconteceram. Algumas histórias nas fontes antigas têm um contorno suspeitamente fictício, ou pelo menos é o que dizem acadêmicos exigentes. O encontro de Solon com o rei Creso da Lídea é um bom exemplo disso. Nem sempre podemos dizer, a essa distância, se são verdadeiras ou falsas, como mitos e lendas. No entanto, são boas histórias, e mesmo que algumas delas tenham sido edulcoradas, dão uma boa ideia de como os gregos se viam. Isso, reconto-as animadamente. Faço o melhor possível para esboçar o registro ateniense nos campos da filosofia e das artes, mas aqui cabe apenas um esboço. Hésquilo, Sófocles e Eurípides são representados obras-primas, incluindo Orestia, Antígona e as Mulheres de Troia, e as ideias de Platão e Aristóteles são apenas esboçadas. Lisistrata fala Aristófanes. E espero ter feito o bastante para dar ideia de sua grandeza. Historiadores antigos variam muito em qualidade, com parte do século V sendo muito mais bem coberto do que o IV. O trabalho de muitos escritores foi total ou parcialmente perdido graças à corrosiva passagem do tempo. Tucídides é o maior historiador de todos os tempos. Na verdade, ele é tão bom que ficamos presos à sua versão dos fatos. Os autores menores desistem, oferecem alguns dados para o acadêmico moderno e permitem correções e novas interpretações. O que Tucídides não escreveu torna-se um espaço vazio que, em geral, não conseguimos preencher. E o que ele escreveu é praticamente irrefutável. Há tópicos em que mesmo os melhores cronistas, como Tucídides, não tocam, exceto tangencialmente. Exemplo, economia e vida social. Também sabemos muito mais sobre Atenas do que sobre qualquer outra das muitas cidades-estados e suas colônias mediterrâneas que compunham a Grécia Antiga. De uma forma ou de outra, temos menos a dizer do que gostaríamos sobre fatos mais amplos. Existem muitos assuntos sobre os quais os especialistas de hoje discordam. Em geral, toco em seus debates apenas nas notas finais e deixo a narrativa principal livre da controvérsia acadêmica. Como devo escrever os nomes de pessoas e lugares? Na Europa Ocidental, fomos apresentados pela primeira vez à literatura e à história da Grécia Antiga meio dos romanos e da sua língua, o latim. A convenção foi estabelecida usando a ortografia latina para nomes próprios helênicos. Foi somente no Renascimento que a maioria dos europeus entrou em contato direto com o grego como língua. Mas a prática já estava arragada demais para ser alterada. Assim, a maioria fala de Aquiles e não Achileus, Alcibiades e não Alquibiades, Platão e não Platão. Decide manter essas formas romanas causa de sua familiaridade. Os leitores ficariam intrigados e assustados com uma transliteração estritamente precisa do alfabeto grego para o europeu. Alguns termos técnicos esotéricos são isentos dessa regra. Também alguns nomes muito famosos têm versões anglicizadas que a maioria usa e eu prefiro. Exemplo, Atenas-Atenai ou Atenai, Corinto-Acorintus ou Quarintus, e Esparta-Asparte. Eu tomo emprestado as versões greco-latinas de nomes estrangeiros e principalmente persas. Então me refiro a Astierges, o rei da média, em vez de Xtumeu. Lugares menos conhecidos do mundo grego assumem sua forma original. Em suma, toda regra tem uma exceção, e eu sigo e meu gosto. Em nomes próprios que terminam com I, o I é pronunciado como dois. E naqueles que terminam com ES, como ES, seria como IS. É difícil ser preciso quanto ao valor do dinheiro, porque o valor relativo dos diferentes produtos varia de tempos em tempos e de economia para economia. As principais unidades da moeda ateniense eram, seis óbulos igual um dracma sem dracmas igual um mina sessenta minas igual um talento. Uma dracma era pago um soldado a pé ou um trabalhador qualificado no século V e IV. A partir de 425 a.C., um jurado recebia do Estado um subsídio diário de meia dracma ou três óbulos, apenas o suficiente para manter uma família de três pessoas num nível básico de subsistência. Portanto, o pagamento era adequado e não extravagante. Um talento era uma unidade de peso e equivalia a 26 quilos. Também significava o valor monetário de 26 quilos de prata. Os 200 remadores que tripulavam o matrireme durante a guerra do Peloponeso recebiam um talento um mês de trabalho. Um óbulo era uma pequena moeda de prata. Ela era colocada na boca de um homem morto para que tivesse meios de pagar o barqueiro Caronte para atravessar do rio Aquironte até o submundo. O mito termo antes de Cristo ou depois de Cristo junto com as datas, exceto nos raros casos em que poderia haver mal entendidos. Em muitos aspectos podemos reconhecer o povo de Atenas. Isso não é uma grande surpresa. Pois foram pioneiros em diversos dos campos atuais de conhecimento. Mas, de várias maneiras, habitaram um universo moral e tecnológico diferente. Se eu lemer a conhecer a si mesmo, simplesmente, eles não teriam compreendido o pedido cristão de amar o próximo como a si mesmo. Se eu ajudar a preencher a lacuna entre nós e nossos antepassados helênicos e transmitir um pouco do meu entusiasmo pelos fundadores de nossa civilização, ficarei muito satisfeito. Introdução O jovem rei da estrangeira e incivilizada Macedônia obrigou a grande cidade de Atenas a se submeter e escravizou toda a Élade, junto com sua briguenta horda de cidades e estados. Isso não aconteceu porque ele não gostasse dos gregos. Longe disso, ele admirava profundamente suas conquistas militares e culturais. De fato, ele desejava ser aceito como membro do clube helênico. Era Alexandre, o grande, filho de Filipe, e isso aconteceu em 334. Mas qual era a natureza do grego e como alguém se apoderou dele? A maneira mais simples de responder a pergunta era estudar e digerir o poema épico e lida. Situado num passado remoto, falava sobre o cerco de 10 anos da Troia, uma cidade na Freija, um exército grego. Todos os atenienses aprendiam sobre heróis como Aquiles e Agamemnon, Heitor e Ulisses, que lutaram na guerra, e faziam o possível para imitá-los. Suas ações incorporaram o estado grego de ser. Alexandre se apresentou como o novo Aquiles, como o mais valente de todos os helenos. Ele leu a Elíada pela primeira vez quando era criança, e isso guiou sua vida. Levou uma cópia consigo em suas viagens e, quando lhe apresentaram uma caixa ricamente ornada que pertencera ao grande rei persa, perguntou a seus amigos que objeto precioso deveria guardar dentro dela. Deram todos os tipos de sugestões, mas Alexandre respondeu, com firmeza, que depositaria ali seu exemplar da Elíada para resguardá-lo pelo esplendor. Os helenos teriam rido das pretensões do arrogante rei, mas estavam ligados tão profundamente quanto Alexandre ao mundo que Homero havia conjurado. Foi ali que descobriram suas atitudes morais, pessoais, sociais e políticas. Na verdade, era um mundo perdido, mesmo quando a Elíada foi escrita em algum momento no fim do século VIII. O poema era um texto longo, mas inspirado nas composições decoradas, ditas ou cantadas em ocasiões sociais importantes. Homero pode ter existido ou não, não sabemos. Pode ter sido um homem, um grupo de pessoas ou até mesmo uma mulher. Mas qualquer um que leia o poema se sentirá diante de uma mente controladora, não importa qual seja seu nome ou natureza. A guerra de Troia aconteceu mesmo, nós não sabemos. Mas, se a guerra ou algo parecido com ela de fato aconteceu, pode ter sido no fim de 2001 a.C. Isso marcou o ápice da civilização da Idade do Bronze que dominou a Grécia e o Mediterrâneo Oriental. Ela é chamada de Micênica a partir de sua principal cidade, Micenas, na região nordeste do Peloponeso. Seus reis e guerreiros navegaram pelo mar Egeu e saquearam Troia. Poucos anos depois dessa vitória, misteriosos invasores puseram um fim violento à civilização micênica. Não sabemos quem eles eram, mas inauguraram uma mal compreendida, que os estudiosos modernos chamam de Idade das Trevas. Seguiram-se séculos de colapso econômico e social. Isso quer dizer que Homero evocava um modo de vida apenas vagamente lembrado. A Ilíada e a Odisseia são ficções, mas, em um sentido crucial, incorporam uma verdade histórica essencial, na medida em que mostraram a muitas gerações de gregos quem eles eram e os valores pelos quais deveriam viver. Homero exerceu uma autoridade quase bíblica. Aqui, em resumo, está a história que lhe conta. O cerco de Troia durou uma década, mas os fatos na Ilíada cobrem um período de apenas 54 dias no nono ano, e a maior parte da ação ocorre durante quatro dias inteiros. Esse recorte, contudo, capta tanto a glória quanto a tragédia da chacina que parece não ter fim. A guerra em Homero é, em essência, uma sucessão de duelos entre príncipes e reis. Eles andam em carruagens e atiram lanças contra seus oponentes. As pessoas comuns circulam no fundo. Aquiles, um guerreiro belo, altivo e invencível, ocupa o cerne da história. Ele é, de longe, o melhor soldado entre os gregos, mas tem um temperamento terrível. Ele disputa com seu comandante-chefe, o rei Agamemnon de Micenas, duas lindas moças. A primeira é Criseida, filha de um sacerdote de Apolo, Deus com a aparência de um adolescente eternamente belo. Capturada pelos gregos durante um ataque, é doada como espólio humano Agamemnon. Seu pai reclama com o Deus e implora uma reparação. Então uma peste atinge a força expedicionária. Os soldados estão amontoados em cabanas em uma praia não muito longe da cidade de Troia, poucos quilômetros para dentro do continente. Suas embarcações estão estacionadas na areia ao lado deles. Muitos morrem. Um adivinho anuncia que a epidemia é a punição do Deus pela captura de Criseida e aconselha que ela seja devolvida ao pai imediatamente. O mundo helênico era muito diferente do nosso. Os homens e as mulheres de Homero vivem simultaneamente no que poderiam ser chamados de universos paralelos. Em um deles, as coisas são como parecem. Uma praga é uma praga. No outro, os deuses estão no comando. Nessa ocasião, Apolo desce em fúria ao acampamento. Suas flechas tiram sobre seu tremor. Ele disse como o anoitecer, diz o poeta. Sentou-se em frente aos navios e atirou uma flecha, que vibrou de forma terrível de seu arco de prata. Atacou as mulas e os cães ágeis. Então apontou as flechas afiadas para os homens e atacou repetidamente. Dia e noite, incêndios incontáveis consumiram os mortos. Assim, uma via de percepção fato conta com uma explicação racional, e, outra, tem uma razão sobrenatural. Os gregos acreditavam que ambas eram verdadeiras ao mesmo tempo. As principais divindades do panteão helênico são uma família de imortais antropomórficos. Vivem em um palácio no alto do Monte Olimpo, ao norte da Grécia. Gostam de brincadeiras e troças, e sua risada é insaciável e cua em volta das montanhas. Seus amores e ódios formam um novelão divertido, mas, como vimos, eles não são nem um pouco engraçados quando voltam sua atenção aos seres humanos. O chefe da família é Zeus, o trovejador e o ajuntador de nuvens, e um marido controlado é sua mulher. Sua esposa, Hera, está sempre conspirando para obstruir seus planos. Depois há a guerreira Atena, protetora de Atenas. Ela é a deusa da sabedoria e patrona das artes e ofícios. Considera seu pai um obstinado e velho pecador, sempre interferindo em meus planos. Ambas as deusas detestam os troianos e trabalham incansavelmente sua queda. Isso porque elas e a deusa do amor, a Freiodite, haviam competido, há muito tempo, causa de uma maçã de ouro que deveria ser dada a mais bela das três. Um jovem príncipe troiano, Pares, foi o juiz, e deu o prêmio a Freiodite. Ela lhe havia prometido o amor da mulher mais bonita do mundo caso ele a escolhesse. A mulher chama-se Helena e, azar dos azares, já está prometida a outro. É a esposa do rei Menelao de Esparta, no sul da Grécia. Pares de faz uma visita, e eles fogem para a Troia. É essa ofensa que desencadeia a guerra. Esses deuses não são modelos de virtude e não esperam virtudes imutáveis de seus adoradores. Em vez disso, cada um deles representa emoções, princípios ou habilidades que refletem e ampliam as qualidades dos seres humanos. Os gregos eram profundamente religiosos. Não tanto para aprender as regras da moralidade, mas para manter o lado bom dos deuses e descobrir suas intenções. Eles conseguiam isso sacrificando animais em sua honra e lendo suas entranhas e consultando adivinhos, livros proféticos e oráculos antes de tomar qualquer decisão importante. Realizavam festivais e cerimônias em homenagem aos deuses. Salpicavam o campo com templos, santuários, bosques e cavernas sagradas em homenagem a uma divindade ou outra. Não se incomodavam com o dogma teológico. Religião era mais um rito do que uma crença. Agamemnon convoca uma assembleia geral do exército e de seus comunarcas e príncipes. Concorda em devolver Criseida ao pai, e Apolo para de atirar. A peste termina. O rei, então, comete um erro grave. Para compensar a perda, confisca Briseida, outra bela prisioneira, que fora destinada à Aquiles. Enfurecido, o guerreiro se afasta da guerra e fica de mau humor em sua tenda. Ele medita sobre sua sina. No seu nascimento, o destino deu-lhe a chance de uma vida curta, engloriosa em campo de batalha, ou uma vida longa, mas sem qualquer distinção em seu lar. Não havia escolha. Desde seu nascimento, sua mãe, uma deusa do mar chamada Tétis, tentou todos os truques para salvá-lo de uma morte prematura. Quando Aquiles era criança, ela vestiu-o com roupas femininas e criou entre as meninas. Mas a inesperada gravidez de uma companheira revelou o verdadeiro gênero do rapaz. Como a maioria dos gregos, o adulto Aquiles reconhece a brevidade da vida e, embora acredite que a morte não seja o fim, tem poucas esperanças de felicidade no submundo, onde os espíritos dos seres humanos passam uma eternidade indefinida e fútil. Em sua longa jornada de volta para casa após o fim da guerra, o astuto Odisseu recebe o raro privilégio de visitar o submundo ainda vivo. Encontra o fantasma de Aquiles, que está tão zangado quanto costumava estar à luz do sol. Ele reclama da vida após a morte. Põe-me na terra outra vez. E eu preferiria ser um servo na casa de um sem terra, que tivesse pouco para viver. A rei de todos esses homens mortos que viveram. Mas basta. Alguns anos antes, enquanto Aquiles ainda vivo senta-se ocioso na praia em frente à Troia, ele sabe o que está reservado para si. Ele é muito competitivo. Uma característica que compartilha com as futuras gerações de gregos que serão tão controvertidos quanto. Homero expressa a atitude geral de maneira concisa. Quando põe estas palavras na boca de um guerreiro. Deixe que seu lema seja. Eu conduzo. Esforce-se para ser o melhor. Enquanto, contudo, Aquiles deixa sua agressividade calar. Os troianos, liderados pelo príncipe Heitor, o filho mais velho do rei de Troia e um lutador à altura de Aquiles, começam a ganhar a vantagem nas batalhas na planície entre a cidade e o mar. Os gregos constroem um grande muro defensivo para proteger seus navios e o acampamento na praia. Homero descreve os combates sangrentos em detalhe. Com isso ele consegue dois efeitos simultâneos e contraditórios. A guerra é gloriosa e, ao mesmo tempo, terrível. Um feroz guerreiro grego chamado Ajax corre solto. Homero, que tem um talento maravilhoso para comparar os altos feitos de reis e príncipes com as baixas experiências da vida cotidiana, compara a Ajax on Asno que consegue extrair o melhor dos rapazes sob seu comando, transforma a batalha em uma plantação e serve-se à vontade da sua colheita. Acrescenta que o animal não dá atenção às pauladas que leva nas costas, até ter se alimentado bastante. Em outra imagem reveladora, a deusa Atena coloca no peito do rei Manela a ousadia de uma mosca, que aprecia tanto o sangue humano, que volta a atacar, mesmo sendo enxotada com frequência pela mão do homem. Mas para todo vencedor de uma guerra a um perdedor. O poeta dá a cada um dos inúmeros mortos um epitáfio tocante. Em um dos muitos assassinatos, um arqueiro dispara uma flecha no peito de um jovem troiano. Fazendo uma analogia perfeita e comovente, Homero escreve, puxada pelo peso de seu capacete, a cabeça de Gorgition cai para o lado, como a corola pendente de uma papoula, carregada de sementes e das chuvas da primavera. Zeus senta-se no topo de uma montanha próxima, trovejando de modo sinistro e soltando relâmpagos, enquanto analisa a cena. Não afasta seus olhos brilhantes da luta em nenhum minuto. Tudo parece ir tão mal para os gregos que Patroclo, um melhor amigo de Aquiles, implora para que ele se junte à luta. Aquiles, relutante, concorda e empresta a Patroclo sua famosa armadura. Há algo quase psicopático na natureza de Aquiles. Conversando com o amigo, imaginam sozinhos, vivos e triunfantes sobre o mundo todo. Quão feliz eu me sentiria se não restasse nenhum troiano com vida. Nenhum, nem nenhum grego. E se nós dois sobrevivêssemos ao massacre, quão feliz eu me sentiria ao tirar o santo diadema das torres de Troia sozinho. Quando Patroclo entra na batalha, todos o confundem com Aquiles, causa da armadura. Mata muitos inimigos, mas não sabe quando deve parar. Depara-se com Heitor, um lutador melhor do que ele, que o mata e arranca-lhe a armadura de Aquiles. Depois de uma luta feroz, os gregos resgatam seu corpo. Aquiles está devastado. Os heróis em Homero expressam seus sentimentos, e ele não para de chorar. À noite, sonha com o Patroclo e estende os braços para abraçá-lo. Em vão, a visão desapareceu como uma nuvem de fumaça e começou a tagarelar no subsolo. Aquiles saltou de espanto. Bateu as mãos e, desolado, gritou, então, é verdade que algo de nós sobrevive. Mas sem inteligência, apenas o fantasma e a aparência de um homem, determinado a se vingar. Aquiles disputa com Agamemnon e sai, mais uma vez, para lutar contra os troianos. Persegue Heitor, que se é covarde e foge. Fim. Troiano para, sem fôlego, e enfrenta seu inimigo implacável. Os deuses assistem em silêncio. Zeus confessa seu carinho Heitor e pede aos outros que concordem em poupar sua vida. O que está falando? Diz Atena num rompante, acrescentando que o destino dele já estava traçado havia muito tempo. Faça o que quiser. Só não espere que todos o aplaudamos. Zeus cede em sua opinião. Aquiles mata Heitor. Então o traje a seu corpo, que pretende jogar aos cães. Mas um enterro apropriado é um passaporte essencial para o submundo e, após as derrotas militares, os gregos sempre negociavam os direitos do funeral de seus mortos. Zeus insistia na dignidade para o morto. Envia uma mensagem ao brutal vencedor. Heitor deve receber seus rituais funérios completos. O velho rei de Troia, Priamo, atravessa secretamente a planície abatida pelo vento e se apresenta a Aquiles, a quem oferece ricos presentes. Pela primeira vez o guerreiro grego se comporta de forma nobre. Reconhece que a dor de Priamo seu filho tem a mesma profundidade e o mesmo caráter que o amor de seu próprio pai e a de si mesmo, uma vez que ele também não voltará para casa para ser enterrado. Os dois homens enlutados sejam juntos. Isso é importante, pois significa que Aquiles reconheceu Priamo como um convidado, um relacionamento sagrado selado com presentes. Em troca daqueles que trouxera, o rei recebe o corpo de Heitor. Eles choram juntos e compartilham o luto. Aquiles diz, nós, os homens, somos seres miseráveis. E os deuses, que não têm preocupações, teceram a tristeza no cerne de nossa vida. Junto com suas rivalidades cruéis, Seu egoísmo radiantemente sociopata, os gregos compreendem muito bem a tragédia da condição humana. A vida é efêmera e cheia de dor. Homero escreve, em outra parte, linhas reconhecidamente famosas. Homens ao longo de suas gerações são como folhas das árvores. O vento sopra e as folhas que nasceram durante o ano espalham-se no chão. Mas as árvores abrem seus brotos frescos quando chega a primavera. Da mesma forma, uma geração floresce, Enquanto outra afinda. Depois de uma noite de sono, Priamo e Aquiles partem e seguem seus caminhos. Ambos sabem o que o destino reserva para eles. O rei enterra seu filho. Aqui Eliada chega ao fim. Mas o que foi previsto acontece. Logo Aquiles é morto pela flecha lançada pelo arco de Pares. Ele não vive para assistir à queda de Troia, Provocada mais pela astúcia do que pela coragem. Os gregos fingem abandonar o cerco e partir. Deixam para trás um enorme cavalo de madeira. Como uma oferenda aos deuses. Os tolos troianos arrastam-no para dentro dos muros da cidade e celebram o fim da guerra. Mas, claro, o cavalo contém uma tropa de homens armados. No meio da noite, eles emergem e deixam o exército grego entrar na cidade. Troia cai e é destruída. Priamo é abatido pelo filho de Aquiles. Helena volta para Esparta. Homero sugere que a guerra de Troia conquistou pouco. Muitos bravos homens morreram. E a família de deidades do Olimpo passa a cuidar de outros assuntos. Divindades que se opuseram durante a disputa. O deus do mar Poseidon e Apolo. Decidem destruir o grande muro de defesa que os gregos erguaram em volta de seus navios. Fora construído sem o consentimento do céu. Agora que Troia acabou e os melhores troianos estavam mortos e muitos gregos também. Embora alguns tenham restado, tudo o que ficou foi essa fortificação maciça. Os deuses atiram contra elas águas de todos os rios da região. Zeus, o deus do céu, ajuda a fazê-lo chover sem parar. Depois de nove dias, o muro e suas fundações foram levados para o mar. Poseidon, em seguida, cobre a larga praia com areia novamente e devolve os rios aos seus antigos cursos. É como se nada tivesse acontecido naquele litoral manchado de sangue. Helena teria valido a ponto de interrogação. Heitor, Aquiles e todos os outros tinham realmente morrido pelo quê? Para a maioria dos gregos, a resposta era óbvia. Qualquer que fossem seus motivos ostensivos e sem sentido, os atos de bravura conferiam glória a eles mesmos. Nenhuma outra justificativa era necessária. No submundo, o valor não produzia benefícios de ordem prática. A virtude era seu próprio prêmio, assim dizer. Então, agora, através das névoas do tempo, vemos o contorno dos gregos. O próprio fato de uma expedição percorrer uma longa distância à água é a prova da importância da navegação para um povo que habita uma terra rochosa com poucas estradas. Os helenos compartilhavam uma linguagem, com deuses e dialetos mutuamente inteligíveis. Acreditavam profundamente na honra ou no status pessoal. Estavam comprometidos com a justiça e o estado de direito. Viam a crueldade e o desperdício da guerra, mas celebraram a bravura. Reconheciam o mal causado pela precipitação, mas sentiam, ao mesmo tempo, algo esplêndido nisso. Não podemos chamar uma sociedade liderada a governantes impulsivos como Agaminon ou Aquiles de Democrática. Mas estes não eram déspotas. Tinham de consultar a opinião pública e convocavam reuniões regulares para aconselhá-los sobre questões importantes. Uma tradição mantida nos séculos posteriores. Eram religiosos sem doutrina. Sua família de imprevisíveis deidades sentia as mesmas paixões humanas como eles. O que vemos como mitos e lendas eram reais para os gregos. Seus deuses de fato existiam, e os heróis de um passado remoto eram considerados figuras históricas. Não havia um código sagrado para os mortais. Só podiam controlar os deuses do Olimpo o meio de orações e sacrifícios. Havia um limite, no entanto, para o que poderia ser feito. Pois o curso da vida tanto de homens quanto de mulheres havia sido predestinado pelas moiras, três velhas anciãs que teciam o futuro com os fios da vida humana. A busca competitiva pela excelência era um atributo essencial para um bom homem. Mas, como mostra Homero, essa rivalidade disputada tinha seu lado obscuro e, nos séculos seguintes, refletiu-se em discussões nefastas que desequilibraram as diversas cidades e estados independentes que compunham a Elad. Os gregos faziam questão de discordar de seus vizinhos, hábito que os conduziu à sua queda. Apesar do rio de sangue derramado nas páginas da Ilíada, a atmosfera subjacente é otimista. Isso se deve em parte ao bom humor de Homero. Como veremos, a comédia e o riso insuflam a cultura terniense, se não a grega. Além disso, na Ilíada, objetos feitos pelo homem, navios, ferramentas ou móveis, são sempre bem feitos. Ao chamar pelo nome um de seus personagens, Homero gosta de adicionar uma frease descritiva ou um adjetivo. Então, Páris é divino, mesmo quando é covarde. Esses epítetos descrevem o verdadeiro caráter do homem, especialmente quando não está à sua altura. Se os helenos se uniam em torno de algo, era a inimizade permanente entre eles e os sucessores de Troia. Volta de meados do século VI, esses foram os grandes reis que fundaram e mantiveram o Império Persa, estendendo-se, em seu ápice, de Egito e Anatólia até a freionteira da Índia. Esses orientais decadentes, como os consideravam, eram os bichos papões do mundo helênico. Resumindo, a Grécia não era um lugar, como é hoje o estado-nação nos Balcãs, mas uma ideia. E onde quer que vivesse, o grego era alguém que falava a mesma língua dos outros gregos, trasse que sabia bem o seu Homero. Embora o grande filósofo Aristóteles o tenha ensinado sobre o pensamento mais atual sobre o mundo, Alexandre, o grande, sentia-se um atrasado. Era um guerreiro mérico, um Aquiles de tempos posteriores, um homem de ação e não um intelectual. É irônico que esse amante de todas as coisas gregas tenha levado a um fim violento as liberdades da civilização que tanto admirava e tem interrompido o grande experimento democrático do qual a cidade de Atenas foi a pioneira. É a extraordinária história desse experimento que é contada nas páginas seguintes. Antes de tudo, devemos conhecer as três principais potências do Mediterrâneo Oriental, a própria Atenas, Esparta e o Império da Pérsia, pois foi o entrelaçamento de suas rivalidades e seus valores opostos que levou, uma após a outra, aos seus triunfos, e à sua ruína. Os três companheiros herói nacional à geografia de sua terra natal ajudou a moldar o caráter coletivo dos antigos atenienses e todas as outras comunidades esporádicas que compartilhavam a península grega. Montanhas nuas e rochosas são entremeadas com inúmeras pequenas planícies férteis. Mas a maior parte do solo é seca e coberta de pedras e mais adequada para olivais do que para campos de trigo. As viagens terra entre os esparços centros urbanos eram difíceis. Atenas era a principal cidade de Ática, uma extensão de terra triangular com cerca de 2.330 km². Essa planície é cheia de montes e cercada de montanhas dois lados e, em um terceiro, pelo mar. O Monte Metos era famoso pelo seu mel, e o Monte Pentélico, pelo seu mármore cor de mel, extraído para a construção de seus templos sagrados. Encontraram e extraíram ricos depósitos de chumbo e prata em laurium, que ficava no sudeste. Os verões são quentes e secos, e fortes tempestades marcam o outono. A pobreza da terra da Grécia gerou três consequências. Criou um individualismo forte, uma recusa impertinente em concordar com aqueles que viviam do outro lado das montanhas. Havia muitos pequenos estados, e Atenas estava entre os maiores. Incapazes de alimentar uma população crescente, os atenienses se tornaram marinheiros, embora navegar fosse perigoso nos ventos de inverno. Volta do século VIII, uniram-se a outros pequenos estados gregos para exportar o excesso de população para novos assentamentos em torno do litoral mediterrâneo e importar os grãos do Mar Negro e de outros lugares em quantidades cada vez maiores. O Cidadela de Atenas era a Acrópole, ou Cidade Alta, um local praticamente inexpugnável, a 120 metros do nível do mar. Há sinais de ocupação humana que remontam a 5 mil antes de Cristo, mas sabemos pouco sobre o local durante a época dos monarcas micênios. Os atenienses afirmavam pertencer a um grupo étnico chamado Jônio, que sempre viveu na Grécia. Não muito depois da tradicional data da queda de Troia, no fim do segundo milênio, outro grupo, o Dório, que falava grego, mas tinha seus próprios costumes culturais e dialeto, veio do norte e se estabeleceu na Grécia. Sob a pressão desses recém-chegados, alguns Jônios emigraram para a Ásia Menor, onde se estabeleceram e prosperaram. Atenas defende ser a terra mais antiga de Jônia e sentia-se, de certa forma, responsável seus parentes que viviam no exterior. Não podemos dizer hoje quais dessas crenças são verdadeiras. Assim não temos escolha se não abrir nossa narrativa com uma ficção instrutiva no lugar de fatos que não podemos provar. O futuro de Atenas foi determinado uma deusa, Palas Atena, e um rei chamado Teseu, cujo caráter lendário expressa, para o bem ou para o mal, a identidade ateniense. Também se recomendava não cruzar o caminho de Atena. Ela emanou o poder já a partir do momento do seu nascimento. Seu pai, Zeus, teve relações sexuais com Métis, a personificação divina da sabedoria, mas depois mudou de comportamento. Com medo que seu filho fosse mais inteligente do que ele, abriu a boca e engoliu Métis. Nove meses depois, sentiu um furor traço literalmente, uma enxaqueca de rachar. Ordenou a seu filho Hefesto, Deus da forja em metal, que golpeasse sua cabeça com um machado, esperando aliviar a dor. O divino ferreiro obedeceu, e de dentro da rachadura em seu cráneo saltou Atena, em sua forma adulta e totalmente armada. Ela era uma virgem eterna e uma meninota. Como deusa da guerra, conseguia vencer em combate seu meio irmão Ares, senhor das batalhas, que se deleitava em matar homens e saquear cidades. No entanto, Atena não tinha nenhum prazer em lutar. Preferia resolver disputas meio de debates e mediações. Ela patrocinava os ofícios e a confecção de roupas. É única entre os olímpicos a ter uma cidade em sua homenagem. Considerava Atena sua. Após uma discussão com Poseidon, deus do mar e irmão de Zeus, como sinal de posse, ele espetou o tridente na acrópole, e da rocha brotou uma fonte de água salgada. Mais tarde, Atena demonstrou sua posse de uma forma mais pacífica, plantando a primeira oliveira ao lado da fonte. Um Poseidon furioso a desafiou para um duelo, mas Zeus fez questão de que houvesse uma arbitragem pacífica. Uma corte de deuses do Olimpo premiou Atena. Poseidon, ressentido, enviou um maremoto para inundar a Ática. Então ela passou a morar na cidade, mantendo-a sob vigília constante. Desde a antiguidade, os Atenienses recebem a deusa de braços abertos. Ela foi a mãe adotiva de um dos primeiros reis, o semidivino Erecteu. No século VIII, Homero celebrou os Atenienses, de sua esplêndida cidadela, no reino do magnânimo Erecteu, um filho da freio Tífera Terra, criado Atena, filha de Zeus, e colocada ela em seu rico santuário, onde touros e carneiros são oferecidos a ele, todos os anos. No devido tempo, jovens Atenienses. Os Atenienses aprenderam com sua deusa que a força militar era um braço valioso da política, mas que deveria ser equilibrado metis. A sabedoria, ou, em seu sentido mais prático, o talento e a inteligência. Egeu, lendário rei de Atenas da era micênica, não tinha filhos, mas, em suas viagens, passou uma noite com uma atraente princesa. Ele suspeitou, ou talvez apenas quisesse, que ela tivesse engravidado. Então, escondeu uma espada e um par de sandálias sobre uma pedra. Antes de sair, disse a mulher que, se ela desse à luz um filho, depois que ele crescesse, deveria mostrar-lhe onde estavam e pedir que os levasse a Atenas. Um bebê nasceu no devido tempo, e ela o chamou Teseu. Quando se tornou um jovem, sua mãe lhe contou sobre os objetos, passando-lhe a mensagem de Egeu. Ele fez o que lhe foi dito e ergueu a rocha com facilidade. Recusou-se a levar o barco para Atenas, embora fosse o meio mais seguro de viajar. Em vez disso, procurando a aventura, partiu terra até Atenas. No caminho, buscou e destruiu vários opositores perigosos. O primeiro deles carregava um grande bastão, que Teseu passou depois a levar consigo, como Heracles, a quem admirava, sempre usando a pele de um leão que havia matado. Depois veio Sinis, o arqueiro, que amarrava os viajantes a dois pinheiros que havia corvado até o chão. Ele então o soltava, estraçalhando as vítimas. Sentindo-se excitado, Teseu perseguiu a linda filhinha de Sinis, que, com razão, decidiu fugir. Plutarco narra que ele procurou a toda parte, mas ela havia desaparecido em um lugar coberto de arbustos, juncos e aspargos selvagens. A menina, em sua inocência infantil, implorava as plantas que a escondessem, prometendo que, se elas a salvassem, nunca as pisaria nem as queimaria. Teseu a chamou e jurou que não iria machucá-la, que a trataria com respeito. Então, ela saiu do esconderijo. Quando a pegou, levou-a para sua cama. Depois que ela lhe deu um filho, casou-a com um homem qualquer. Toda a vida Teseu foi um predador sexual. Depois dessa diversão, retomou seus trabalhos de Hercules. Em seguida, estava, em sua lista, a terrível porca Cromion. Alguns dizem que não era uma porca, mas uma assassina depravada e apelidada de porca devido à sua vida e seus hábitos. De qualquer forma, Teseu a matou. Então despachou o ladrão e Ciro. Seu modo os operandi era estender os pés para os transeuntes num caminho estreito e no penhasco e insistir que os lavassem. Enquanto faziam isso, jogava-os no mar. De outros desafiantes, o mais assustador foi Procrusto, que forçava os viajantes a se deitarem em sua cama de ferro. Se fossem muito altos, cortava-lhes as pernas e, se fossem muito baixos, esticava-os até ficarem do tamanho certo. Finalmente Teseu chegou a Atenas. Era um desconhecido. Sua túnica era estranhamente longa e tocava o chão. Seu cabelo era trançado e, de acordo com um antigo comentarista, Belo, passou um canteiro de obras do templo e os construtores caçoaram dele. O que? Eles zombavam. Uma moça casadora fazia passeando sozinha. Teseu não respondeu, mas retirou os bois da carroça e jogou-os em cima do telhado do templo. Ele não tolerava os tolos. Estranhos na Grécia Antiga eram normalmente recebidos com hospitalidade. E o rei ofereceu a Teseu uma ceia em seu palácio na Acrópole. Sua esposa, a célebre feiticeira Medeia, que retornara do Mar Negro com os Argonautas, sabia quem ele era. Com medo de perder sua posição com a chegada de um filho, convenceu o idoso e enfermejou a envenenar esse convidado estrangeiro potencialmente problemático durante o jantar. Sua vez, o jovem preferia revelar sua identidade ao pai com bastante tato. Quando a carne foi servida, sacou a espada como se fosse cortar um pedaço, esperando que o rei a reconhecesse. Ege ouviu a arma e imediatamente reconheceu que ele era seu filho. Podemos supor que a comida tenha sido retirada. Após derrotar alguns concorrentes à sucessão do trono, Teseu tornou-se o herdeiro presuntivo. Medeia deixou a cidade. Não muito tempo depois, coletores de tributos humanos chegaram de Creta. A maior das ilhas gregas era o centro de uma grande civilização marítima que floresceu a partir de 2700 ao século XV. Os arqueólogos modernos chamaram-na de Minoenca a causa de Minos, o mítico rei de Creta. Seu filho morreu de forma misteriosa e violenta durante uma visita a Atenas, possivelmente nas mãos de Egeu. Minos estava corroído de tristeza. Lutou e venceu uma guerra vingativa contra Atenas e, em compensação sua perda, exigiu que fossem entregues. A cada nove anos, sete rapazes e sete moças, escolhidos ao acaso, eram enviados a Creta e aprisionados em um labirinto, onde havia um monstro, meio homem e meio touro, chamado Minotauro. Ele era o resultado de uma relação extraconjugal entre a mulher de Minos, Paz e Fai, e um touro branco, quem se apaixonara. O monstro matava todos que fossem aprisionados ali. A opinião pública dos atenienses era crítica em relação a Teseu. Ele era o herdeiro do trono, bastardo estrangeiro, que vivia ileso, enquanto os filhos legítimos de pessoas comuns eram enviados a um destino terrível. Teseu entendeu a questão e apresentou-se para seguir junto com o grupo de jovens e destruir o Minotauro. Tendo a mente ardilosa, trocou duas moças, dois belos rapazes, suavizou suas peles com banhos quentes, mantinha-os longe do sol, fez com que se maquiassem, deu-lhes vestidos e treinou-os para caminhar de modo feminino. Das outras vezes, o navio que levava os cativos tinha uma vela negra como sinal de luto. Mas Teseu prometeu que daria ao capitão uma vela branca para ser içada na viagem de volta, como sinal de ter matado o Minotauro. Ariadne, filha de Minos, apaixonou-se Teseu e mostrou-lhe o que deveria fazer para vencer o complexo labirinto. Deu-lhe uma bola de barbante, que desenrolou enquanto entrava, para encontrar depois o caminho de volta. Como prometera, ele matou o Minotauro e cortou-lhe a cabeça. Teseu e os outros rapazes e moças fugiram de Creta. Ariadne, agora grávida, e sua irmã tinham seguido com eles, mas elas foram deixadas na ilha de Nachos. Ariadne enforcou-se de desespero. Ao se aproximarem de Ática, Teseu e o capitão do barco se esqueceram de mudar as velas. Quando Egeu viu a embarcação entrar na baía com a vela preta, suicidou-se atirando-se do alto da acrópole. Como vimos, Teseu enganava as mulheres e às vezes era violento com elas. Ele e seu melhor amigo, originário da Tessália, chamado Piritou, raptaram Helena, depois conhecida como de Troia. Ele tinha 50 anos de idade e ela era pré-adolescente. Ele dizia que queria mantê-la até ela ter idade suficiente para se casar com ele. Mas ela foi resgatada, e o plano falhou. Teseu entrou em guerra contra as Amazonas, uma raça de mulheres agressivas que odiava os homens. A rainha, Hipólita, foi ludibriada a embarcar no navio de Teseu. Ele a levou de volta a Atenas, onde se casou com ela. No entanto, logo a deixou de lado ao preferir a jovem irmã de Ariadne, Fedra. Piritou teve a não muito brilhante ideia de descer ao submundo e raptar a rainha dos mortos, Perséfone. Ele levou Teseu junto, e os dois vagaram pelos sopés do Tártaro, um profundo abismo onde os maus são torturados toda a eternidade. Eles foram presos e levados para o castigo eterno das fúrias, antigas deuses da vingança, que tinham cobras em seus cabelos e chicotes nas mãos. Ambos foram colocados na cadeira do esquecimento e amarrados firmemente com serpentes, e lá deveriam viver para sempre. Um lance de sorte, Hércules passou ali. Ele tinha de realizar seu último trabalho, capturar Cérbero, o cão de três cabeças que guardava a entrada do inferno. Ele convenceu Perséfone a perdoar Teseu, que foi devolvido à superfície. Seu companheiro, no entanto, continuou preso e, pelo que se sabe, está sofrendo até hoje, em seu retorno em Atenas. A atmosfera familiar no palácio da Acrópole ficou tensa quando Fedra passou a sentir uma paixão incestuosa em Hipólito, filho de Teseu com Hipólita. Ele, hein, rejeitou sua sedução. As falsas acusações de Fedra enfureceram o rei, provocando a morte de seu filho nas mãos do deus do mar, Poseidon. Fedra, então, se matou devido à culpa. Os atenienses tinham certeza de que Teseu era uma figura histórica. Uma galera de trinta remos, referida como o navio com que teria ele voltado de Creta, foi preservado e ainda estava em exibição pública no século IV. Suas antigas tábuas de madeira foram substituídas madeiras novas à medida que apodreciam. Isso rendeu aos filósofos uma questão para seus alunos. Quando todas as madeiras tivessem sido trocadas, o navio seria o mesmo ou outro. De fato, é claro, Teseu é um personagem fictício e provavelmente se originou como uma divindade local no norte de Ática. No entanto, havia um aspecto de sua conquista que realmente aconteceu. Mesmo que a data seja desconhecida e o crédito pessoal deva ser dado a outro líder cujo nome se perdeu, foi o primeiro passo que levou Atenas a se tornar grande. Atenas, com sua cidadela quase inexpugnável, era a maior das inúmeras pequenas cidades e aldeias independentes da Ática. Plutarco relata que Teseu concebeu um plano maravilhoso e abrangente, que não era nada menos se não concentrar os habitantes de Ática em uma única área urbana. Assim, transformou-os em uma comunidade que pertencia a uma cidade. Até então, estavam dispersos. Isso era difícil reuni-los em torno de um interesse comum. Fez uma batalha vigorosa de aldeia em aldeia e conquistou o apoio dos pobres. Para as classes mais influentes, propôs que deveria ser estabelecida uma forma limitada de democracia. Todos os cidadãos deveriam estar em pé de igualdade, embora o governo e a conduta dos rituais religiosos fossem colocados nas mãos da aristocracia rural. Muitos foram residir em Atenas, deixando-a todos os dias para ir trabalhar nos campos. Esse processo foi chamado de senescismo, ou reunião em um solar. A Ática era agora uma entidade política unitária com o controle central exercido em Atenas. Em outras palavras, tornou-se uma cidade-estado ou, para usar a palavra grega, uma polis. Seu herói nacional, Teseu, permaneceu como símbolo desse desenvolvimento inovador. Reformas semelhantes ocorreram em outros lugares da Grécia, nem sempre com total sucesso. Na Beócia, exemplo, as terras que ficavam ao norte da Ática, a maior cidade de Tebas, nunca conseguiram assegurar mais do que uma federação turbulenta. Ao longo de sua história, a força sempre precisou ser usada para manter autoridades sobre as partes constituintes. Teseu foi considerado o primeiro governante do povo de Atenas. Deixou de lado seu poder real, reservando para si apenas o comando supremo na guerra e na guarda da lei. Na prática, é claro, isso significava que ele ainda estava no comando, um autocrata benevolente. O veredicto geral de Plutarco é que ele fundou uma comunidade, assim dizer, de todos os tipos e condições de cidadania. No entanto, não deixou sua democracia se tornar confusa e desordenada a multidões de imigrantes. Essas histórias sobre Teseu refletem as atitudes daqueles que as inventaram. A saber, os atenienses em busca de um mito fundador. O banditismo e a violência eram comuns no mundo clássico, e aqui temos um herói pronto e capaz de acabar com o comportamento criminoso onde o encontrasse. Além disso, seus feitos são claramente construídos segundo o modelo dos célebres trabalhos de Hércules. Tarefas aparentemente impossíveis que a força desse homem completou com facilidade. Atenas queria ter seu Hércules pessoal, um fiel defensor do estado de direito. Este Teseu ficcional se contentava em quebrá-lo quando bem lhe convinha. Descuidado, sexista e um pouco sociopata, inteligente e atraente, disposto a desprezar os deuses e capaz de punir por impertinência. Teseu era o tipo de homem que os atenienses tinham orgulho de ser. Vamos encontrar seu tipo de vez em quando à medida que avançarmos pela história da cidade. A Idade das Trevas que se seguiu ao misterioso colapso da civilização micênica durou cerca de três séculos. Monarcas como Teseu tornaram-se uma raridade e, algum tempo antes de 800, quando os gregos emergiram para a luz, Atenas tornou-se uma república governada um grupo de famílias nobres, uma aristocracia. Combativos e indisciplinados, eles eram um grupo de Teseus. Em comparação, os espartanos, que são nossos segundos protagonistas, eram conservadores e mantinham seus reis. De fato, não poderiam ter sido mais diferentes dos atenienses em quase todos os aspectos. Os dois estados se davam muito mal. Um amigo sincero da cidade de Corinto disse aos espartanos quão pouco eles tinham em comum com os atenienses. São inovadores, pensadores, astutos e rápidos em colocar seus planos em ação. Enquanto vocês gostam de se apegar ao que têm, não apresentam ideias novas e, quando agem, nunca conseguem tanto quanto deveriam. Enquanto os atenienses tinham a mente aberta e se deixavam envolver pelas mudanças, Espartas temia e resistia a elas, como veremos agora. Um estado de guerra o jovem espartano sentia-se aterrorizado, mas estava determinado. Ele não devia se deixar abater, nem seus camaradas. Tinham instruções firmes de seus treinadores oficiais de roubar onde o que pudessem. Seu único crime seria se fosse descoberto. Os outros jovens com a mesma idade haviam roubado uma raposa manse e lhe dado para cuidar. Quando os donos foram procurar o animal, o jovem segurou a raposa debaixo do manto. O animal, assustado, lutou para escapar. Começou a mordê-lo e dilacerou seus intestinos. O jovem não se moveu nem fez barulho. Para evitar que fosse descoberto. Os donos foram embora e seus amigos viram o que aconteceu. Reprovaram sua estupidez. Muito melhor deixar o animal ser encontrado do que perder a própria vida. Não, ele respondeu, embora estivesse mortalmente ferido. Melhor morrer sem ceder a dor do que salvar a vida e viver em desgraça para sempre. Essa famosa parábola servia de lição para os jovens espartanos. As origens de Esparta ou Lacedemônia, seu nome oficial, são obscurecidas antigos mitos. Os cidadãos se distinguiam entre os invasores dórios da Grécia, em oposição aos jônios nativos. No fim do século VIII, tornou-se uma das grandes cidades-estados da Grécia. Se julgássemos pelas aparências, não nos daríamos conta disso. Esparta, a capital da Lacedemônia, ficava num vale fluvial fértil no sul do Peloponeso. A terra se chamava Lacônia, e o rio, Eurotas. O Peloponeso era, como o resto da Grécia continental, rochoso e árido, com apenas alguns bolsões de terra. As montanhas ainda estavam arborizadas, mas o processo de desmatamento avançava rapidamente. A oeste, mais afastada de Esparta pela alta barreira da cordilheira de Tajeto, ficava rica e plana, aluvial e tentadora planície da Messene. Quanto à própria Esparta, dificilmente poderia ser chamada de cidade. Parecia-se muito com o que de fato era, uma reunião aleatória de quatro aldeias. Havia alguns santuários, altares e templos que não impressionavam visualmente quartéis. Havia uma espécie de cidadela, que, como um visitante descreveu, não era tão alta a ponto de ser um marco. Tucídides, o historiador aterniense, ficou impressionado com o contraste entre a posição de Esparta como uma grande potência e a aparência sombria de sua cidade principal. Observou educadamente, tinha-se uma impressão de inadequação. Além disso, incomum para um assentamento urbano em média guerras intermináveis. Esparta não possuía muralhas defensivas, fato do qual os espartanos se orgulhavam. Quando perguntaram a um rei espartano que não tinham fortificações, ele simplesmente apontou para alguns soldados e disse, Estas são nossas muralhas. Havia alguma verdade nisso, mas Esparta também era protegida a montanhas quase intransponíveis. Este era o local onde os jovens espartanos eram criados. As crianças eram consideradas propriedade do Estado e não de seus pais. Ao nascerem, uma conselho de anciãos examinava o bebê para decidir se deveria viver ou não. A vida de uma criança epiléptica, doente e com deficiência não era vantajosa para ela mesma nem para o Estado. Isso era levado até uma ravina chamada apotetai, que se traduz como lugar reservado para ocasiões especiais. A ocasião especial, para usar um eufemismo, era a exposição do bebê aos elementos e à morte. Os que tinham permissão para viver eram criados sem os panos tradicionais, deixando seus membros e o corpo se desenvolverem naturalmente. As enfermeiras lhes ensinavam a se sentir felizes, a comer toda a comida e não ter medo do escuro nem de ficar sozinhos. As birras e lágrimas eram desencorajadas. Aos sete anos, os meninos eram levados pelo Estado e divididos em companhias ou tropas. A partir dessa idade, eram treinados na arte da guerra. Seu regime de educação, ou, como era chamado, o agoje, destinava-se a fazê-los obedecer a ordens, lidar com o cansaço e vencer as batalhas. Eram ensinados a ler e escrever, mas apenas o necessário. Viviam todos juntos, como no internato na era vitoriana. Andavam descalços, tinham o cabelo curto e costumavam brincar nus. Nunca usavam túnicas e recebiam apenas um manto ano. Dormiam todos em um dormitório, em camas de campanha. Os mais velhos iam assistir às suas competições e disputas e apontavam os mais agressivos e destemidos. Quando os espartanos atingiam os doze anos, eram escolhidos como amantes entre os que tinham bom caráter. O objetivo não era sexual, mas oferecer modelos. Um oficial do Estado, o inspetor dos meninos, empregava uma equipe de homens armados com chicotes para aplicar punições. Supervisionava as companhias e nomeava comandantes para cada um entre os rapazes de vinte e poucos anos. Mandavam os meninos mais velhos para buscar e carregar coisas, como lenha e comida. A ideia era, como o menino da raposa, roubar todas essas coisas dos jardins imersos para os espartanos mais velhos e atacar quem estivesse dormindo ou pegar as pessoas desprevenidas. De acordo com Plutarco, qualquer menino que for apanhando é espancado e terá que passar fome. Pois suas refeições são magras, então eles têm que lutar contra a fome. Dessa forma, são forçados a ousadia e a vilania. Os jovens participavam de um terrível rito de passagem em honra de Artemis Hortia, realizado no Santuário da Deusa Margem do Eurotas. Os queijos eram empilhados no altar e guardados homens com chicotes. Os competidores tinham de pegar a maior quantidade de queijos possível e fugir de um bando de flageladores. O sangue manchava o altar. O escritor e soldado ateniense Xenofonte, que viveu o auge de Esparta nos séculos V e VI, era um admirador do sistema. Ele observou, toda essa educação foi planejada para tornar os meninos mais capazes de se alimentar e lutar melhor contra os homens. Isso é verdade até certo ponto, mas não está completamente correto. Esperava-se que um bom espartano incorporasse qualidades aparentemente contraditórias. Frealdi, agressão e tolerância à dor andavam lado a lado com obediência, determinação e modéstia. Um menino era ensinado a manter as mãos sob o manto, caminhar em silêncio e olhar firmemente para o chão. Havia alguns prazeres aceitáveis. A comida a uma mesa de jantar espartana podia ser horrível, como se pode imaginar a partir de sua mais famosa iguaria. O caldo preto, feito de sangue de porco e vinagre. Já a bebida alcoólica era permitida, mas não em excesso. Um poeta e admirador ateniense observou, os jovens espartanos bebem apenas o suficiente para trazer pensamentos agradáveis à mente ponto. E rir moderadamente. Os festivais davam a oportunidade de dançar e cantar. A ginopédia, o festival dos jovens nus, foi uma das celebrações mais solenes do estado, durante a qual os jovens dançavam sem roupa na praça principal. Três coros se apresentavam. Velhos homens começavam cantando. Certa vez, éramos jovens e valentes. Então os homens no auge de sua forma respondiam. É o que somos agora. Olhai e aprendei. E, finalmente, os rapazes gritavam. Um dia, seremos homens melhores do que todos vós. Os poemas de um general patriota chamado Tirtel eram decorados e usados como canções para acompanhar as marchas. Exaltavam o valor no campo. Como estes versos deixam claro. Para um bom homem, morrer na vanguarda é algo bom lutando em nome de sua terra natal. Mas, para deixar sua cidade e campos ricos, mendigar é o mais infeliz dos destinos. Os espartanos não gostavam de maledicências e não suportavam longos discursos. Eram homens de poucas palavras traço de onde vem a nossa palavra lacônico. Os gregos adoravam colecionar espécimes que encontravam em sua concisão verbal. Como quando se perguntou a um rei espartano qual treinamento era o mais usado em Esparta. Ele respondeu, saber receber ordens. E dar ordens? Os cidadãos adultos, os espartanos ou iguais, se juntavam a um acampamento militar. Uma sissitia. Reunia cerca de 15 membros. Que passavam a maior parte do tempo juntos e compartilhavam tudo. Volta dos 18 anos, um aprendiz entrava na reserva do exército e dois anos depois podia ser escolhido para uma sissitia e seus membros. Ele havia terminado o goje, mas continuava vivendo entre os seus companheiros. Aos 30, tornava-se um cidadão pleno. Mas apenas se fosse membro de uma sissitia, isso não era algo tão simples. Pois bastava um voto contra para difamar um candidato. Um igual tinha uma propriedade agrícola, cultivada pelos zilotas, ou servos. Sua produção lhe permitia contribuir para os custos da sissitia. Aparentemente, isso incluía, para cada mês, 74 litros de cevada, 36 litros de vinho, cerca de 2 quilos de queijo, 1 quilo de figo e um pequeno valor em dinheiro para sabores baratos. Dessa forma, estava livre de trabalhar para seu próprio sustento e habilitado a passar a vida ativa como soldado, em treinamento ou em batalha. Se não pudesse pagar a contribuição, era dispensado do grupo. Todas as contribuições eram iguais. E o mesmo padrão de vida era destinado a todos. Os jovens espartanos não deviam ser tentados a ganhar dinheiro. Eram proibidos de se envolver em negócios e ter prata ou ouro. Não se cunhavam moedas em ouro e prata e, em vez disso, usavam apenas barras de ferro. Recebiam um valor pecuniário muito baixo, de modo que uma quantia maior de dinheiro era inconvenientemente pesada e grande demais para ser transportada ou armazenada. Não havia sentido receber dinheiro dessa forma como presente, suborno ou roubo. A covardia era punida com o ostracismo social. Mães e esposas diziam aos seus homens para voltarem para casa vitoriosos ou mortos. Volte com seu escudo ou em cima dele. De fato, nas raras ocasiões em que um exército espartano perdia uma batalha, o soldado era aconselhado a dar sua vida em vez de salvá-la. Se estivesse ferido, era essencial que as feridas fossem visíveis na frente de seu corpo. Não era permitido aos covardes ocupar cargos públicos. Eles eram expulsos de sua seara, tinham de usar uma capa com remendos coloridos e não podiam se casar. As mulheres na Grécia Antiga passavam grande parte de sua vida em discreta reclusão e, acima de tudo, não podiam participar dos esportes públicos, cavalgar nem caçar. Em Esparta, era exatamente o contrário. As meninas eram criadas da mesma forma que seus irmãos. Para se sobressaírem fisicamente, elas deviam enrijecer o corpo em meio de exercícios. Corriam, lutavam, arremessavam discos e lançavam dardos. Assim como os rapazes, como a maternidade devia ser seu principal propósito, em teoria elas seriam capazes de suportar as dores do parto e dar a luz filhos fortes e saudáveis. Embora isso fosse chocante para outros gregos, que esperavam que o sexo oposto se vestisse modestamente, as moças espartanas usavam apenas uma tônica fina ou andavam nuas. Maquiagem, cabelos longos ou ornamentos de ouro eram proibidos. As mulheres não eram tímidas para falar e gostavam de participar de disputas com homens. Mas, se não havia pudor em Esparta, o flerte e o comportamento convencional feminino eram evitados. O casamento era tipicamente tratado de um modo desagradável. Se não se casassem, os homens eram multados. O futuro marido, que deveria ter pelo menos 30 anos, era forçado a se casar. Uma dama de honra raspava o cabelo da noiva e a vestia com um manto e sandálias masculinas. Deixavam-na deitada num colchão rústico, sozinha e no escuro. Depois de sear com seus companheiros, o noivo se afastava sorrateiramente e levava a noiva para seu leito nupcial. Passava algum tempo com ela e depois voltava para o alojamento, como se nada tivesse acontecido. E continuava a fazer assim. Passava os dias com seus camaradas e dormia com eles à noite, visitando a esposa rápida e secretamente, após o anoitecer, com medo de serem descobertos. Plutarco escreve, e não continuavam a agir assim em um breve período, mas tempo suficiente para se tornarem pais antes de verem suas esposas à luz do dia. Os que eram casados não podiam sentir ciúmes nem se mostrar excessivamente amorosos. Os irmãos podiam compartilhar as esposas. As técnicas de reprodução animal eram aplicadas. Os maridos podiam deixar outro homem dormir com a esposa se acreditassem que ele a encheria de esperma nobre. Adotariam com alegria os filhos que nascessem e os criariam como se fossem seus. Como tinham suas próprias famílias, as mulheres administravam as casas quando os maridos estivessem longe, em guerra, como era costumeiro. O nome de uma grande mulher de mente independente chegou até nós. Chamava-se Sinisca, irmã de um rei espartano. Nascida à volta de 440, era especialista em cavalos e, sendo de família real, tinha muito dinheiro. Foi a primeira mulher a conquistar uma vitória nos antigos Jogos Olímpicos. Os jogos eram disputados quase exclusivamente homens. E as mulheres podiam competir apenas nas provas equestres, não diretamente, mas como donas, criadoras e treinadoras de cavalos. Sinisca venceu uma corrida de bigas com 4 cavalos, mas ela mesma não teria testemunhado sua vitória, pois apenas homens podiam assistir às provas. Ficou muito orgulhosa a sua conquista e mandou fazer uma estátua de si mesma colocada no templo de Zeus, em Olímpia. A inscrição na base de pedra diz, eu, Sinisca, vitoriosa com uma biga com cavalos velozes, erigia essa estátua. Declaro-me a única mulher, em toda ela de, a ter ganhado esta coroa. Havia um bosque sagrado para Zeus numa linda planície gramada e arborizada no noroeste do Peloponeso. Aqui, em Olímpia, no verão de 756, realizou-se uma competição atlética internacional pela primeira vez, em honra ao Deus. Esses eram os Jogos Olímpicos e foram disputados a cada 4 anos até o milênio seguinte. Logo criaram outros jogos, também quadrienais, que preenchiam os anos intermediários. Os Jogos Píticos, em Delfos, os Jogos Istímicos, em Corinto, e os Jogos Neméus, entre Argos e Corinto. Esses eventos eram genuinamente pan-helênicos e atraíram multidões de todo o mundo grego. Para que os competidores e o público pudessem chegar à Olímpia com segurança, declarava-se uma trégua sagrada há um mês. Arautos chamados Spondoporoi, ou portadores da trégua, usando coroas de ramos de oliveira e carregando bastões, eram enviados a todos os estados gregos para anunciar a data do festival e proclamar a trégua. Os estados que faziam parte dos Jogos eram proibidos de entrar em guerra e em disputas legais ou de matar alguém. As mulheres não podiam participar nem como atletas nem espectadoras. Tiveram seus próprios jogos, de quatro em quatro anos, em homenagem à era. Neles as competidoras participavam de três corridas a pé separadas de idade. Os Jogos Olímpicos duravam cinco dias. Havia várias corridas a pé, incluindo o men que o corredor envergava a armadura. Outras modalidades eram o lançamento de disco e de dardo, o salto em distância, luta livre e boxe. O esporte mais completo era o pancrácio. Era uma combinação de boxe e luta livre, quase sem regras, exceto a proibição de cortar e morder. Não era incomum que competidores perdessem a vida. O pentátilo desafiava atletas em geral com cinco testes. Disco, salto, dardo, corrido e luta livre. Apenas os mais ricos, como Sinisca, podiam se dar ao luxo de entrar em equipes para as corridas de biga. Ganhar nos Jogos significava ser favorecido pelos deuses. Os prêmios em Olímpia eram apenas coroas de ramos de oliveira, mas um vencedor se tornava uma celebridade para o resto da vida. Sua poliz o enchia de honrarias. Entre elas, comida e hospedagem de graça na cidade e os melhores lugares no teatro. Um poeta como Píndaro escrevia o diz em sua homenagem e, às vezes, era lhe feito uma estátua em tamanho natural, de bronze ou mármore. Em resumo, a vida de um espartano era espartana. Era muito admirada a contemporânea sua pureza, pobreza voluntária, eficácia militar e, em uma cultura mais ampla, onde a vontade exercia certo fascínio, seu autocontrole. Não foi à toa que um importante poeta grego dizia ser esparta uma domadura de homens, pois amistrava os rapazes como se fossem potros. Os cidadãos levavam vidas austeras e eram excepcionais no campo de batalha. Como abelhas em uma colmeia, todos trabalhavam obediente e eficientemente para o bem comum. Não havia zangões. Mas é difícil não perceber um pouco de tensão. Do ponto de vista atual, o sistema espartano é muito esquisito, até mesmo, talvez, um pouco desajustado. A padronização moral e a supressão de tipos mais generosos e comuns de comportamento humano exigiam uma autodeterminação feroz. Isso só se conseguia isolando os espartanos das outras cidades-estados. Será que seu mundinho correto e limitado sobreviveria à exposição a outras comunidades mais descontraídas e individualistas? Para compreender sua mentalidade, precisamos, primeiro, descobrir que os espartanos decidiram criar uma sociedade militarizada, excêntrica e fechada. Nos anos 700, muitas comunidades gregas sentiram a necessidade de adquirir terras mais férteis, provavelmente devido ao aumento de sua população. Havia muitos desertos e pouquíssimos acres produtivos. A maioria exportava o excedente de cidadãos enviando-os para fundar colônias ao longo da costa do Mediterrâneo. Lá eles ficaram, escreveu o famoso filósofo ateniense Platão, como sapos em volta de um lago. Esparta, naqueles dias, era uma cidade-estado como qualquer outra, mas escolheu uma solução diferente para vencer o desafio. Expandiria suas freonteiras localmente no Peloponeso. Começou um processo de conquista e de assimilação de seus vizinhos. Primeiro, criou até a 30 assentamentos dependentes na planície laconiana, cujos habitantes eram chamados periecos. Pessoas que vivem ao redor. Eles eram responsáveis toda a manufatura e outros serviços de que Esparta precisava. Também podiam ser convocados para o exército, mas não tinham o prestígio do cidadão espartano armado. O passo seguinte foi se deslocar para o sul ao longo do rio Eurotas, pelos pântanos, até o mar. Aqui se formou um segundo grupo de dependentes. Os ilotas eram membros de uma população derrotada e, como tal, propriedade do estado espartano. Recebiam instruções de onde morar e tarefas específicas. No entanto, não eram de propriedade dos espartanos. Os ilotas trabalhavam nos campos e podiam ser recrutados. O grande prêmio estava nas montanhas oeste, na ampla e produtiva planície de Messênia. Se ao menos isso pudesse ser anexado, os problemas econômicos de Esparta terminariam. Haveria comida suficiente para todas as bocas famintas e uma melhoria do padrão de vida. De fato, no estágio grego restrito, ganharia a estatura de uma grande potência. Poucos detalhes sobreviveram, mas, entre 737 e 10, Esparta lutou e venceu uma longa e dura guerra contra os Messênios. Tirtil cantou, ponto. Capturamos Messênia da ampla planície Messênia boa para arar, boa para plantar. Lutaram ela 19 anos inteiros incansáveis, incessantemente, com todo o coração. No vigésimo ano, segundo o relato, o inimigo abandonou o último reduto. Uma fortaleza quase inexpugnável no Monte Tomi. O mais alto dos picos gêmeos que se elevam na planície. A cerca de 800 metros. Muitos Messênios fugiram de sua pátria para a segurança da Arcádia, no norte do Peloponeso. Foi uma vitória decisiva. Mas os espartanos perceberam que haviam arrebanhado mais do que poderiam administrar. Como conseguiria manter seu prêmio diante da amarga oposição dos Messênios que haviam restado? A questão recebeu grande relevância quando, cerca de 50 anos depois, os Messênios aproveitaram uma derrota de Esparta nas mãos de Argos, uma potência do norte do Peloponeso, e o descontentamento em Lacônia. Revoltaram-se, mas foram derrotados mais uma vez. Os espartanos decidiram que teriam de se transformar em uma sociedade totalmente militarizada se quisessem ter a chance de manter seus povos escravizados sob seu controle permanente. Introduziram uma série de reformas radicais. O crédito é tradicionalmente dado a um líder chamado Licurgo, mas ele é provavelmente uma figura lendária. Dizem que as reformas se basearam em uma consulta ao famoso Oráculo de Delfos, na Grécia Central. O senhor do Arco de Prata, Apolo, de cabelos dourados, falou de seu rico santuário, escreveu Tirteu. Nessa ocasião, o Deus não lançou uma praga como fez entre os gregos diante de Troia. Deu conselhos úteis e uma proclamação. A grande retra, que refletia suas ideias, foi emitida. A proposta básica era dar cidadania plena a milhares de espartanos e, como vimos, libertá-los de ganhar a vida com agricultura ou manufatura. Seriam treinados para se tornar os melhores soldados da Grécia. Os mercenos foram todos ilotizados ou transformados em servos públicos. Sua tarefa era cultivar os lotes destinados aos cidadãos espartanos. De acordo com Tirteu, estavam, assim como mulas carregadas com pesados fardos, trazendo a seus mestres da cruel necessidade a metade de toda a produção de sua terra. As instituições políticas do Estado foram reorganizadas. Em sua base estava uma assembleia de cidadãos. O Eclésia, que aprovava as leis, elegia autoridades e decidia sobre a política. Mas, na prática, seus poderes eram limitados. Não podia iniciar ou alterar a legislação. Os votos nas eleições foram apurados de uma forma muito peculiar. Alguns juízes escolhidos eram trancados em um prédio próximo. Os candidatos aos cargos se apresentavam em silêncio à assembleia, que gritava seus votos. Os juízes avaliavam a altura dos gritos, sem saber a que candidatos se destinavam. Aqueles que provocavam mais aplausos eram declarados eleitos. A assembleia era guiada a um conselho de ranciãos, ou Jerusa, e dois reis de Esparta. Esses anciãos tinham mais de 60 anos e eram membros vitalícios. Era o lastro para o navio do Estado, como disse Plutarco, e uma força para o conservadorismo. Embora às vezes pudessem estar sob a influência de um rei mais capaz. O principal poder da Jerusa era preparar a pauta para a assembleia, que foi autorizada a deixar de lado qualquer decisão popular que ela desaprovasse. O poder executivo estava nas mãos de cinco éforos, nomeados pela assembleia. Ocupavam o cargo um ano e não podiam ser reeleitos. Exerciam grandes poderes e desempenhavam um papel não muito diferente daquele dos comissários políticos que acompanhavam os oficiais do Exército Vermelho. Tinham uma função judicial e podiam aplicar multas instantâneas. Podiam destituir, prender e levar a julgamento qualquer oficial, inclusive um rei. Também negociavam com embaixadas estrangeiras e expulsavam estrangeiros indesejados. Presidiam a assembleia e planejavam suas decisões. Quando um rei liderava um exército no exterior, dois éforos o acompanhavam para supervisioná-lo. Uma vez ano, formalmente declaravam guerra aos zilotas, para que matá-los não fosse legal e um delito religioso. Os espartanos temiam que seus zilotas se levantassem contra eles e acreditavam que o melhor meio de impedir isso era pela opressão total. Uma polícia secreta chamada Cripteia foi encarregada de garantir a paz e a tranquilidade em Messênia. Seus membros foram recrutados entre os melhores e mais brilhantes da geração mais jovem, e somente os que estivessem dispostos a servir teriam cargos públicos quando fossem mais velhos. De acordo com Plutarco, os éforos, de tempos em tempos, enviavam para o campo jovens espartanos na Cripteia, equipados apenas com adagas e rações básicas. Durante o dia, se espalhavam lugares obscuros e desconhecidos, onde se deitavam e descansavam. À noite, desciam para as estradas e matavam todos os cavaleiros que encontravam. Muitas vezes, iam até os campos onde os zilotas estavam trabalhando e matavam os mais fortes e os melhores entre eles. Em certa ocasião, no século V, relatou-se que os zilotas foram convidados a dar os nomes de pessoas que haviam demonstrado bravura no campo de batalha e mereciam ser libertadas. Dois mil deles foram escolhidos, receberam coroas de flores e foram levados em procissão em volta dos templos dos deuses. Pouco tempo depois, em, todos desapareceram e foram secretamente exterminados. Nunca se descobriu como eles foram mortos. À frente da sociedade espartana havia dois reis de dinastias separadas, a Agideia e a Euripôntida, que reinavam simultaneamente. Esse foi um arranjo único na Grécia, e sua finalidade não é clara, embora a existência de uma alternativa possa ter impedido que um monarca de espírito autocrático se tornasse um tirano. Com o tempo, os reis tiveram seus poderes reduzidos. Em geral, não podiam estabelecer políticas, embora um homem com talento político pudesse convencer a Jerusalém e a Assembleia a seguir seu pensamento. Como observado, a autoridade executiva tornou-se a prerrogativa dos éforos. Nos assuntos militares, no entanto, os reis eram supremos. Um ou outro liderou o exército espartano e exerceu o poder absoluto no campo de batalha. Eram guardados sem cavaleiros e podiam executar sumariamente qualquer soldado, covardia ou traição. No entanto, eram passíveis de julgamento desgovernar as batalhas, e vários reis foram condenados corrupção. O rei tinha outro dever igualmente pesado e exigente. Como líderes religiosos, ele e seus similares eram responsáveis pelas relações com os deuses. Consultavam com Freia e Kensei o oráculo de Delfos e realizavam sempre cerimônias em nome do Estado. Antes de partir em uma batalha militar, o rei fazia sacrifícios aos deuses para garantir que a empreitada tivesse seu apoio. Fazia isso novamente quando cruzava de volta a freonteira de Esparta e sacrificava todos os dias enquanto estivesse em campanha e na véspera de uma batalha. Esses assuntos eram levados muito a sério. Uma comandante não avançava contra um inimigo se os presságios fossem desfavoráveis. Exemplo, se houvesse sinais incomuns no fígado de um animal, o rei poderia ter de fazer sacrifícios várias vezes antes de obter a aprovação. Nesse meio tempo, seus homens eram forçados a esperar de braços cruzados um terremoto ou um eclipse era o suficiente para fazer um exército espartano marchar de volta para casa. Em tempos de paz, os reis tinham relativamente pouco a fazer, exceto aproveitar sua riqueza. Possuíam grandes propriedades e eram os únicos espartanos que tinham permissão para ser ricos. Eram os primeiros a ser servidos nos banquetes públicos e recebiam sonhos duplas. Tinham o direito de decidir com quem as herdeiras iriam se casar. Uma ocupação rentável, podemos supor traço. E as cerimônias de adoção tinham de ocorrer em sua presença. A tomada de mecênia fez de Esparta a mais poderosa das cidades-estados gregas. E seus opositores pensavam duas vezes antes de enfrentar seu exército no campo de batalha. Mas Esparta não era naturalmente predatório ou expansionista. Sua preocupação primordial era controlar o Peloponeso e, acima de tudo, assegurar que os ilotas fossem amistrados e dóceis. No que diz respeito ao mundo helênico mais amplo, não tinha ambições especiais, exceto o que esperava, e recebia o reconhecimento geral de sua superioridade. Seu formidável exército podia repelir todos os invasores, e sua formação parecia, para muitos observadores externos, um excelente exemplo de eunomia, ou boa ordem e estabilidade sob leis justas. Esparta teria gostado de ter sido deixada em paz, mas seus interesses foram desafiados. Nos anos seguintes, sua opositora e rival, amutável e criativa cidade de Atenas. A mula persa até hoje, Delfos é um lugar incrível. O cidade é formada uma série de terraços perigosamente projetados nas encostas de calcário do Monte Parnaso, no centro da Grécia. Nos tempos clássicos, era quase inacessível. Pausanias, o autor de um guia da Grécia Antiga escrito no século II d.C., trilhou o caminho escarpado, o único até a cidade, e achou difícil de segui-lo. Observou, o caminho para Delfos vai se tornando mais precipitado e difícil até mesmo para um homem ativo. Era onde ficava o principal oráculo do mundo clássico. Oráculos eram templos onde os mortais podiam consultar os imortais que advertiam, orientavam e recompensavam seus adoradores. Havia pelo menos oito no continente grego e muitos mais ao longo do Mediterrâneo Oriental. Eram populares entre os estrangeiros, ou bárbaros, bem como entre os verdadeiros helenos. Uma vez que o visitante estivesse dentro da cidade, entrava no caminho sagrado. Uma via que serpenteava morro acima em direção ao grande templo de Apolo. Ali havia inúmeros tesouros. Construções em pedra que pareciam pequenos templos, com colunas e freontões. Onde estados agradecidos empilhavam presentes para o Deus. Em geral, um décimo dos despósios de uma vitória militar. Artefatos de ouro ou prata, tripés e lingotes de ouro. Eram decorados com esculturas pintadas em cores vivas. Com ornamentos de metal, como era típico na arquitetura grega. Toda parte, havia centenas de estátuas de atletas premiados. As pinturas celebravam antigos mitos e grandes eventos históricos. O próprio templo era uma estrutura de mármore fino. Em parte apoiado sobre a rocha e em parte sobre uma plataforma especialmente construída para ele. Em suas paredes foram esculpidas três inscrições. Que resumiam os princípios básicos da vida boa e plena. Eram conheça a si mesmo, não cometa excessos e um pouco de conselho cínico para evitar promessas precipitadas. Faça promessas e ver a ruína. Dizem que sob a cela ou sala interior havia uma pequena câmara secreta. O hádito, onde ficava o onfalo. Um objeto de pedra que representava o centro, ou o umbigo, da terra. Sua superfície era esculpida como uma rede nodosa e tinha um interior loco que se alargava em direção ao fundo. O templo era administrado um sacerdote escolhido entre os membros da elite dominante de Delfos. Ele servia no templo toda a sua vida. Essa posição conferia alto prestígio. Mas não se esperava que levasse uma vida especialmente virtuosa. Era auxiliado Sinclosio e um profeta, ou mais de um, que podia ajudar a interpretar ou a explicar as mensagens do Deus. A pessoa-chave durante o processo oracular era Pitya, a sacerdotisa ou profetisa. Era uma mulher local comum, sem nascimento elevado e que também servia no templo toda a vida. A Enke era escolhida. Não teria mais idade para engravidar, mas para receber o oráculo usava a indumentária de uma virgem. Uma ovelha sagrada vestida como cordeiro. Esperava-se que fosse uma pessoa casta. Apolo deveria morar em Delfos durante nove meses do ano. E o oráculo ficava disponível para consulta em apenas um dia ou cada um desses nove meses. Não se sabe se o Deus se dispunha a receber pedidos de consulta em casos de emergência. Quando uma cidade-estado, como Atenas, precisava de conselhos, parece difícil que tivesse de esperar pela boa vontade de Apolo. Quanto aos consulentes, a prioridade era dada à cidade de Delfos e seus cidadãos. A estados com status de nação mais favorecida e a indivíduos especialmente honrados. Em geral, os estados tinham preferências sobre os indivíduos. Diante do templo havia um grande altar. Neste, um sacrifício preliminar era realizado em nome de todos os consulentes do dia. Se tudo corresse bem, isto é, se o animal reagisse a um borrifo de água parecendo balançar a cabeça aceitando seu destino traço, ele seria devidamente abatido. Um consulente era conduzido ao interior do templo e executava um segundo sacrifício, depositando a vítima ou partes dela sobre uma mesa na porta do ádito, a sala onde o umfalho estaria e onde a pítia esperava ele. O consulente ficava em um lugar onde poderia ouvi-la, mas não a ver. A sacerdotisa teria se preparado para a consulta, purificando-os e na fonte castaliana em uma senda. Em um altar dentro do templo, queimava folhas de louro e pó de cevada. Coroada de louros, a pítia assentava-se num tripé e era possuída pelo Deus. Então, ela fazia sua profecia. Embora saibamos fartamente como as consultas eram realizadas, há aspectos importantes do processo em Delfo sobre os quais não sabemos nada. Primeiro, como o transe profético da pítia era induzido. Sabemos com certeza que não mastigava nenhum tipo de folha alucinógena. Nenhuma fonte antiga menciona isso e, se a pítia o fizesse, provavelmente teria escolhido alguns tipos de folhas de louro, a planta sagrada de Apolo. Algumas não produziam nenhum efeito, enquanto outras eram venenosas. Plutarco, escritor e sacerdote de Apolo que conhecia o oráculo dentro, escreve, no século I d.C., sobre um aroma doce que recende da sala onde a pítia fazia suas consultas. Haveria um respirador de onde emanavam os fumos subterrâneos. Nenhum rastro desse fumo pôde ser encontrado quando os arqueólogos escavaram o templo de Apolo no século XX. Pesquisas geológicas recentes sugerem, no entanto, que o templo foi construído sobre a confluência de duas falhas na crosta terrestre e que alguns gases, incluindo o etileno, explosivo e ao mesmo tempo anestésico, emergiam da rachadura. Mas o oráculo operou mil anos, e é difícil acreditar que a emissão de gás não tenha oscilado. Mesmo que os gases, ao fluírem, ajudassem a pítia, parece muito provável que, na maioria das vezes, os transes fossem autoinduzidos. O segundo problema se refere à apresentação das profecias. Antigos historiadores, como Heródoto, citam belos versos, ricos em significado e muitas vezes propositalmente ambíguos. É pouco plausível que a pítia os improvisasse. Na verdade, é possível que os delírios não totalmente articulados da sacerdotisa fossem traduzidos depois em poemas pelos profetas ou outras pessoas. Não sabemos se o oráculo era notificado antes das perguntas que seriam feitas. Se fosse, tanto os sacerdotes quanto a pítia teriam tempo para pensar na resposta. Mesmo que não fosse, o conteúdo das consultas submetidas pelos governos poderia frequentemente ser adivinhado. Mas o conhecimento não significa necessariamente que houvesse freialde. Dito isso, Apolo poderia ser subornado. Certa vez. Exemplo. Os atenienses pagaram em dinheiro para que a pítia influenciasse os espartanos. Mas não sabemos se o oráculo foi facilmente corrompido ou se isso acontecia com frequência. Nesse contexto, quão político era o oráculo? Os estados consultavam delfos a toda hora. E é difícil acreditar que os membros do oráculo não se atualizassem sobre os acontecimentos e talvez desenvolvessem visões, ou até mesmo propostas, que ilustrassem as profecias. Contudo, não temos provas concretas sobre isso. Creso, rei da Lídia, no oeste da Ásia Menor, era rico, famoso e considerava-se o mais sortudo dos homens. Em 547, em, também era um homem preocupado. Mudanças obscuras e assustadoras perturbavam o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Embora Creso não fosse grego, tornou-se um grego honorário. Suas oferendas ao deus em Delfos eram muito generosas. Entre elas havia uma estátua de leão feita de ouro puro, duas enormes taças, uma de prata e outra de ouro e uma grande quantidade de lingotes de ouro. Ele precisava, urgentemente, de orientação do oráculo sobre seus inimigos e suas chances de sucesso. A Lídia era um território fértil. A costa próxima estava ocupada a dezenas de cidades e estados gregas e jônicas muito ruidosas. Era a interface entre o mundo helênico e os reinos do leste. Creso tinha um relacionamento bem ruim com eles. Mantinha a maioria sob seu controle e, embora se ressentissem, reconheciam-no como um amante das coisas helênicas, que fornecia proteção contra outras ameaças em potencial na região. Os assentamentos jônicos foram fundados pelos colonos que haviam saído da Grécia continental. Como vimos, a tradição dizia serem refugiados de uma invasão de estrangeiros, chamados Dórios, que chegaram ao fim do segundo milênio e se estabeleceram principalmente no Peloponeso. Para muitos, seu ponto de partida era Atenas, que, nos séculos posteriores, diziam ser sua cidade-mãe. Os jônios, como os atenienses, falavam seu próprio dialeto grego. Os outros adotavam o Dório, falado pelos espartanos, e o Eólio, falado principalmente nas regiões de Tessália, Beócia e Lesbos. Os jônios foram os precursores de uma extraordinária diáspora pacífica a todo o Mediterrâneo entre os 734 e cerca de 580 a.C. Nenhuma parte da Grécia fica afastada do mar, e os estados continentais enviavam grupos de cidadãos interessados em viajar e começar uma nova vida. Fundaram cidades-estados nas costas da Espanha e no sul da Freiança. Chegaram a Tartesso, o Tarsis da Bíblia, um porto além das colunas de Hércules, que se tornou uma fonte de metais raros, como o Estã e a Prata no noroeste da Espanha. Encheram a Sicília e o sul da Itália com novos assentamentos. A presença helênica era tão substancial que a região passou a se chamar Grande Grécia. Atenas era incapaz de produzir alimento suficiente para sua população e dependia dos colonos gregos no Mar Negro para importar grãos do interior e enviá-los de navio. Os elos entre as idade-mãe e suas colônias eram geralmente próximos, mas, depois de se estabelecerem, os descendentes se tornavam totalmente independentes. Vez outra sangue corria, Corinto e sua colônia, Córcira, estavam sempre em disputas hostis. As colônias facilitavam o desenvolvimento do comércio em todo o Mediterrâneo. Importavam mercadorias, como bronze, prata e ouro, azeite, vinho e tésteis da Grécia continental e de outras partes do Mediterrâneo, ou fabricavam e depois trocavam com as comunidades locais, com as do oeste, grãos e escravos, da trácia, prata, peles, madeira e escravos, e do Mar Negro, milho, peixe seco e escravos. Os gregos também estabeleceram postos comerciais, ou em poria, que não tinham patrocínio cívico e atraíam cidadãos de todos os tipos de estados. Um exemplo importante era Naucrates, no Delta do Nilo. Não é exagero dizer que, em 580, praticamente todos os pontos adequados para a colonização na costa mediterrânea estavam ocupados. Havia, é claro, colonizadores que não eram gregos, especialmente os fenícios, que fundaram a grande cidade comercial de Cartago, no norte da África. Mas a realização helênica foi notável mesmo assim. Não apenas criou um mundo grego, como mostrou o desenvolvimento inicial de uma personalidade helênica corporativa, flexível, internacional, questionadora e oportunista. Os vizinhos de Creso, a leste, eram o Império da Babilônia e o Império Medo, que haviam unido forças para destruir o antigo Império Assírio e saquear a capital, Nínive, em 612. Babilônia era uma das grandes cidades do mundo. Uma vez livre dos assírios, o rei construiu muros altos e inexpugnáveis, cercando quase mil acres e oito portões. O mais espetacular era o portão de Ishtar, coberto com tijolos azuis esmaltados, nos quais havia relevos de vários animais, incluindo leões e aurocs. O portão dava para um longo caminho que conduzia ao coração da cidade. A noroeste da Babilônia e ao sul do Mar Cáspio estava o Império Medo, um estado forte e recém-centralizado. Na primeira metade do século VII, seu rei fundador, Dejocis, construiu uma grande capital sobre uma colina, Iquibátana. De acordo com Heródoto, historiador grego, suas fortificações eram tão notáveis quanto as da Babilônia. Parecendo um zigurate, consistiam em uma série de enormes paredes concêntricas, cada uma com outra mais alta dentro. Junto à parede mais interna e mais elevada ficavam o Palácio Real e o Tesouro. Os parapeitos do primeiro círculo são brancos, do seguinte, pretos, do terceiro, escarlates, do quarto, azuis, do quinto, alaranjados, sendo todas essas cores pintadas. Os dois últimos têm suas ameias revestidas respectivamente de prata e ouro. Os governantes dos três estados conviviam em condições razoavelmente boas e haviam celebrado casamentos entre eles. A leste, no sudoeste do Irã, estendendo-se com a moderna região de Farsi, havia o pequeno reino da Pérsia. Seu novo rei era o jovem Ciro, um governante ambicioso e enérgico. Reuniu as tribos persas em 550 e convenceu-as a provar seu plano de revolta contra o rei Medo. A batalha foi um total sucesso, como registrou um sacerdote babilônico. O rei Istumego convocou suas tropas e marchou contra Ciro, rei de Anção, para mim. O exército de Istumego revoltou-se contra ele, e eles o entregaram preso grilhões a Ciro. Ciro contra o país Agantanu, a residência real, tomou como saque prata, ouro, objetos de valor. Do país Agantanu entrou-se-os para Anção. Foi esse desastre que chamou a atenção de Creso. Decidiu que precisava agir em vez de esperar, como uma cabra amarrada, pelo próximo passo de Ciro, o que provavelmente seria uma invasão da Lídia. No entanto, antes de fazer qualquer movimento definitivo, consultou o oráculo de Apolo, em Delfos. Creso queria ter certeza de que Delfos e outros oráculos bem conhecidos eram tudo o que diziam ser, ou assim escreveu Heródoto. Como primeiro passo, enviou representantes ao oráculo, instruindo-os a consultar a Pítia no centésimo dia depois de terem deixado Sardes, a capital da Lídia. Deviam perguntar o que o rei estava fazendo naquele exato momento. Eles fizeram isso, e na resposta em versos a profetisa alegou que ela podia sentir o cheiro de uma tartaruga de casco duro fervendo em bronze com a carne de cordeiro, colocado com bronze embaixo, coberto bronze em cima. Creso ficou muito impressionado, pois, na é, havia cortado uma tartaruga em um cordeiro e cozido os dois juntos em um caldeirão de bronze com uma tampa de bronze. A partir desse momento, o rei passou a encher o templo de Delfos com generosos presentes. O deus cuidava de patronos como Creso, generosos e confiantes. O rei recebeu direitos prioritários de consulta, isenção de taxas e os melhores assentos nos festivais de Delfos. No devido tempo, uma segunda delegação levantou uma questão mais substancial. O rei perguntou, Creso, rei dos Lídios e de outros povos, na crença de que o Senhor é o único oráculo verdadeiro em todo o mundo, dá-lhe presentes dignos de seu discernimento profético e pergunta se deveria entrar em guerra contra os persas e se deveria acrescentar alguma força militar à sua como aliado. O deus respondeu que, se Creso atravessasse o rio Aulis, a freioonteira de seu império, e entrasse em guerra contra os persas, destruiria um poderoso império. Então, a vitória estaria garantida. Os enviados Lídios fizeram uma terceira pergunta. Seu reinado seria longo? A Pítia respondeu com um poema enigmático. Espere até Mamula se tornar o rei dos medos. Então, Lídia de pés mácios, fuja até o pedregoso rio Hermús. E, depressa, não sinta vergonha de ser covarde. Mais boas notícias, pensou Creso. Ele nunca tinha ouvido falar de Mamula governando um reino e previa passar muitos anos sentado no trono. Mobilizou seu exército e conduziu-o na direção nordeste. Encontrou Ciro em Paflagônia, e travaram uma batalha inconclusiva. Atribuiu sua falta de sucesso ao fato de seu exército ser muito menor do que o de Ciro. Decidiu retornar à segurança de Sardes e desbaratou suas tropas, compostas de mercenários. O inverno se aproximava, quando as guerras em geral não acontecem, e ele passaria o intervalo antes da primavera procurando aliados e reforços. Selou uma aliança militar com os babilônios, que imaginavam que seriam os próximos alvos de Ciro se a Lídia caísse. Aparentemente, também enviou embaixadores ao Egito, que poderiam receber o surgimento de um novo e agressivo poder no Oriente Médio com alarme, e a Esparta, que não tinha um locus óbvio no conflito e não se mostrou interessada. Ciro gostava de lutar em constante movimento e viu a retirada dos Lídios e sua desmobilização como uma oportunidade. Ele continuou no encalço de Creso e, para a surpresa do rei, logo apareceu diante de Sardes. Um novo exército foi rapidamente reunido, e Creso saiu para combater Ciro. Ciro usou inusitadamente camelos em sua cavalaria. Eles assustaram os cavalos dos Lídios, que deram meia volta e fugiram assim que sentiram o cheiro dos camelos. A infantaria Lídia lutou bravamente, mas Ciro estava em seu dia de sorte e cercou a cidade de Sardes. Nada aconteceu durante algum tempo. Então, um dia, uma sentinela da cidadela deixou cair sem querer o capacete onde havia um penhasco tão ingreme que não tinha sido fortificado. O homem desceu à encosta, recuperou o capacete e subiu de volta, sem dificuldade. Um persa assistiu aquilo a caso e percebeu que seria o modo de entrar na cidade. Passou a informação a Ciro. Nessa é, máquinas de cerco e artilharia eram incapazes de destruir muros fortemente construídos. Mas uma vez que se conseguisse, meio de truques, traição ou observação perspicaz, furar as defesas, o destino de uma cidade em geral estava selado. Ciro usou bem a informação que recebera. E Sardes caiu. Surgiu uma lenda de que Ciro pretendia queimar Cres o vivo. Mas que uma tempestade acabou apagar as chamas. Talvez tenha sido um feito de Apolo. Sentindo-se um pouco culpado ter enganado um admirador tão fiel. O que aconteceu com Ciro na verdade não se sabe. Ele pode ter se tornado um conselheiro na corte persa. Mas os babilônios contam uma história diferente. Ciro, o rei da Pérsia, chamou seu exército e atravessou o tigre. No mês de Ayaru, marchou contra o país da Lídia. Matou seu rei, apossou-se de tudo e montou sua própria guarnição. Uma coisa, no entanto, é certa. Creso se deixou enganar pelas palavras mal intencionadas de Apolo. Uma mula é o resultado do cruzamento de um cavalo com um burro. No oráculo, isso significava o próprio Ciro, também um híbrido. Pois sua mãe era a merda e seu pai um persa. E Creso destruiu seu próprio império. Qual seria o destino das cidades e estados jônicas agora? Ciro convidou-as a se unir a ele na conquista da Lídia. Mas o convite foi recusado. Em vez disso, elas haviam ficado do lado de seu líder, Creso. Não acreditarem que ele seria derrubado. E temiam sua vingança uma vez que os persas haviam partido. Depois da derrota, as cidades sinalizaram para Ciro, mas este ainda estava irritado ter sido desprezado e não respondeu. Nesse ponto, os jônios teriam sido sábios se tivessem aderido e planejado uma aliança com os persas, que certamente iriam invadi-los. O maior filósofo de A, Tales de Mileto, interveio. Ele rejeitou explicações religiosas e mitológicas do universo e aplicou a razão à cristão. Voltando-se a problemas políticos, Tales disse que os jônios deveriam formar uma única entidade política e estabelecer um conselho de governo na Ilha de Teus. Criando uma variação mais extrema dessa ideia, sugeriu-se ainda que todos os jônios deveriam emigrar para Sardem e fundar ali um Estado integrado, bem longe do alcance do Grande Rei. Os jônios reuniram-se em Assembleia Geral, o Pan e Único, mas concordaram em pouco, exceto em fazer um apelo geral de ajuda à comunidade helênica no exterior. Os espartanos enviaram um arauto a Ciro, dizendo-lhe para não atacar os jônios, pois os espartanos não irão tolerar isso. Ciro, irônico, perguntou a seus oficiais, quem são os espartanos e quantos deles existem? Ao receber uma resposta, o Grande Rei dispensou o arauto comentando que não temia ninguém que tivesse um mercado no centro de sua cidade, onde as pessoas faziam falsos juramentos e enganavam umas às outras. Ao não permanecerem juntos, os jônios foram, como esperado, arrasados separadamente. Ciro invadiu cada polis, uma a uma, e as destruiu. Agora eles tinham um novo senhor. Encontrou-se um cilindro de argila, inscrito com símbolos cuneiformes babilônicos, que traz o relato de Ciro de sua vitória seguinte, agora que já havia eliminado os litios. Não foi nada menos do que a conquista da antiga cidade de Babilônia, em 539. Demorou alguns anos para acontecer, mas o rei descreveu sua vitória como um passeio, quase como se sua invasão não tivesse sido apenas pacífica, mas um convite do povo da cidade. Ele entrou sem lutar, e a elite governante recebeu de braços abertos. Os rostos brilhavam. Ciro via a si mesmo como herdeiro da semente perpétua da realeza, como se elas tivessem seus genes, e não permitia que fosse mal interpretado. Eu sou Ciro, rei do universo, o grande rei, o poderoso rei, rei da Babilônia, rei da Suméria e da Arcádia, rei dos quatro quadrantes do mundo, filho de Cambizes, o grande rei, rei da cidade de Anção, neto de Ciro, o grande rei, rei da cidade de Anção, descendente de Teíspes, o grande rei, rei da cidade de Anção. Os persas sobre Ciro agora controlavam um grande império que se estendia das cidades-estados gregas jônicas na costa ocidental da Ásia Menor até a Pérsia. Em algum momento, Ciro também conquistou a Ásia Central. Foi uma ascensão fulminante. Em toda a sua extensão e pela primeira vez na história do Oriente Médio, os países do Rio e dos Balcãs, da Ásia Central ao Alto Egito, foram incorporados sob um único sistema político. Ciro, o grande, como se tornou conhecido, não desfriutou de suas realizações muitos anos. Continuou, agressivamente, fazendo batalha leste de seus domínios. Em 539, lutou contra uma confederação nômade iraniana, os Masságetas, que provavelmente percorria as terras ao sul do Mar Caspi e que era então governado uma rainha. Os persas capturaram o filho dela, que de tão envergonhado se suicidou na primeira oportunidade que teve. A rainha, enfurecida, reuniu todas as forças e derrotou os persas em uma grande batalha, durante a qual Ciro morreu. Ele encontrou seu cadáver no campo de batalha e mergulhou sua cabeça em um odre cheio de sangue. Eu disse que faria com que você tivesse sua cota de sangue. O túmulo de Ciro, erigido num parque, era uma construção de pedra modesta com telhado de duas águas e duas pequenas portas de pedra, sobre uma plataforma com vários degraus. O monumento sobrevive até hoje, embora seu corpo e as relíquias da sepultura tenham desaparecido há muito tempo. Aparentemente, continham uma cama de ouro, uma mesa com copos, uma caixão dourada e vários ornamentos cravejados de joias. O túmulo também tinha uma inscrição. De acordo com o geógrafo Estrabão, do século I a.C., lia-se, Oh, homem, eu sou Ciro. Conquistei um império para os persas e fui rei da Ásia. Então, não inveja o meu monumento. Como esse enorme império era administrado? É uma pergunta difícil de responder, pois os persas não deixaram nenhum livro de teoria política nem descrições de seu sistema de governo. Tampouco uma cronologia de sua história. No entanto, não há dúvida de que a dinastia Camênida, fundada a Ciro, era autocrática. O grande rei, como ele era chamado, vivia em estado esplêndido e soleno. Foi designado pelos deuses e era o responsável perante eles. As distâncias das capitais imperais de Sus e Persépolis até as províncias mais longínquas eram tão grandes que fez-se essencial tornar a comunicação o mais veloz possível. Uma rodovia, chamada Estrada Real, foi criada a partir de Sardes, a antiga base de Creso, até Susa. Ao longo do caminho havia mais de cem postos, onde os mensageiros reais e os funcionários públicos podiam trocar de cavalo e arrumar comida e quartos para passar a noite. Às vezes, esse serviço expresso funcionava 24 horas dia. Mensageiros noturnos sucediam mensageiros de eunos em revezamentos. Nada impede que esses mensageiros, comenta Heródoto, completem seu trajeto no menor tempo possível. Nem neve, chuva, calor ou escuridão. Mesmo assim a viagem era muito lenta, pois nada corria mais rápido do que um cavalo. De acordo com esse historiador incansável e curioso, a distância de Sardes ao Palácio de Menon é de 13.500 estádios. Assim, aqueles que viajam a uma média de 150 estádios de elevarão exatos 90 dias para concluir a viagem. Tabuletas de argila desenterradas em Persépolis registram as despesas de viagem dos funcionários. Como mostra este exemplo típico, os persas administravam uma burocracia eficiente. Uns cinco quartos de farinha fornecidos bacaduzda. Musca recebeu, como um mensageiro rápido. Foi do rei Azissauiz. Carregou um documento selado do rei. No décimo mês, mais que tentasse, o grande rei não foi capaz de reagir com rapidez suficiente diante dos fatos que surgiam nos recantos mais remotos de seus domínios. Estabeleceu uma rede de governadores provinciais, chamados sátrapas, cujo dever principal era cobrar impostos e remetê-los à autoridade central na Pérsia. Os detalhes precisos não são claros, mas, de acordo com Xenofonte, havia também uma rede de guarnições militares e comandantes que cuidavam da segurança, mas não se intrometiam em nada mais. Essa divisão de poderes foi obviamente destinada a proteger contra tramas e insurreições. No entanto, parece que, de vez em quando, o mesmo homem controlava o exército e os assuntos civis. Esses sátrapas promoviam pequenas guerras e eram conhecidos lutar uns contra os outros e até se levantar contra o próprio grande rei. Até então, esse era um mundo onde não havia cunhagem de moedas. Disse que Creso inventou as moedas e o governo persa copiou a ideia. Menos como um meio de troca do dia a dia do que para fazer pagamentos em massa com moedas de ouro e prata. A maioria dos súditos do grande rei não usava moedas e se restringia ao escambo. Eles teriam dificuldade para reconhecê-las ou saber para o que os serviam. Os sátrapas cunhavam suas próprias moedas, mas só o faziam em circunstâncias militares extraordinárias, quando os exércitos precisavam ser pagos. O darique de ouro dos persas e os siglos de prata não tinham apenas usos práticos. Eram símbolos da riqueza, grandeza e estabilidade do império. O grande rei raramente viajava seus reinos e passou a maior parte do tempo em seus palácios na Pérsia, mas precisava verificar o desempenho de seus sátrapas e generais. Todos os anos, um inspetor do governo à frente de um exército saía pelas províncias. Era feito um anúncio antecipado. O filho do rei está chegando, ou o irmão do rei, ou, mais anônimo e sinistro, o olho do rei. Mas nunca se sabia se ele realmente apareceria, porque a qualquer momento o grande rei poderia chamá-la de volta. Era uma maneira econômica de manter as pessoas alertas quanto às suas obrigações. O sistema de governo persa não era ideal. Como veremos, os sátrapas muitas vezes se comportavam mal e agiam conta própria e não de acordo com o interesse de seus senhores. A política do palácio podia ser mortal, e a transição de um governante a outro era conturbada e assassina. Mas o grande rei entendeu que a maioria de seus súditos seria mais produtiva e governável se fosse deixada de lado para viver sua própria vida. Foi um princípio imperial saudável e civilizado. Ciro queria ser visto como um governante justo e buscava a aprovação moral de seus súditos. No cilindro de Ciro, refere-se às bênçãos de seu reinado e se vangloria. Permitir que todas as terras vivessem em paz. A estabilidade política e econômica eram de fato o principal benefício que o império poderia conferir. Também promoveu a diversidade religiosa e linguística. Esperava-se que as comunidades falassem suas próprias línguas e praticassem sua própria fé. O império tentava não se intrometer. Era incômodo ter que pagar impostos. Mas havia um retorno do investimento. Em seu livro A Educação de Ciro, Xenofonte diz que o grande rei assim se expressou sobre os tributos. Não é mais do que justo, pois, se algum perigo surge, nós teremos que afastá-lo. E a paz fomentou a principal fonte da soviência de grande parte das pessoas. Principalmente a produção agrícola. Mas também, especialmente nas cidades. A manufatura. Não sabemos qual a religião de Ciro, o grande. Pois não há nenhuma referência direta a isso nas inscrições que sobreviveram. E o mesmo se aplica ao seu filho Cambizes. Mas ele é condescendente em relação aos deuses de outros povos. Chegou a dar assistência financeira para a construção ou a reconstrução de templos dedicados a fés estrangeiras. Era proibido perturbar o culto de Aura mais do de qualquer outra religião. No cilindro de Ciro, o grande rei presta homenagem à divindade babilônica amado que, na Bíblia, recebe o título honorário de Messias. De acordo com Isaías, Ciro era o ungido de Jeová. Posteriormente, os reis Achaemenidas referência a si mesmos como adoradores de Aura Mazda. Era um espírito incriado, bom e benevolente que criou o universo. Sua adoração muitas vezes acontecia ao ar livre, em jardins murados ou até mesmo no topo das montanhas. Exceto para Ciro. Grandes reis eram enterrados em túmulos construídos em um penhasco não muito longe da cidade imperial de Persépones. Existia, contra a Ura Mazda, um espírito destrutivo, Arimã. Como no Zoroastrismo, a luta essencial no universo estava entre a verdade e a mentira. Em relação aos reis Achaemenidas, a mentira se referia aos perigos sempre presentes que ameaçavam a Persia e seu império. Em oposição, acreditavam que o homem que respeita essa lei que Ura Mazda estabeleceu e adora a Ura Mazda e harta de forma reverente é feliz enquanto viver e abençoado quando morrer. Os Achaemenidas eram expansionistas. O filho de Ciro, Cambizes, sucedeu e, em 525, lançou um ataque contra o Egito dos faraós, uma civilização que já existia há milênios. Ele derrotou os egípcios na Batalha de Pelúcio, a cidade fortaleza que dá entrada para o reino no leste. Tornou-se faraó, assumindo os títulos oficiais, as joias e o uniforme do governante. Então, em 522, aconteceu algo que o fez retornar à Pérsia. Suas longas permanências no Egito e seu estilo despótico de governar levaram agitação a seu reino. Cambizes tinha um irmão mais novo, o meio-irmão, Bardilha, que se revoltou e se autodenominou o Grande Rei. Ele era muito popular na Pérsia e na Média, o coração do império. O desafio precisava ser resolvido. Mas, no caminho de volta do Egito, Cambizes morreu, sem descendência e em circunstâncias suspeitas. Há diferentes versões para o acontecido. Heródoto diz que, em março de 522, a bainha da espada de Cambizes caiu, e ele acidentalmente se feriu. O ferimento gangrenou e, em 11 dias, ele morreu. Outro relato, feito-se lanceiro, um nobre chamado Dario, diz que o Grande Rei morreu sua própria morte. Uma freiazidúbia que alguns interpretam como se ele tivesse cometido suicídio. O que quer que tenha acontecido, essa morte manteve Bardilha no trono imperial, mas apenas sete meses. Dario, membro da família imperial e filho de um sátrapa, juntou-se a seis outros nobres em uma conspiração bem-sucedida para assassinar o pretendente. Dario foi, então, nomeado seu sucessor. Ele mesmo criou uma versão diferente para os fatos. De acordo com uma grande inscrição esculpida no encosta de uma montanha na Pérsia, Alegou que Cambizes ordenara a morte de seu irmão Bardilha antes de morrer. Dario escreveu, quando Cambizes assassinou Bardilha, o povo não sabia que Bardilha já estava morto. Então Magus, o sacerdote da média, chamado Gamata, ao ver a impopularidade do governo, personificou Bardilha e roubou o trono. Dario continua, as pessoas o temiam, pois mataram muitos que haviam conhecido o verdadeiro Bardilha. Esse motivo, ele os matou, para que não saibam que não sou Bardilha, filho de Ciro. Não houve quem ousasse agir contra Galmata, o mago, até eu chegar. Dario matou Galmata, mas teve dificuldade em manter sua autoridade. Em seu primeiro ano no cargo, afirmou ter lutado 19 batalhas e capturado 9 reis. Castigou-os com severidade. Assim ele escreve sobre um dos rebeldes. Com orgulho, freiaortes, preso, foi trazido a mim. Cortei nariz, orelhas e língua e vazei-lhe um olho. Foi mantido amarrado na entrada do meu palácio. Todos o viram. Depois o empalei em Akibatana. E os homens que eram seus principais seguidores, aqueles em Akibatana dentro da fortaleza, eu os esfolhei e pendurei. Então, no que devemos acreditar? Não havia muitas caravanas que passassem e pudessem ler a inscrição de Dario no alto da montanha. Embora cópias tenham sido distribuídas todo o império. Ele tensionava que sua narrativa durasse uma eternidade e fosse lida no futuro. No entanto, há improbabilidades inerentes a seu relato. Qual é a probabilidade de um membro mais velho da família imperial ser condenado à morte e ordem de Cambyses? Sem que ninguém percebesse. E certamente muitas pessoas conheciam o príncipe Barlinha de Vista e não teriam sido tomadas um magus medo. E dificilmente teriam sido todos mortos. Nada pode ser provado. Mas é provável que Dario tenha sido um usurpador. Que, tendo morrido Cambyses, assassinou um verdadeiro grande rei e com total descaramento o substituiu. Isso pode nunca ser provado. Mas a história inventada a ele é tão freágil que insulta a nossa inteligência. Ficamos imaginando o que a Uremazda deveria fazer com essa grande mentira. Dario acabou se tornar um governante forte e eficiente. Que conquistou a alcunha de o grande, como passou a ser chamado. O modo de sua ascensão. Entretanto, expôs a principal freaqueza do estado persa. No centro dos negócios, havia mais um palácio do que um governo. As intrigas eram corriqueiras. E as manobras para a sucessão, freia quentemente ardilosas e sangrentas. Comparado com pequenos estados como Atenas e Esparta, o Império da Pérsia sofreia de elefantias e os helenos o desaprovavam totalmente. Para eles, fosse no continente, fosse nas muitas colônias gregas na Itália, na Sicília ou na Jônia, um melhor arranjo constitucional era a polis. Isto é, uma pequena cidade autogovernada, que tinha todas as competências de um estado independente. Seus cidadãos eram partes interessadas potentes. Eles se sentiam superiores aos outros povos governados déspotas. Para os gregos, o homem que não fosse politicamente ativo não merecia ser um cidadão, um politis. O filósofo, sociólogo e teórico político Aristóteles, em um de seus escritos no século IV, assegurava que o homem é, natureza, uma criatura que pertence à polis. Qualquer um que natureza e não acaso está fora da polis deve ser um homem mau ou um ser sobrenatural. Ele é como o fora da lei, sem tribular que Homero condena na Líada. Essa pessoa é, necessariamente natureza, amante da guerra. Uma cidade não deve ser pequena demais, incapaz de ser autossuficiente, nem grande demais, para poder governar bem. Na opinião de Aristóteles, deveria ser possível ver todos os cidadãos em um só lugar reunidos em assembleia. O filósofo Platão foi ainda mais específico, propôs um grupo de cidadãos com cerca de 5 mil homens. A questão do tamanho da população era importante e um bom motivo. Os gregos não tinham noção de democracia representativa. Quando o governo do povo foi introduzido em Atenas no século VII, as decisões eram tomadas diretamente pelos cidadãos reunidos em público. Em meados do século VI, um poeta chamado Fossílides escreveu, ponto. Uma pequena polis vivendo em ordem num lugar alto é maior do que um maciço como Nínive. Nem todas as polis eram democracias. Entre os jônios, o grande rei gostava de insistir em oligarquias ou no governo de um homem só. Mas mantinham as assembleias de cidadãos. Mesmo que seus poderes fossem limitados ou que apenas alguns cidadãos pudessem votar. Apesar das recomendações de Platão e Aristóteles, a cidade-estado estava propensa a brigas ferozes, às vezes homicidas, entre duas facções, democratas e oligarcas. A guerra civil era comum. As oposições eram invariavelmente desleais e, se não fossem liquidadas, eram enviadas ao exílio, onde planejavam seu retorno e expulsão ou execução dos que estavam no poder. No entanto, a menos que um heleno fosse livre e vivesse em uma polis, sua condição era considerada vergonhosa. Era a coisa mais próxima de um bárbaro. Não simplesmente um estrangeiro, mas a sombra de um homem. Covarde, decadente, servil, assassino, suscetível a luxo ou conforto. O Império Persa não havia terminado sua expansão. Para garantir a vantagem no noroeste, Tariu liderou uma batalha em 513 para conquistar a Macedônia e a Trácia, lar de grupos tribais indomados. Havia uma lição a ser ensinada aos gregos do continente que previam que um dia o grande rei poderia lançar um olhar ganancioso sobre eles. A Pérsia já controlava série de cidades-estados ao longo do tabuleiro marítimo asiático, tendo-as assumido quando tomaram a Lídia de Creso. Como todos os helenos, os jônios eram apaixonados sua liberdade e ressentiam-se do controle estrangeiro. Estavam cansados do domínio persa. As sementes da revolta contra o grande rei foram semeadas no porto de Mileto, perto da foz do rio Menderes, na satrapia de Cária. Seu líder, Aristágoras, que era vice-governador dos persas, virou a casaque e persuadiu as cidades-estados, bem como Cária e Chipre, a formar uma aliança antipersa. Foi a Grécia buscar mais apoio. Disse ao rei espartano Cleomenes, é uma vergonha que os jônios sejam escravos em vez de homens livres. Mas não conseguiu convencê-lo, pois, a seu ver, o império perso estava longe demais para ser motivo de preocupação. Aristágoras se saiu melhor em Atenas, onde conquistou a Assembleia, prometendo que sairiam vitoriosos na guerra. 20 embarcações de guerra foram destinadas para ajudar os jônios. Não foi a oferta mais generosa de todas, mas enfureceu Dario quando ele soube disso. Heródoto comentou, esses navios acabaram sendo o começo dos males tanto para os helenos quanto para os bárbaros. Em 499, os rebeldes, entre eles, os Atenienses, marcharam para o norte partindo de Mileto e depois de Éfeso. Voltaram-se para o interior e chegaram a Sardes, que não resistiu. Embora tivessem tomado a cidade, foram incapazes de pilhá-la. Como muitas casas eram feitas de junco, depois que um soldado ateou fogo a uma delas, as chamas consumiram Sardes. Um templo dedicado a muito respeitada deusa mãe, Sibeli, foi inteiramente queimado. Além disso ser considerado sacrilégio, os persas ficaram escandalizados, pois, como vimos, sua política era privilegiar e proteger todas as religiões. Outro motivo de desalento foi que o reino lídio era tecnologicamente muito avançado e Sardes era seu centro industrial. Seus produtos incluíam a confecção e o tingimento de tecidos e tapetes finos de lã. O rio Pactolo atravessava o mercado da cidade carregando pó de ouro em sua lama. Durante o reinado de Creso descobriu-se como separar o ouro da prata, produzindo-se ambos os metais com pureza jamais vista. Nesse ponto, os atenienses retiraram-se da guerra e navegaram de volta para Atenas. Não sabemos que, mas é possível que tenham percebido que a revolta iria freia caçar. Isso ocorreu porque seria a ganha perdida no mar. A maioria dos estados participantes era de potências marítimas, mas a freota Perse enfrentou os navios fernícios modernos e tinha tripulações bem treinadas. Em qualquer batalha naval, a sorte estava contra os rebeldes. Com o passar do tempo, a confederação jônica começou a desmoronar. Seus membros podem ter sido aliados, mas simplesmente não suportariam agir em uníssono um longo tempo. Em 494, uma comandante jônio, Dionísio de Fossea, uma cidade-estado grega na costa asiática, ficou consternado com o estado da freota que se reunira na pequena ilha de Lade, não muito longe da sitiada Mileto. Em teoria, era uma força poderosa com mais de 350 navios de guerra, mas era mal disciplinada e o moral estava baixo. Dionísio tentou, mas não conseguiu introduzir um treinamento rigoroso para preparar a freota contra os persas. O resultado era previsível. Alguns contingentes das ilhas do mar Egeu se foram, e os persas saíram vitoriosos. Vendo que tudo estava perdido, o almirante grego conseguiu fugir. Não retornou a Fossea, sua terra natal, acreditando que os persas vitoriosos iriam se vingar contra seus concidadãos. Navegou para o sul e atacou a freota mercante fenícia. Tendo capturado um espólio valioso, estabeleceu um curso para Sicília, onde passou a ganhar a vida como pirata que atacava os navios cartagineses e etruscos. Tinha feito o possível pelos jônios, mas sabia reconhecer que havia sido derrotado, não pelo inimigo, e sim pelos freacos aliados jônios. Mileto caiu e foi saqueada. A maioria dos homens foi morta, e as mulheres e crianças foram vendidas como escravas. Foi um duro golpe para o orgulho jônico. Arqueólogos modernos encontraram evidências da destruição e do abandono de algumas partes da cidade. Havia uma lição para todos os gregos no fracasso da insurreição. Até que aprendessem a cooperar uns com os outros. Jamais derrotariam os persas com suas vastas reservas de riqueza e capital humano. Os atenienses ficaram consternados. Era escandaloso que as comunidades civilizadas tivessem perdido sua liberdade para uma monarquia bárbara. Um dramaturgo popular, Freinico, encenou uma peça sobre a queda de Mileto. Foi um sucesso, e os espectadores choraram diante da reencenação comovente. Mas isso não foi bom para Freinico. Ele conseguira desnudar as emoções de todos, e eles se enfureceram. Fizeram com que pagasse uma pesada multa a tê-los. Lembrado de uma tragédia da vida real com a qual estavam dolorosamente familiarizados. Decretaram que nenhuma peça sobre o assunto poderia ser apresentada novamente. Tariu pensou no destino ardente de Sardes. Tinha uma considerável reputação para a tolerância religiosa. Ainda existe uma carta a um funcionário, cuja frease inicial desanimadora diz, compreendo que não seja inteiramente obediente às minhas ordens. Podemos imaginar o pânico com que o destinatário da missi valeu. O grande rei explica a sua raiva. Você cobra atributo dos jardineiros sagrados de Apolo e ordenou que lavassem terras profanas, desconsiderando a vontade dos meus antepassados em relação a Deus. Acrescentou que, meio do oráculo recebido em Delfos, Apolo sempre disser a verdade aos persas. A história não registra a resposta do funcionário nem o que aconteceu a ele. Mas temos outras provas de que Dariu não era um homem misericordioso. A Jônia passara de volta ao seu jugo. Mas até então os atenienses haviam saído impunes, apesar de terem participado do incêndio da capital da Lídia e da destruição do templo da Grande Mãe. No seu entender, os gregos não eram nem um pouco civilizados, como gostavam de Sigabar. Não eram melhores do que os piratas ou os invasores do mar que, até a paz do Grande Rei, haviam infestado o Mediterrâneo Oriental. Um dia, ele prometeu a si mesmo, as chamas consumiriam os deuses deles. Ele começou a fazer planos de invadir a Grécia. A invenção da democracia e o livramento àquele era o melhor momento de sua vida. O jovem nobre ateniense havia ganhado o Diálos nos Jogos Olímpicos de 640. Chamava-se Ceylon, e o Diálos, literalmente uma flauta dupla em grego, foi o nome dado a uma corrida a pé de cerca de 400 metros. Os competidores, despojados ao máximo, percorreram toda a extensão do estádio, que naquela não era muito mais do que uma pista de terra. Ceylon foi coroado com uma coroa de ramos de oliveira, uma honra sem custo, mas, como vimos, o verdadeiro prêmio era a glória. O grande poeta Píndaro, escrevendo mais de um século depois, era especialista em compor e nos de louvor aos vencedores e, em um deles, resumiu o que era importante sobre a vitória nos Jogos. A vida era cheia de dor e terminava com a derrota diante da morte, mas o triunfo de um atleta em seu ápice conferia a ele certo tipo de mortalidade. A vida do homem dura só um dia. O que ele é? O que ele não é? Nosso ser mortal é o sonho de uma sombra. Mas quando os homens ganham um brilho de esplendor dado pelo céu, a vida brilha na terra e torna-se doce como mel. Ceylon pretendia acrescentar a sua glória a outro grande feito. Em 632, liderou um complô para derrubar a Constituição e se estabelecer como tirano, o único governante, de Atenas. Ele sabia algo sobre a tirania como forma de governo, pois se casara com a filha do tirano de Mégara, Teagenes. Esta era uma pequena cidade-estado ao norte do Istmo de Corinto que reivindicava a estratégica Ilha de Salamina, alegação contestada ferozmente a Atenas. Teagenes lidava com o poder de forma simples e direta. Ele venceu e manteve a provação dos pobres ao abater o gado dos ricos, que pastavam nas terras bem irrigadas de outras pessoas. Ele entendeu que precisava da confiança do povo e, como disse o arguto filósofo Aristóteles, a confiança do povo da hostilidade aos ricos. Nessa é, Atenas era governada uma aristocracia, os chamados eupátridas. Embora fosse um aristocrata, Ceylon sabia que os seus pares não se interessavam em apoiá-lo. Precisava de apoio popular e deve ter tido alguma prova de que isso estaria a vir. Ele tomou precauções sensatas. Consultou o oráculo de Delfos, que o aconselhou a tomar Acrópole, a cidadela da cidade, durante o maior festival de Zeus. Então arriscou durante os Jogos Olímpicos daquele ano, certamente a maior celebração da Grécia. Seu sogro lhe forneceu tropas. Quando se apresentou ao povo, percebeu que seus cuidadosos preparativos haviam sido em vão. Ele tomou a Acrópole, mas não a cidade. Os atenienses comuns não o saudavam. De fato, quando perceberam o que estava acontecendo, vieram do campo onde estavam trabalhando e colocaram Ceylon sob um cerco. Acontece que ele também havia entendido errado a previsão do oráculo. Apolo não se referir aos Jogos Olímpicos, mas a Diazia, um grande festival ateniense fora dos muros da cidade e ao qual todos os cidadãos compareciam. Com a cidade deserta, Ceylon e seus homens não teriam encontrado nenhuma resistência. A única questão que precisava ser decidida era o que fazer com os revolucionários derrotados. O próprio Ceylon e seu irmão conseguiram escapar sem serem percebidos, mas o restante buscou o refúgio no antigo templo de Atena, na Acrópole. A proteção da deusa seria absoluta enquanto os suplicantes escolhessem permanecer ali. No entanto, os aristocratas do governo queriam dar uma lição nos traidores, seguindo a letra da lei. O oficial-chefe daquele ano, ou aconte epônimo, era Megaclis, um homem grandioso, um dos principais membros dos Alquimeônidas, um clã fabulosamente rico com conexões estrangeiras influentes. Ele convenceu os homens de Ceylon, que estavam com pouca comida, a serem julgados. Tecnicamente eles permaneceriam no templo, porque todos segurariam um longo fiotado à estátua de Atena no interior do templo. Megaclis prometeu solenemente que eles não seriam feridos. Passaram pela colina do Areópago e pelo templo das Eríneas. Estas eram as fúrias, punidoras implacáveis e ferozes do juramento de renúncia. Antigas divindades mais velhas que Zeus e os Olímpicos, geralmente elas eram imaginadas como bruxas repugnantes. Eram descritas com corpos negros como carvão, asas de morcego, cobras no lugar dos cabelos e cabeças de cachorro. Manejavam cruéis flagelos de metal. Coincidência maligna, foi exatamente nesse momento que o fio se partiu, e também a promessa de Megaclis. Ele e seus companheiros arcontes ficaram encantados com a conveniência do acidente. A deusa havia claramente tirado seu dom do templo. Essa foi a justificativa. Ele afirmou, para seu passo seguinte, Aqueles que estavam fora dos recintos sagrados foram apedrejados até a morte. E mesmo aqueles que estavam sentados nos altares das deuses de agosto, em uma tentativa vã de se salvarem, foram massacrados. Alguns que pediram misericórdia às esposas dos arcontes foram poupados. Cicillón calculara mal, nem se comparava a um erro de julgamento apressado de Megaclis. Ele estava contaminado seus próprios truques. Nada era considerado mais importante do que a pureza do homem ao entrar em relação com o divino. Homero escreveu, De modo algum poderá orar a zeus respingado de sangue e sujeira. As mãos tinham de ser lavadas e limpas, e às vezes se usavam roupas brancas nos sacrifícios. Ao entrar em um templo, um suplicante se borrifava com a água da fonte. Relações sexuais, Nascimento, Morte e, Especialmente, Assassinatos imaculavam todores os envolvidos. Atenas fora preservada de um déspota, mas sofreia a mais grave das poluições. O assassinato de alguém que estivesse sob a tutela dos deuses insultava os próprios deuses. Os olímpicos não podiam ser ridicularizados. Então, Como a cidade se purificaria? Cicillón, Seu irmão e seus descendentes foram condenados ao banimento perpétuo. Mas Megaclês e todo o clã dos alquimeonidas foram julgados e considerados culpados de sacrilégio. Todos foram perpetuamente exilados, e até mesmo aqueles que morreram entre a data da ofensa e da sentença foram exumados e tiveram seus restos expelidos. O objetivo não era tanto punir os condenados, mas remover a ameaça do descontentamento divino. Uma curiosa figura que lembrava um xamã, Epimedes, que era vidente, filósofo e poeta cretense, foi trazida para purificar a cidade. Diz-se que ele adormeceu 57 anos em uma caverna sagrada de Zeus e morreu muito velho. Tatuagens foram encontradas em seu corpo, e sua pele foi preservada na corte dos Éforos em Esparta, para quem ele havia profetizado sobre assuntos militares. O vidente aceitou o pedido ateniense e conduziu os rituais necessários. Ele só cobrava seus serviços um ramo de oliveira e uma aliança de amizade entre a cidade agora limpa e equinossos, a capital de sua terra natal. No século VII, finalmente entramos em uma era que se parece um pouco mais com a história. No mundo micênico, como vimos, a maioria dos estados era de monarquias, mas quando a idade das trevas acabou e a luz novamente voltou a brilhar, os governantes hereditários como Teseu haviam praticamente desaparecido. No lugar dos reis, havia uma querela cívica quase contínua entre as aristocracias dominantes e os camponeses empobrecidos. A história de Silona é prova de algo incerto na política ateniense, e o mesmo aconteceu em outras cidades-estados gregas, ou puleis. Houve uma mudança da criação de animais para a agricultura arável e a migração do campo para a cidade. Entre os anos 1800, a população helênica parece ter permanecido mais ou menos na mesma quantidade de habitantes, mas depois, ao lado de uma revitalização econômica e social geral, ocorreu um rápido crescimento populacional, que se mostrou um importante fator desestabilizador. Ter muitos cidadãos era um problema que só poderia ser parcialmente resolvido com o estabelecimento de colônias fundadas pelos próprios cidadãos. Isso inevitavelmente contribuiu para a agitação sobre a propriedade de terra e a produção de alimentos. A nobreza sequestrou a palavra grega para bom, a gatos, que veio a significar de auto-nascimento. Em Atenas, esses eupátridas estavam ligados uns aos outros casamentos e laços familiares. Eles forjaram ligações com os estrangeiros, muitas vezes viajando pela Grécia e pelo Mediterrâneo, cambiando uma generosa hospitalidade e fartos presentes. Eles se orgulhavam de suas ascendências, competiam entre si e se ressentiam dos antigos heróis obsoletos. Como era de esperar, os homens nesse estado de espírito opunham-se ao dinheiro novo e resistiam à ascensão social dos novos ricos. O pior era se casar com uma moça rica sem berço. O poeta Teognis, um grego de Mégara, que viveu em meados do século VI, observou amargamente, a riqueza misturou a raça. Os senhores e as senhoras dos épicos de Homero serviram de modelo para os estilos de vida aristocráticos posteriores. Teognis apresentou o argumento conservador contra a mudança social em tons que foram repetidos ao longo dos tempos pelos que defendiam os privilégios. Esta cidade ainda é uma cidade, mas as pessoas não são as mesmas. Elas não sabiam nada sobre a justiça ou as leis, mas usavam antigas peles de cabra e viviam fora da cidade como servos. E agora são nobres. Enquanto os que costumavam ser nobres não valem nada, os eupatridas estavam satisfeitos conforme a como as coisas se encontravam. Os camponeses, em, tinham uma visão diferente. Para eles, a situação se tornara inaceitável. Aristóteles resumiu sua condição. Os pobres eram escravizados pelos ricos. Eles, seus filhos e suas esposas. Os pobres eram chamados de dependentes e sexto partidores, já que trabalhavam o sexto do que produziam nos campos dos ricos. A terra estava nas mãos de poucos e, se os pobres deixassem de pagar sua parte, tanto eles quanto seus filhos estariam sujeitos à prisão. Todos os empréstimos eram feitos com a garantia da pessoa. Muitas pessoas comuns estavam endividadas. Davam seu corpo em garantia e poderiam ser presas seus credores. Algumas se tornaram escravas domiciliares e outras eram vendidas para países estrangeiros. Tão grave quanto o problema de endividamento era a crescente revolta dos atenienses comuns quanto a sua subordinação em relação aos ricos. A dependência deles como clientes simplesmente queriam se ver livres de seus mestres. No século VII e VI, havia duas formas de se resolver esse conflito de classes. A primeira era estabelecer o poder em um homem. Em outras palavras, uma tirania. A segunda era pedir a um político experiente que indicasse reformas constitucionais radicais. Em outras palavras, passar o problema a um legislador sábio e onisciente. Um tirano, ou turanos, era um déspota que dependia do apoio do povo. Aristóteles escreve, o tirano é um escolhido entre o povo e a multidão se volta contra os notáveis, para que não sofreram nenhum mal que venha deles. Vê-se isso claramente nos fatos históricos. Carismático e implacável, em geral era um nobre dissidente que assumia o poder meio de um golpe de Estado. As tiranias tendiam a durar duas ou três gerações, raramente mais tempo. Dos principais estados gregos, apenas Esparta e a ilha de Égina parecem ter escapado de períodos de tirania. A palavra tirano não tinha uma conotação pejorativa antes do século V. Muitos desses governantes não eram piores do que os aristocratas que os precederam, e alguns eram um pouco melhores. Acima de tudo, aniquilaram a guerra de classes e o uso da força. O caso de Silona apenas exacerbou as tensões sociais e políticas em Atenas. Era claro que a tirania não atrairia o apoio. Então um legislador confiável chamado Drácon foi nomeado em 622 ou 621 para preparar um código de leis e, pela primeira vez na história de Atenas, este foi colocado escrito. Talvez quisessem abordar, entre outras coisas, as consequências das acusações dos alquimeônidas. Muito pouco do código sobreviveu, mas ele refletiu o mundo de rixas de sangue e dos rituais de purificação. O legislador ganhou a fama de ser rígido. Aparentemente, a de morte era aplicada a pessoas condenadas a suas idade e, de fato, quase todas as ofensas. De acordo com Demadis, orador e político ateniense do século IV, Drácon escreveu suas leis com sangue, não com tinta. As críticas parecem injustas, pois as únicas leis que escreveu que chegaram até nós são sensatas e humanas sobre o homicídio culposo. Esse tipo de homicídio era punido com exílio, e os parentes do morto tinham o direito de perdoar o ofensor. Se uma pessoa se defendeu contra alguém que o saqueava injustamente à força e o matou, esse homem morrerá sem que uma penalidade seja executada. Seja qual for a verdade sobre as leis de Drácon, uma revisão da legislação ateniense não conseguiu acalmar a atmosfera de rancor político. Solo nasceu em uma boa família, volta de 638, embora tenha passado situações difíceis. Alegava que descendia de Códro, o último dos reis semi-míticos de Atenas que existiram no fim do segundo milênio. Aqueles eram os dias distantes das invasões dóricas na Grécia continental. Os atenienses estavam determinados a resistir aos invasores. Orgulhavam-se de ser autóctones. Não tinham vindo de lugar nenhum e não estavam indo para lugar nenhum. O oráculo de Delfos previra que um ataque dórico na Ártica só seria bem sucedido se seu rei saísse ileso. Então Códro decidiu dar sua vida a seu país. Disfarçou-se de camponês e foi para o acampamento Dório, onde provocou uma briga entre alguns soldados, que o acabaram matando. Quando os Dórios perceberam o que tinha acontecido, retiraram-se da Ártica e deixaram os atenienses em paz. Algum tempo após a morte de Códro, a monarquia foi abolida e substituída a três funcionários que eram eleitos anualmente. O basileu detinha o título antigo, mas estava restrito às obrigações religiosas importantes. O arconte aponímico era, como vimos, o chefe civil de estado e de governo, e o polemarco era o comandante e chefe do exército. Esses funcionários com poderes executivos eram posteriormente apoiados outros seis, perfazendo um total de nove arcontes. Os arcontes eram nomeados com base em seu nascimento e sua riqueza. De acordo com Aristóteles, a princípio ocupavam o cargo toda a vida, embora isso tenha sido aparentemente reduzido mais tarde para dez anos e, no século VII, para apenas um ano. O pai de Solon, Exercestides, teve uma longa tradição de serviço público e, se acreditarmos em Plutarco, enfrentou dificuldades financeiras ter feito um excesso de doações para a caridade. Depois de sua morte, o filho foi orgulhoso demais para pedir emprestado dos amigos. Vinha de uma família habituada a ajudar, não a receber ajuda. Apesar do fato de os aristocratas não aprovarem o comércio, Solon, sem dinheiro, passou a trabalhar como comerciante. Isso demandou uma grande quantidade de viagens, e assim ele pôde conhecer diferentes tipos de governo grego. Depois de enriquecer, entregou-se a uma vida de prazeres. No entanto, insistiu, não estou preparado para enriquecer injustamente, pois o retorno é certo. Solon era um poeta prolífico, ao contrário de sua grande contemporânea Safo, da ilha de Lesbos, que escreveu os poemas de amor mais apaixonados. Escreveu poemas principalmente não haver literatura em prosa naquela é. Foi apenas um século e tanto depois que autores como o pai da história, Heródoto, adotaram a prosa como forma de expressão. Uma boa parte do trabalho de Solon ainda sobrevive. Para começar, escreveu sem ter em vista um fim específico, mas com o tempo usou a poesia para expressar opiniões políticas. Paradoxalmente, ao reconstruir a fortuna de sua família, tornou-se mais solidário com os pobres. Certa vez, comparou as riquezas distintas de dois homens. Um deles possui muita prata e ouro e extensos campos, e o outro tem apenas o bastante para alimentar e vestir sua família. Mas o segundo também tem uma criança e uma jovem esposa. Riqueza suficiente para os mortais. Enquanto Solon se preparava para escrever em defesa dos pobres, a situação política em Atenas se deteriorou. Parece que a lei e a ordem se romperam. Aristóteles cita um importante poema sobre Atenas. O território jônico original, que Solon escreveu nessa é. Eu sei, e a dor jaz em meu coração, quando vejo a antiga terra da Jônia cambalear. Solon construiu sua reputação como reconciliador e, a pedido de todas as facções políticas da cidade, foi eleito a Conte Epônimo em 594 a 593 e recebeu amplos poderes para reformar o Estado. Acordou-se que aquilo que ele recomendasse seria feito. Solon afirmou ter aceitado a indicação com relutância, mas, nos bastidores, deu garantias antecipadas a cada lado. Isso criou muitos problemas para ele. Sem tomar as devidas precauções, segredou a amigos pouco confiáveis que não confiscaria as terras, mas havia decidido cancelar dívidas. Antecipando seu decreto, imediatamente estes emprestaram grandes somas de dinheiro e compraram terrenos. Depois que Solon anunciou o cancelamento das dívidas, como lhes fora assegurado, recusaram-se a pagar seus credores. O constrangimento somente foi aliviado quando, de acordo com a legislação que lhe mesmo elaborara, perdoou altos valores que lhe eram devidos. O novo legislador tomou rápidas providências. Um arconte em geral abria seu mandato com uma proclamação rotineira de que protegeria os direitos de propriedade, mas Solon reconheceu que suas reformas atrairiam uma forte oposição. Precisava criar o ímpeto desde o início se quisesse manter o rumo e fazer o povo concordar. Declarou que todas as hipotecas e os dívidas que comprometiam a pessoa em caso de inadimplência seriam anuladas. Todos os que haviam se tornado escravos falta de pagamento de seus débitos agora eram homens livres novamente. Todos os que tivessem sido vendidos no exterior seriam recomprados à custa do Estado e devolvidos a Atenas, com sua cidadania restaurada. Esse evento sismico foi chamado de Seisasteia, que significa livramento dos encargos. Solon aprovou uma lei que proibia a servidão dívida no futuro e fixou uma quantidade máxima de terras que um proprietário poderia ter. No entanto, como mencionamos anteriormente, recusou-se a confiscar e redistribuir as grandes propriedades. Como resultado, não agradou ninguém, e muitos se revoltaram. Os credores ricos ficaram aborrecidos perderem o que deviam a eles. Os pobres ansiavam ser donos de seus lotes, mas se decepcionaram ao descobrir que ainda teriam de pagar aluguel. Criticado ambos os lados, tornou-se refém do ataque de todos que estavam insatisfeitos. Solon simpatizava secretamente com os pobres, como deixou claro em seus poemas. De fato, apresentou-se, sem prudência, mesmo de forma imprecisa, como um deles. Ele escreveu, muitos maus são ricos e muitos bons são pobres, mas não vamos trocar nossa virtude e sua riqueza, já que a virtude é eterna. Pois a riqueza pertence hoje a um homem, amanhã a outro. O papel do legislador, contudo, era ser um árbitro de interesses conflitantes, e Solon convenceu os concidadãos de que seria imparcial, como de fato o foi. Embora tenha começado como um radical, terminou como moderado. Solon não era democrata, queria simplesmente que todas as classes tivessem boa reputação perante o Estado. Foi assim que explicou. Dei as massas privilégios suficientes nem tirando nem acrescentando a sua honra. Quanto aos que tinham poder e eram invejados sua riqueza, tomei cuidado para que não sofressem perdas. Segurei meu valente escudo para ambos os lados e não permiti que nenhum deles triunfasse injustamente. No entanto, suas reformas políticas representaram um passo gigantesco do governo aristocrático em direção à democracia. Mesmo sem que Solon percebesse isso na E, sua prioridade era criar um novo tipo de aristocracia. Uma aristocracia riqueza em vez da nascimento, já vigente. Dividiu a população da Ática em quatro grupos econômicos, mensurados de acordo com o rendimento anual da propriedade fundiária em forma de grãos, vinho ou azeite. Os mais ricos eram os pentacosiomedini, proprietários de terras cuja renda chegava a 500 medini ou alqueires de cereais, somente grãos, ou em combinação com medidas equivalentes de azeite e vinho. Somente esses homens eram elegíveis para o arcanato e o importante cargo financeiro de tesoureiro de Atena. Naturalmente, muitos nobres eram ricos o suficiente para ser pentacosiomedini, mas a questão era que agora apenas o dinheiro os qualificaria para os altos cargos, não sua ascendência. Havia plebéls ricos mais que prontos para concorrer com eles. Em seguida haviam os ipês, cujas propriedades produziam menos de 500 e mais de 300 alqueires. Seu nome significa homens-cavalo, pois eram considerados ricos o suficiente para custear a manutenção de um cavalo e, portanto, poderiam atuar como cavaleiros em tempos de guerra. A terceira classe eram os zeugitai, que precisavam produzir 200 medini. Vários empregos oficiais foram abertos para essas duas classes. Finalmente, na base da pirâmide estavam os tetes, que eram trabalhadores braçais com propriedades que valiam menos de 150 medini. Não podiam ocupar nenhum encargo público e, em tempos de guerra, serviam como infantaria de armamento leve ou rimadores da freota. Cidadãos em uma polis como Atenas participavam de reuniões de uma Assembleia Geral ou Equiclesia. Sua autoridade e filiação variavam de acordo com o tipo de regime no poder na E. No mínimo, a Equiclesia decidia sobre a guerra e a paz e formalmente elegia magistrados. Os pobres eram com frequência excluídos ou, na melhor das hipóteses, não se esperava que participassem ativamente dos processos. Em todo caso, tinham pouco tempo livre para participar de reuniões. Em uma decisão inovadora, Solon abriu a Assembleia para os tetes como participantes plenos. Também criou um novo conselho, ou bule, de 400 membros das quatro tribos, que se reuniam regularmente e preparavam negócios para a Assembleia. Um corpo preexistente para todos os fins. O Conselho do Areópago foi dominado pela nobreza, e seus poderes estavam agora limitados à tutela da Constituição e a julgamentos criminais. Solon ainda não se convencera de ter conseguido tirar as alavancas do poder das mãos da aristocracia. Introduziu, então, uma notável inovação para a eleição dos nove arcontes. O princípio da aleatoriedade. Cada uma das quatro tribos de Atenas, elegeu dez homens para a Assembleia dos Arcontes, somando quarenta no total. Os nove escolhidos eram então selecionados entre os quarenta sorteio. O uso do sorteio foi um recurso inventado pelos gregos. Tinha dois propósitos, um religioso e outro político. Primeiro, convidavam respeitosamente os deuses para participar da eleição e, dessa forma, os deixavam com a última palavra. Assim o sorteio garantia a igualdade de oportunidades e impedia a corrupção, capaz de prejudicar uma eleição. Para Solon, era um modo de enfraquecer a influência de facções excessivamente poderosas. Para a nobreza seria mais difícil monopolizar o arcanato. Para a mente moderna, o sorteio é uma ideia absurda. Mas o processo tirou o peso das disputas eleitorais. Talvez de modo mais significativo, encorajou os cidadãos a se manterem atualizados sobre os problemas do dia a dia. Pois havia chance de que em algum momento tivessem de desempenhar um papel ativo na vida pública. O exame e a longa lista preliminar evitavam, de certa forma, candidatos totalmente inadequados ou incapazes. Uma das medidas mais curiosas de Solon ressalta a seriedade com que queria que os atenienses encarassem a política. Decidiu que, em tempos de facções e de grandes debates políticos, um cidadão que não tivesse se envolvido nem tomado partido deveria perder seus direitos civis e não poderia participar do governo da cidade. E isso não foi tudo o que Solon determinou. Como um empresário de sucesso, compreendi a contribuição do crescimento econômico para promover a harmonia social e aliviar a pobreza. Os preços dos produtos exportados eram mais altos do que no mercado interno. Assim, o Arconte proibiu a exportação de produtos agrícolas, com exceção do azeite de oliva, do qual provavelmente havia excedente. Para encorajar a manufatura, a cidadania foi concedida a artesãos que se instalaram em Atenas com suas famílias. Os pais eram obrigados a ensinar um negócio aos filhos, se quisessem ter apoio na velhice. O rápido aumento da produção e a disseminação da cerâmica ática decorada à volta dessa e não são mera coincidência. As cerâmicas domésticas eram populares em toda a Elad. Os utensílios coríntios eram amplamente exportados e traziam silhuetas de figuras escuras sobre um fundo vermelho. O estilo foi copiado em Atenas, onde alcançou altos níveis artísticos volta de 570. Em torno de 530, ceramistas atenienses desenvolveram uma nova técnica mais realista, com fundo preto e figuras humanas desenhadas com pincel em vermelho. Estudiosos modernos identificaram, de acordo com princípios estilísticos, mais de mil ceramistas. Vasos, copos e pratos retratam uma ampla gama de atividades sociais. Atletas treinando no ginásio, pessoas jantando e bebendo em festas ou simposia. Cenas de batalhas, navios no mar, cerimônias religiosas, belos jovens cenas mitológicas, imagens de coito, um folião com uma prostituta, mulheres tocando instrumentos musicais em casa, e muito mais. Pequenos vasos mostram figuras sobre um fundo branco, continham azeite usado para ungir os cadáveres de rapazes solteiros. A cerâmica ateniense não é apenas esteticamente agradável, como também ajuda a compensar a falta de relatos escritos sobre a vida cotidiana. Pela primeira vez, Atenas começou a cunhar suas próprias moedas. Até então, usava o dinheiro de sua rival comercial vizinha, a ilha de Egina. O objetivo da atividade era afirmar a chegada da cidade como uma força econômica séria. Assim como fez com as políticas sociais e econômicas e mudanças constitucionais, Solon atacou o sistema jurídico de Atenas e revogou o código legal de Drácon, exceto as leis que regulavam os homicídios. Trouxe duas medidas legais radicais. Em Atenas, não havia polícia nem serviço judicial. Quando um crime era cometido, a vítima deveria processar o suposto criminoso. Mas poucos pobres tinham a educação ou a ousadia de levar um nobre perante o tribunal. Solon determinou que qualquer cidadão, não apenas a vítima, poderia mover uma ação judicial. Um orador experiente agora poderia falar pelo ofendido, aumentando as chances de condenação. A mais abrangente de todas as medidas de Solon foi a criação de uma corte de apelação contra as decisões tomadas pelas autoridades eleitas, especialmente os arcontes. Essa era ele e a é. Qualquer um poderia se inscrever para ser jurado, mesmo os pobres tetes. Esse Supremo Tribunal pode, de fato, ter sido a própria equiclesia, em sessões jurídicas. Posteriormente, a lista anual do júri consistia de 6 mil cidadãos acima de 30 anos de idade, escolhido o sorteio. Estes, vezes, reuniam-se em sessão plenária e, se necessário, podiam ser subdivididos em grupos de 100, serviam em diversos tribunais diferentes. Os casos eram resolvidos ao ar livre em praças chamadas ágoras. O grande número de jurados não só encorajava a participação dos cidadãos nos assuntos públicos, mas tornava o suborno menos provável. Como veremos, o poder judicial dos arcontes acabou substituído pelos alheia, e eles apenas preparavam os casos para serem ouvidos eles. Se Solon entendeu ou não as consequências do que estava fazendo, o estabelecimento de seus tribunais de júris serviu de base para a democracia ateniense, pois deram aos cidadãos o controle sobre o braço executivo do governo. As leis de Solon foram inscritas nos quatro lados de tábuas de madeira, colocadas em molduras rotativas, para serem consultadas facilmente. Essas tábuas ainda existiam no século XIII e alguns freagumentos sobreviveram até o tempo de Plutarco, no século I d.C. Estavam escritas em uma língua antiga, um tanto incompreensível, e grafadas como aruboi, isto é, em linhas alternadas da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda traço. Mas era um tesouro do remoto passado de Atenas. Assim que Solon terminou seu trabalho, o que ele deveria fazer? E, apesar de todas as garantias, como poderia ter certeza de que suas reformas seriam cumpridas adequadamente? A cidade parece ter entrado em tumulto, a poucos detalhes. Mas, a partir do fato de que o legislador perdeu um olho, podemos supor uma reação violenta, até mesmo de levantes. Ele também teve de lidar com intermináveis sugestões para melhorar o que escrever e perguntas sobre o significado exato de uma ou outra lei. Solon poderia ter se estabelecido como um tirano e governado decreto. Mas isso seria contra tudo o que ele defendia, o Estado de direito, o governo constitucional e a reconciliação social. Solon nunca seria um selor. Ele escreveu, e se poupei minha terra natal e me recusei a ceder à tirania e à força bruta, manchando e desonrando meu bom nome, eu não me envergonho, pois creio que dessa forma superarei todos os outros homens. A tirania, Solon observou certa vez, era agradável, mas criava uma prisão. Então, em vez disso, lembrou-se de seus dias como comerçante e partiu em viagem novamente. Conseguiu uma licença de dez anos e aconselhou-os com cidadãos simplesmente a fazer o que ele escrevera, sem alterar. Ele não tinha arrependimentos e confessou, feliz, envelheço, sempre aprendendo muita coisa. Parece ter visitado o Egito, onde conheceu o farol Amazes II, um homem de origem humilde que tomou o trono durante uma revolta do exército. Passou algum tempo estudando com sacerdotes. Deles ouviu a história da ilha perdida de Atlântida que ofenderam os deuses e foram engolidas pelo Atlântico. Disse que Solon navegou para Chipre, uma ilha com inúmeros pequenos reinos, onde um de seus mini monarcas era seu amigo e teria nomeado uma nova cidade em sua homenagem, Soli. Muitos anos depois, Solon, que se tornara uma celebridade no exterior como sábio, foi para Lídia, segundo a lenda. Lá, na capital Sardes, conheceu o rei Creso, no auge do poder. Plutarco, biógrafo do legislador, duvida da narrativa. As datas são improváveis, pois o arcanato de Solon ocorreu em 594 e Creso somente ascendeu ao trono em 560. Mas Plutarco nunca resistiu a uma boa história. Ele observou. Ela se encaixa tão bem no caráter de Solon que propõe ou não a rejeitar questões cronológicas. Solon ficou consternado com a vulgaridade na corte Lídia, mas tentou guardar suas impressões para si mesmo. Creso lhe perguntou quem ele julgava ser o mais feliz dos homens, esperando que o sábio o apontasse. Solon não estava preparado para elogiar o rei e indicou um ateniense que havia morrido gloriosamente em batalha. Então, quem seria o segundo homem mais feliz? Perguntou o rei, zangado. O implacável Solon disse que Cleobis e Betão seriam os próximos escolhidos. Os dois jovens desmaiaram e morreram após transportar uma carroça com sua mãe 8 quilômetros para que ela pudesse participar de uma festa religiosa. O sábio defendia a ideia de que a vida é tão incerta que ninguém poderia se considerar feliz até o dia em que morresse. Após Creso ter sido derrotado pelos persas, a história de que Ciro, o grande, pretendia matar o relírio numa pira até uma inesperada tempestade apagar o fogo foi enriquecida ainda mais. Quando as chamas subiram até ele, Creso exclamou Solon três vezes. Quando pediram que explicasse a quem se referia, ele respondeu, um homem a quem eu pagaria uma fortuna se ele pudesse conversar com todos os tiranos. Então contou sobre seu encontro com Solon. Heródoto escreve, Ciro entendeu o meio de intérpretes o que Creso havia dito. Refletiu que ele também era humano e mudou de ideia de queimar um homem vivo. Um ser que for abençoado com a felicidade da mesma forma que ele. Além disso, começou a temer o retorno e a considerar o fato de que nada é realmente seguro e certo para os humanos. Ciro perdoou Creso ter feito oposição a ele, poupou sua vida e apontou-o como conselheiro de alta política. A lenda é uma ficção elaborada, mas mesmo assim expressa uma verdade profunda sobre a mente helênica. Incorpora as máximas de Apólio em Delfos. Não cometa excessos e conheça a si mesmo. E era um sombrio lembrete de que o destino dos homens não estava neles mesmos, mas nos joelhos dos deuses. O rei Lídio os ofendera com sua presunção. Então ele pagou o preço. Solon foi um sucesso ou um fracasso. Ele sabia que o que conseguira realizar era algo imperfeito. Certa vez perguntaram a ele, você promulgou as melhores leis possíveis para os atenienses. O melhor que eles podiam aceitar foi sua resposta certeira. Suas reformas sociais, legais e econômicas geraram benefícios indubitáveis. Graças a ele, Atenas tornou-se um estado cada vez mais próspero. Progressista e bem administrado, com ênfase na justiça social. Mas a tentativa de diminuir o calor político falhou. Os eupátridas ficaram furiosos terem perdido tanta riqueza, prestígio e poder. Lutariam com todas as forças para retornar ao velho mundo com privilégios aristocráticos. Depois de cinco anos do arcanato de Solon, a lei e a ordem foram quebradas. Em um ano, nenhum arconte foi eleito e, em 582, um arconte epônimo chamado Damasias tentou permanecer indefinidamente no cargo e, de fato, fundou uma tirania. Continuou dois anos até ser expulso. A luta partidária rompeu, e três facções reciprocamente hostis surgiram. O partido da costa era liderado pelo Cmeone da Megaclise e defendia políticas moderadas, enquanto os homens da planície defendiam o retorno do sistema aristocrático que fora desmantelado. Os homens além das colinas defendiam a causa dos desprivilegiados, pois apesar do livramento dos encargos, os pobres continuavam pobres e zangados. Eles eram muito mais numerosos do que os nobres. Foram liderados o chamado Pisistrato, que viu a oportunidade quando ela surgiu. Ele ansiava pelo poder e havia se determinado a evitar os erros de Solon, o amigo dos pobres à ilha de Salamina, montanhosa e seca, fica a menos de três quilômetros da costa da Ática. Com nove mil hectares, é um crescente rochoso, rico em adubo, com poucos acres férteis. Embora improdutiva, seu contorno escuro e enrugado podia ser visto da acrópole e representava uma ameaça à liberdade de passagem dos navios mercantes de Atenas. O comércio de exportação de azeite de oliva, com o incentivo de Solon, crescia, e a cidade sem dúvida prosperava. Mas até os atenienses controlarem a ilha, enfrentavam a ameaça sempre presente de um bloqueio. No século VI, Salamina pertencia a Megara, a pequena, mas enérgica e nem sempre hospitaleira traço polis do continente, a oeste da ilha. Na etirânica de Teógenes, sogro de Célon, Megara era um problema muito complicado para ser resolvido. A assembleia ateniense passou uma lei proibindo qualquer um de apresentar uma proposta para anexar a ilha à força, sob de morte. Em algum momento da década de 560, o idoso Solon decidiu contornar essa proibição. E escolheu um meio bizarro de fazê-lo, de acordo com Plutarco. Sua família deixou bem claro que ele havia enlouquecido. Em casa, Solon escreveu secretamente um poema de 100 versos sobre Salamina. Assim que aprendeu a dizê-lo de cor, correu até o mercado e se pôs a declamar. Eu vim como um arauto da bela Salamina com um poema lindamente escrito, não um discurso político. A questão de Solon, do ponto de vista técnico, era que seus versos não eram uma proposta formal. Sua vez, a mensagem não poderia ser mais clara. Vamos a Salamina lutar pela linda e lhe afastar essa amarga desgraça sobre nós. Num movimento pré-planejado, os amigos de Solon e, em particular, o líder da facção camponesa, Pisistrato, elogiaram o poema e aconselharam o povo a agir de acordo com suas palavras. A lei foi revogada e a guerra foi declarada contra Mégara. Solon assumiu o comando de uma força expedicionária e partiu com Pisistrato em sua tropa para conquistar a ilha. Passaram um promontório na costa sudática e viram um grande número de mulheres atenienses fazendo sacrifícios à deusa da colheita, Deméter. Um homem disfarçado de desertor foi enviado aos Mégaros. Disse-lhes que, se eles se apressassem, seriam capazes de capturar as esposas e filhas de várias das principais famílias atenienses. Os Mégaros caíram na armadilha e enviaram um grupo para sequestrá-las. Enquanto isso, as mulheres foram mandadas embora e substituídas belos jovens em berbas trajando túnicas femininas. Os Mégaros foram pegos de surpresa e acabaram todos mortos. Os gregos deleitavam sem aplicar truques desse tipo. A astúcia era vista como virtude, e seu santo padroeiro era Ulisses, criador do cavalo de madeira em Troia, cuja rapidez o salvou de problemas várias vezes a caminho de Itaca após a queda dos troianos. A emboscada não garantiu a vitória dos atenienses na guerra, que continuou sangrenta ainda há algum tempo. Os dois lados estavam tão exaustos com as lutas que concordaram em submeter a questão aos espartanos, reconhecidos como líderes informais do mundo grego. Sólo engendrou mais um argumento para ajudar a causa. No século VI, não havia um texto definitivo dos épicos homéricos. O respeitado legislador roubou dois versos da famosa narrativa sobre os navios que os gregos enviaram através do mar Egeu até Troia. Referência à flotilha de Ajax, rei de Salamina. Ajax levou 12 navios de guerra de Salamina e ancorou os próximos à armada de Atenas. O díptico enfatizava com grande utilidade a estreita relação entre os salamitas e Atenas. E assim foi Atenas que, após pensarem com cuidado, os espartanos concederam Salamina. Solon e Pisistratu eram muito próximos. Sabemos que se apaixonaram quando Pisistratu era um belo adolescente. Embora houvesse uma diferença de 30 anos entre eles, não era improvável. Solon era muito sensual, se julgarmos sua poesia, quando escrevia sobre as delícias de amar um rapaz na flor da juventude barra desejando suas coxas e doce boca. No entanto, seria errado acreditar que ambos fossem necessariamente gays, no nosso sentido moderno. Isso porque, a partir do século VIII, as classes superiores gregas estabeleceram e mantiveram o sistema de pederastia como forma de ensino superior. Um adulto, em geral com vinte e poucos anos, cuidaria de um adolescente e seria seu guia e protetor. Sua tarefa seria acompanhá-lo desde a adolescência até a idade adulta e agir como um tipo de tutor moral. O sexo não era obrigatório, mas era permitido sob certas condições estritamente definidas. O mais velho era o amante, parceiro ou erastes, e o adolescente era o amado, ou era o menos. A sodomia estava fora de questão e envergonharia qualquer rapaz que permitisse que isso fosse feito com ele. Poderia acarretar sérias consequências, como aconteceu com Periandro. Esse famoso tirano de Corinto, no século VII, imprudentemente provocou seu ero menos em público perguntando-lhe, você ainda não está grávido? O menino se sentiu tão insultado que matou Periandro. Uma técnica popular e aceitável para atingir o orgasmo era o sexo interfemoral ou intercrural. Os participantes ficavam de pé e o erastes inseria o pênis ereto entre as coxas do erô menos e o esfregava para frente e para trás. O rapaz não deveria desfriutar da atenção do amante nem mostrar sinais de excitação. Satisfaria de forma desinteressada alguém que lhe admirava. O grande autor ateniense de tragédias, Hésquilo, escreveu uma peça sobre o amor entre os dois heróis gregos Aquiles e Patroclo. Intitulava-se Os Mermidões, a partir da designação dos guerreiros que Aquiles comandou na guerra de Troia. Aquiles é apresentado como erastes e reprova seu amante, em termos indiretos, recusar o sexo intercrural. E rejeitaste minha sagrada reverência a tuas coxas, desprezaste tantos beijos nossos. Essas uniões homossexuais eram perfeitamente respeitáveis, desde que as convenções fossem seguidas e o adolescente se transformasse em um bom homem. Sem desonrar seu erastes traço dessa forma a relação teria valido a ponto. Os pais abençoariam os casais. Apenas ao norte da Ática, na vizinha Beócia, um homem e um rapaz viviam como casados. Em tempos de guerra, os amantes podiam lutar lado a lado. Uma pedra memorial foi encontrada na zona rural de Atenas, na qual um eromenos registra, entristecido, a morte de seu amante. Aqui um homem jurou solenemente seu amor. Um menino a lutar na guerra sofreida e triste. Eu fui sagrada a Ignatius, que perdeu sua vida na batalha. A fase romântica de um relacionamento homossexual não durava muito. Quando o eromenos começava a se barbear, as relações sexuais passavam a ser consideradas impróprias. Os deuses abençoavam a pederastia. Normalmente envolviam-se com jovens seres humanos e freia-quentemente sentiam-se atraídos meninos bonitos. Teognis, poeta lírico de Megara que viveu no século VI, asseverou que o rei dos deuses aprovava o amor entre pessoas do mesmo sexo ao ter casos com inúmeros belos rapazes. De fato, ele não era contra o estupro, como no caso de Ganymedes, um pastor troiano quem Zeus se apaixonou. O deus transformou-se numa águia e desceu, agarrando o homem e levando-o para seu palácio no Monte Olimpo, onde Ganymedes passou a ser seu copeiro. Na verdade, seu chefe Sommelier. Há certo prazer em amar um garoto, pois até mesmo Zeus, o filho de Cronos, reis dos imortais, apaixonou-se Ganymedes e, arrebatando-o, levou-o ao Olimpo e transformou-o em um deus, preservando para sempre a flor de sua juventude. Como esperava-se que os casais se casassem e tivessem filhos? Aqueles que não tinham orientação homossexual certamente suspiravam de alívio. Na verdade, a maioria seria heterossexual e não desejava manter relações sexuais com alguém do mesmo gênero. Esses relacionamentos pederásticos eram essencialmente adotados motivos culturais. Muitas vezes evoluíam para uma longa amizade e, como os casamentos, eram o meio pelo qual as famílias formavam conexões e alianças. Houve, obviamente, uma disseminação de encontros homossexuais pela população, e encontramos provas de atividades sexuais enérgicas que parecem ter tido pouca associação com a dinâmica Erastes, Eromenos. No alto de um promontório rochoso na ilha vulcânica de Tera, ao sul do mar Egeu, sobreviveram algumas inscrições curiosas, provavelmente do início ao de meados do século VII. Foram esculpidas na encosta da montanha em letras grandes, deixando marcas profundas. Esse parece ter sido um local de encontro para o sexo na antiguidade. As mensagens referência a um passado erótico distante com apelo imediato. Diz uma delas, Júropolo de Delfos, bem a que Crimon fodeu, o filho de Baticles. Outro rapaz elogia seu parceiro, Barbax dança bem e deu-me prazer. Os gregos não compreenderiam a linguagem da psicologia moderna. Em relação ao sexo, pensavam em termos de ações de um homem que não eram da sua essência, do que ele fazia e não do que ele era. Poderia fazer sexo com outro homem, mas isso não o tornava homossexual, pois nem o conceito nem a palavra haviam sido inventados. No entanto, ter relações sexuais apenas com alguém do mesmo gênero provocava comentários severos. Esperava-se que houvesse uma rotatividade. Reprovava-se a efeminação e havia um nome para isso. O Cinedus era um homem mulher, suave, degenerado e depravado. Ele se permitia ser penetrado e, pior, gostava de sê-lo. Era considerado um prostituto. Solom e Pisistrato guardavam a lembrança de seu amor muito depois de sua paixão ter terminado. Isso foi uma sorte, pois chegaram a discordar em questões políticas. Era evidente que as reformas de Solom não haviam sufocado as perturbações constantes da vida cotidiana em Atenas, e a inteligência se voltava para a conveniência de uma tirania. Pisistrato, com o sucesso na guerra contra Megara em seu histórico e como líder de um grande movimento político, acreditava ser o homem certo para esse trabalho. Apresentou-se como o grande amigo dos pobres, e as tetes, a mais baixa e numerosa das quatro classes de Solom, o viram como um salvador. Um dia, entrou na ágora numa carruagem, como se estivesse ferido, escapando de uma tentativa de assassinato, denunciando uma conspiração contra ele devido às suas políticas em prol dos desfavorecidos. No entanto, o velho Solom chegou à ágora e disse que aquilo tudo não passava de encenação. Acusou o povo de letargia, ouvis do astuto as suas palavras, mas não os seus atos. O assunto foi levado à equiclesia. A assembleia estava lotada de apoiadores da facção da montanha. Eles desprezaram as objeções de Solom e decidiram que Pisistrato teria uma guarda de segurança com cinquenta homens armados com porretes. Com essa ajuda, o futuro tirano tomou a acrópole e tornou-se o dono da cidade. Ele não tomou providências para silenciar o vociferante Solom. Seu passado amoroso comum provavelmente protegeu o ancião. O legislador manteve sua integridade, mas, se olhasse para trás, pensaria que ele e suas reformas haviam freia caçado. Ele, contudo, não se lamentou. Dedicou-se às alegrias do sexo, do vinho e das artes. Escreveu a história que houverá no Egito sobre Atlântida perdida. Um ano ou mais após o início da tirania, Solom morreu. Megaclis e seus parceiros do clã viram que o jogo estava perdido e imediatamente voltaram à segurança do exílio. Passaram-se cinco anos e as outras duas facções da planície e da costa puseram suas diferenças de lado e juntaram forças para dominar e expulsar Pisistrato. O tirano foi expulso da Ática, mas os vencedores logo caíram. Os alquimeônidas não eram tolos. Devem ter notado que eles e os outros grandes clãs não tinham apoio popular. Sem ele, teriam dificuldade em manter seu antigo monopólio do poder. Sua melhor opção seria restaurar Pisistrato e governar meio dele, ser sua eminência parte coletiva. Assim, apesar da hostilidade da família à tirania, outro Megaclis, neto daquele que massacrara os seguidores de Selon, fez um acordo. Ajudaria Pisistrato a retomar o poder, desde que se casasse com sua filha. O aspirante à déspota concordou. Embora já tivesse uma boa esposa e dois filhos saudáveis, Ipias e Parco, Pisistrato entendia o valor da propaganda e do simbolismo. Encenou uma grande entrada em Atenas. Encontrou uma jovem bem alta de uma região rural. Vestiu-a com uma armadura, ensinou-a a apresentar-se como uma deusa e levou-a em procissão até a cidade. Arautos saíram na frente, gritando, homens de Atenas, deem calorosas boas-vindas a Pisistrato, pois a própria Atena leva-o para casa em sua própria cidadela. Ela o honra mais do que todos os homens. Que melhor modo de demonstrar que Pisistrato gozava da provação divina e tinha o direito legítimo de governar? Heródoto denomina essa façanha como a ideia mais tola que já ouvi, e afirma que alguns foram enganados pela representação. Talvez sim, mas não é em que se assistiu ao nascimento do teatro. A maioria dos atenienses reconheciam um espetáculo teatral quando o via um, foi entretida a ele, e aceitou a argumentação política que Pisistrato apresentou. Não demorou muito para que Pisistrato caísse novamente em desgraça. O problema foi um acordo feito com Megaclis. Ele não queria pôr em risco a sucessão de seus filhos legítimos com os novos rivais. Portanto, para evitar a gravidez, não mantinha relações sexuais comuns com sua nova esposa e a penetrava pelo ânus. Esse era um grave insulto, e Megaclis ficou furioso quando descobriu. Retirou seu apoio a Pisistrato e começou a formar uma grande aliança contra ele. O tirano cedeu sem lutar e fugiu. O segundo exílio durou dez tediosos anos. Pisistrato e seus filhos discutiram o assunto e concordaram em trabalhar para recuperar o poder em Atenas, pelo tempo que fosse necessário. Foram para Trácia, um vasto território situado entre a Grécia e o Elesponto, habitado em vez de governado povos brutos e semi-bárbaros. Evidentemente, Pisistrato não tinha carência de dinheiro ou de contatos estrangeiros, nem de pura energia organizacional. Primeiro, estabeleceu-se no nordeste da Grécia, saindo do Golfo Termaico. O rei dos conhecidos selvagens macedônios entregou-lhe uma seção de terras e ali estabeleceu um forte avançado ou cidade. Não foi uma conquista significativa, pois, embora houvesse promessas econômicas, a área era perigosa. Uma quarto de século antes, uma colônia ateniense fora exterminada pelos habitantes locais. Algum tempo depois, Pisistrato deslocou-se ao longo da costa até a cadeia montanhosa de Pangeu, ao norte da ilha de Tasos, onde explorou as abundantes minas de prata e ouro. Pisistrato tornou-se muito rico e, em 546 a 545, recrutou um pequeno exército militar. Ganhou apoio para sua causa das importantes cidades-estados de Argos, no Peloponeso, da vizinha Tebas, da Ática, e também do tirano amigável de Nachos, a maior ilha das Cíclades. Percebendo que seu momento finalmente chegara, mudou-se para a cidade de Eretra, na ilha de Elbeia. A Ática ficava do outro lado do mar. Era óbvio que iria acontecer em seguida, e o povo de Atenas se uniu em torno do antigo tirano. Assim que soube que seria recebido calorosamente, Pisistrato entrou em ação. Atravessou o estreito e atracou na praia de Maratona. Cidadãos da cidade e do campo acorreram para cumprimentá-lo. Heródoto comentou sarcasticamente. Essas pessoas consideravam a tirania mais bem-vinda que a liberdade. Pouco se sabe sobre o governo de Atenas durante a década de ausência de Pisistrato, mas não estaremos errados se presumirmos um desgoverno aristocrático. Um exército da autodefinida melhor classe de pessoas se reuniu para deter o invasor. As vicissitudes da vida ensinaram a Pisistrato uma lição. Ele sabia que a tirania não seria bem sucedida a meio de truques, mulheres vestidas como deusas, o uso da força ou alianças engenhosas com antigos inimigos. Se quisesse evitar uma nova viagem, teria de governar com sentimento. Durante a batalha que se seguiria, manteve isso em mente. Não queria que houvesse derramamento de sangue. Os dois lados se encontraram em um templo de Atena perto do alto monte Metos. Um vidente deu a Pisistrato uma profecia que dizia. Lançou-se a rede e abriu-se a armadilha. Os atums se espalharão à noite sob o luar. Embora obscuro, o tom da mensagem foi claro, e Pisistrato a compreendeu. Notou que um grupo otimista de atenienses havia almoçado e dormia ou jogava dados. Liderou os soldados em um ataque surpresa. Interrompeu a cesta e os derrotou. Enviou os filhos a cavalo para perseguir o inimigo em fuga e, ao alcançá-los, prometeram que não haveria represálias. Disseram-lhes que não se preocupassem e fossem para casa. Tirando pela terceira e última vez, Pisistrato queria mostrar, desde o início, que pretendia governar de forma tolerante e perdoar. Ninguém precisava ter medo de ser punido ou perseguido, exceto, talvez, pelos alquimeônidas. Os cocheiros da alma Pisistrato tinham uma dívida a pagar. Líder dos tetes, os pobres sem terra. Ele sabia que os seus seguidores tinham grandes expectativas em relação ao seu governo. Se quisesse manter o poder, teria de ajudá-los a mudar de vida. Felizmente, o meio de fazer isso era doar. A maioria dos aristocratas havia fugido quando a tirania foi restaurada, abandonando suas propriedades. Solume não ousara nem desejara ameaçar seus títulos de propriedade, mas agora chegara a hora de isso ser feito. Se havia um grupo de pessoas que Pisistrato não poderia perdoar. Eram os alquimeônidas ausentes e os que se pareciam com eles. Assim, confiscou a terra agrícola abandonada, dividiu em lotes e distribuiu entre os mais necessitados, os trabalhadores sem terra do campo e os desempregados da cidade. Ofereceu empréstimos iniciais para permitir que os novos proprietários aproveitassem ao máximo aquela oportunidade. O objetivo de Pisistrato não era apenas desenvolver a agricultura, mas também encorajar os cidadãos a se engajar na iniciativa privada. O Estado não perdeu com esses arranjos, pois os pequenos agricultores estavam sujeitos a um imposto sobre a terra que equivalia a um décimo do que produziam. Esse imposto, que deve ter sido introduzido ao Pisistrato, aplicava-se a todos os tipos de bens e formava uma parte substancial da receita pública. A isso se pode acrescentar o rendimento das minas de prata de Laurium, na Ática, que estavam sendo mais bem aproveitadas agora do que no passado. A prata era usada principalmente para a cunhagem, e assim aumentava a liquidez da riqueza ateniense e facilitava o comércio. A reforma agrária não era suficiente, se só, para sanar os infortunios do campo. O governo procurou melhorar a eficiência da agricultura e, com base no incentivo de solon à exportação de azeite, foram plantadas mais oliveiras. A criação de uma classe de proprietários camponeses foi uma conquista substancial e respondeu as queixas dos pobres que ainda atormentavam o grupo político. Muitos atenienses achavam a perda das liberdades civis um preço justo para a reconciliação social e o desenvolvimento econômico. Ninguém sentia muita falta de megacris e seus amigos. O coração de uma polícia era agora. Era onde as pessoas podiam comprar, passear, negociar, inteirar-se das últimas notícias e, acima de tudo, falar sobre política. Uma praça movimentada do mercado era prova de uma cidadania politicamente engajada. Isso é surpreendente que Pisistrato tenha criado a famosa Ágora de Atenas. É claro que o tirano tomou todas as precauções necessárias para proteger o governo. Ele empregou uma força permanente de mercenários, que incluía arqueiros citas, ferozes povos nômades do nordeste da Europa. No entanto, a partir do momento em que havia cuidado de sua segurança pessoal e afastar a qualquer risco de um golpe de Estado, relaxou e passou a confiar no povo. O espaço que Pisistrato escolheu para a Ágora era praticamente triangular. Era contornado pela estrada principal que levava à cidade, o caminho panatenaico. Casas particulares foram demolidas. Um antigo cemitério foi desocupado e os poços foram fechados. Uma casa da fonte, na qual a água era alimentada um aqueduto de terracota, foi construída e aberta ao público. Um vestíbulo foi introduzido através de uma colunata e dava acesso a bacias e bicas de água corrente. No canto sudoeste do mercado erguia-se uma grande construção, muito maior que as demais casas atenienses da é, com uma série de cômodos cercados um pátio. Arqueólogos modernos encontraram resquícios de atividade culinária, e sugeriu-se que tivesse sido a residência de Pisistrato e a sede da tirania. Estabelecer a Ágora pode ter sido apenas uma forma de apoiar superficialmente os direitos do povo. Mas de fato, como disse o autor de A Constituição Aterniense, Pisistrato era humano, gentil e compassivo com os criminosos e governava mais como um cidadão do que como um tirano. Deixou a Constituição e as instituições de solo intocadas. Os arcontes tomavam posse todos os anos, como de costume, embora o nome de um membro da família ou um aliado de confiança aparecesse vezes na lista. Não sabemos se eram eleitos ou nomeados ele, mas de um modo ou de outro suas vontades prevaleceram. Gradualmente, a agitação política diminuiu. Em algum momento, Pisistrato, ou seu sucessor, seu filho Ípios, reconciliou-se com a aristocracia. Nobres da liderança retornaram a Atenas e participaram do governo. Um freagumento de uma inscrição registrando os arcontes e pônimos anuais esclarece como a tirania e organizar o poder, tornando-a efetiva a sendar na vista. Onetorides e Piasclistenes Milcia de Scaliades Pisistrato Pisistrato faleceu em 528 a 527, aos 75 anos de idade. Onetorides, de quem nada sabemos, foi designado enquanto o ancião ainda estava vivo. Podemos supor que Ipias fosse o filho do governante. Os alquimeônidas gostavam de dizer que viveram no exílio durante toda a tirania. Podemos constatar que isso não era verdade, pois Clistenes era um dos membros do clã. Milcia desintegrava o poderoso e muito rico clã filaída. Calíades era um nome comum, sem identificação, mas Pisistrato deve ter sido neto do tirano. Apesar de ser oficialmente inimigo político do tirano, o tio Alfinidade do Milciades na inscrição, também chamado Milciades, colaborou com Pisistrato em um importante projeto no exterior. Estava sentado um dia no alpendre de sua casa de campo ao lado da estrada de Atenas para Eleusis quando passou um grupo de homens. Vestiam roupas que pareciam estrangeiras e portavam lanças. Inquisitivo, convidou-os para se hospedar em sua casa e deu-lhes alojamento, comida e bebida, algo que ninguém havia oferecido até então. Descobriu que eles pertenciam à tribo trácea de Kersoneso que retornava de Delfos. Haviam consultado o oráculo sobre uma guerra contra um agressivo povo vizinho de quem estavam perdendo. A Pítia disse-lhes que tomasse como líder o primeiro homem que lhes fosse hospitaleiro. Então Milciades foi convidado a assumir a frente da guerra. Confirmou com Delfos para ter certeza de que deveria aceitar incumbência e, ao receber a confirmação do oráculo, partiu para Kersoneso. É uma boa história, mas a verdade é que a tribo apelou a Atenas para fundar um assentamento ou uma colônia em seu território. Isso fortaleceria sua capacidade de se defender dos inimigos. Sempre empenhado em apoiar o comércio ateniense, Pisistrato foi destacado para ganhar uma posição estratégica na rota comercial do Mar Negro. O arranjo teve benefício colateral de tirar de cena um concorrente que ameaçava o poder. Embora Milciades desaprovasse a tirania doméstica não tinha escrúpulos de se tornar o governante absoluto dos Kersoneses, que de fato se tornaram uma possessão familiar dos filaídas. Pisistrato representava muito mais do que um estilo de governo traço. Ele governava com um propósito. Queria transformar Atenas em um centro religioso e cultural internacional. Promover a cidade como pátaro e liderar moralmente os gregos jônios. O governo construía sem parar. Em Eleusis, uma cidade a quase 20 quilômetros de Atenas, próximo da freionteira com Mégara, um festival anual foi realizado em homenagem às deusas Deméter, patronesse da agricultura, e sua filha Perséfone, rainha do submundo. Pisistrato havia mandado construir um grande templo onde os iniciados realizavam ritos espetaculares, em secretos, para encontrarem a felicidade após a morte. De volta a Atenas, um novo templo em Atena apareceu no terreno acidentado da Acrópole. Não muito longe, ao sul da cidade, começou a construção de um grande templo para Zeus Olímpico. Nesse caso, Pisistrato se cedeu, e passaram muitos séculos até que o edifício fosse concluído. A pequena ilha de Delos, na Cíclades, era um centro de peregrinação para fiéis jônios. Foi ali que o deus Apolo e sua irmã Gêmea, Artemis, nasceram de sua mãe Leto. Ela era uma das Titãs, a geração de divindades que precederam Zeus e os Olímpicos. Um hino a Paulo relata que os jônios, vestindo mantos longos, se reúnem com suas esposas e filhos em Delos para um grande festival anual com música, danças e jogos esportivos. Leto fala da ilha como se fosse um ser. Ela pede à ilha que construa um templo a Apolo. Se fizessem isso, ela prometeu, todos os homens litarão hecatombas e se reunirão aqui, e o ar recenderá constantemente a ricos sacrifícios. Para ter certeza de que Delos havia entendido, previu que os visitantes aumentariam a economia, porque você sabe que seu solo não é rico. Os ilhéus obedeceram. Ergue-se um templo e uma estátua de mármore de seis metros de altura do deus. Pisistrato assegurara a hegemonia da jônia ao fazer a purificação da ilha. Desenterrou todos os túmulos à volta do templo e enterrou-os novamente em outro lugar. Prova da presença dos operários atenienses sugerem que também embelezou, de algum modo, o próprio templo. Pisistrato queria que Atenas se tornasse um destino turístico ativo. Renovou, ou talvez tenha fundado, dois grandes festivais. A Panateneia foi, em essência, uma grande procissão em que grande parte da população subiu à crópole e apresentou a Atena um traje e tecido moças virgens. A cada quatro anos havia competições esportivas e musicais. A grande ou cidade Dionísia veio em consequência de um novo templo que Pisistrato mandou construir nas encostas ao sul da acrópole em homenagem a Dionísio, deus do vinho e das experiências extracorporais. Aqui todos os festivais da primavera eram realizados em homenagem a ele. Coros cantavam sobre eventos lendários, e o líder dos artistas, que também era o compositor das músicas e das letras, assumiu o papel de protagonista da história e conversava com eles. Em algum momento entre 536 e 533, um homem chamado Tespis é conhecido ter acrescentado um prólogo e uma fala ao que era uma apresentação de coral. Aqui ocorreram as primeiras manifestações do teatro grego. Abre o publicista, Pisistrato pediu apoio ao lendário rei de Atenas, Teseu. Durante os anos da tirania, sua imagem é encontrada na cerâmica ática, muitas vezes mostrando-o como o matador do minotauro de Creta. Ele foi designado para defender os direitos do ateniense comum e para sustentar a permanência do governo. Como vimos, o rei reuniu as aldeias da Ática num único estado. Atribui-se a ele a criação dos festivais da Panateneia e a abertura da cidade para estrangeiros. Era bem qualificado para se tornar o rosto simbólico da nova Atenas bem ordenada. O tirano também convocou para sua causa Homero, o pai da poesia épica e incomparável celebrante do grego. O tirano assegurou que durante a Panateneia somente ele teria seus poemas declamados. Não havia um manuscrito oficial do texto de Homero, e disse que Pisistrato formou uma comissão especial para reunir e revisar as diferentes versões que tinham se multiplicado ao longo do tempo. Temos prova de que foram feitos acréscimos questões políticas. De fato, um membro da comissão era culpado pela falsificação. Fora convidado IPAS para editar uma coleção de ditos oraculares e flagrado introduzindo uma falsa profecia. Se a existência da comissão não foi uma invenção, como estudiosos modernos supõem. Obviamente não foi a primeira vez que a Líada e a Odisseia foram transcritas. Mas é plausível que dois séculos depois da composição dos poemas fosse necessário remover passagens forjadas e produzir edições limpas e autênticas. Para onde quer que se virassem Atenas, viam-se sinais da tirania, bem intencionados, mas paternalistas. Toda a cidade ficavam as ermas, bustos de Hermes, o deus mensageiro, dos limites e das transições, esculpidos em um estilo antiquado, com barba pontuda. Encimavam pilares de pedra quadrados, na frente dos quais se projetava, em altura adequada, um pênis e testículos. As ermas eram talismãs contra danos e garantiam sucesso nos empreendimentos. Inscritas em muitos deles havia pequenas mensagens morais do segundo filho de Pisistrato. Um lembrete de parco. Quando saíres para andar, leves apenas teus pensamentos. E o M lembrete de parco. Não lhe entesam amigo. Após a morte do pai, Ipias e Parco assumiram o comando. Eram homens de caráter muito diferente. O primeiro, um político de espírito público que dirigia o governo e estava intelectualmente bem preparado para isso. E Parco era mais jovem e mais falante. Um tipo de playboy que gostava de se divertir. Gastava tempo e energia tendo casos de amor e gostava das artes. Incentivou os poetas mais famosos da Grécia a passar algum tempo em Atenas. Enviou um navio de guerra do estado para buscar um escritor de verso lírico. Anacreonte, em sua terra natal de Teus, uma cidade grega na costa jônica. E atraiu para Atenas Simônides de Seus, uma ilha das Cíclades, com grandes subvenções e presentes caros. Anacreonte, um celebrante de sexo e vinho, era prefeito para seu patrono. Era conhecido perseguir rapazes nem sempre complacentes. Jovem de aparência feminina, eu te quero, mas não me ouves, sem saber que és o cocheiro da minha alma. Simônides deve ter servido mais ao gosto de Ipias. Era um poeta público custeado pelos estados, cujo trabalho aparecia com frequência nos memoriais. Tinha uma visão desencantada sobre a natureza humana. Qualquer homem é bom quando a vida o trata bem e ruim quando o trata mal. Até figuras excêntricas como Lasus de Hermione eram bem-vindas. Uma de suas alegações de fama foi o hino sem chifreis, um poema em que a letra S nunca era usada. Aristógito estava perdendo a paciência. Um ateniense de vinte e poucos anos, era apaixonado um belo adolescente, armódio. Incomum em tal caso. Ele não era um aristocrata, mas vinha da classe média. O caso estava indo bem, e o casal estava feliz. A relação parece ter sido bastante apaixonada, mas não sexual, pois Aristógito também tinha um amante chamada Leiana. No entanto, tinha um rival poderoso para seu Heromenos, que não aceitaria uma recusa e simplesmente não o deixaria em paz. E Paco fez uma proposta a Armódio, que recusou e imediatamente relatou a conversa a seu amante. Aristógito estava aborrecido, mas o que ele poderia fazer? Temia que o amante desapontado usasse a força para fazer o que queria com Armódio. Decidiu conspirar a ruína da dinastia livrando-se dos gêmeos tiranos. Enquanto isso, Hiparco tentou novamente seduzir o adolescente, mas não teve melhor sorte e viu que o desprezo era definitivo. Apesar do medo de Aristógito, Hiparco não tinha a intenção de recorrer à violência. Em vez disso, procurou maneira de insultar Armódio sem revelar os motivos para fazê-lo. Fez com que irmã do rapaz fosse convidada para levar uma cesta em uma procissão cívica. Quando ela chegou, foi orientada a voltar para casa, alegando que não estava em condições de participar da cerimônia. Insinuava-se, assim, que ela não era virgem. Armódio ficou furioso com a freionta, e isso deixou Aristógito ainda mais irritado. O casal decidiu ir em frente com a conspiração para assassinar Hipiaziparco. A data para a tentativa foi a Panateneia de 514, escolhida ter sido a única vez no ano em que os cidadãos poderiam portar armas. Para garantir o sigilo, reuniram poucos conspiradores, mas esperavam que, uma vez iniciado o ataque, outros se juntassem espontaneamente. Era um plano muito arriscado, propenso a falha a ser suicida. Do lado de fora das muralhas da cidade do portão de Ipilon, de arco duplo, Ipias organizou a procissão panatenaica. Seu guarda-costas estava com ele. Era uma grande ocasião de estado, e tudo tinha de dar certo. Os amantes estavam presentes e esperaram a hora de agir. De repente, viram um dos conspiradores ir até Ipiasi, rindo, conversar com ele. Estaria a conspiração sendo revelada? Em pânico, os pretensos assassinos invadiram a cidade e atacaram Hipparco, a causa de todos os seus problemas. Caíram sobre ele sem pensar nas consequências e o feriram mortalmente. O guarda-costas do tirano matou Armódio, mas, na confusão geral, Aristógito conseguiu escapar. Foi preso depois e, observa Tocídides, não morreu facilmente. Conta-se que ele foi torturado sob a direção pessoal de Ipias, que queria os nomes dos outros conspiradores. Aparentemente, Aristógito tinha o senso de humor um tanto ácido, pois só identificou homens que sabia estarem entre os apoiadores do tirano. Prometeu fornecer mais nomes e quis apertar a mão de Ipias como garantia. Quando o tirano tocou sua mão, Aristógito zombou dele segurar a mão do assassino de seu irmão. Ipias enfureceu-se e matou o prisioneiro com as próprias mãos. A principal consequência desse caso foi ter tornado o governo cruel, o que era compreensível, mas imprudente. Após a morte do irmão, Ipias executou inimigos conhecidos e potenciais da tirania. Mandou torturar Leaena até a morte ter sido amante de Aristógito. O clima na cidade ficou sombrio. Ipias podia perceber que perdia a aceitação do povo. Foi um erro que seu pai nunca cometeu, mas que ele não conseguiu evitar. Via traição toda parte começou a fazer planos para encontrar um refúgio, no caso de ser expulso de Atenas. Mas aonde poderia ir para ficar seguro? Império da Pérsia. Talvez, quatro anos após a morte de seu irmão, forte ficou uma colina no Pireu numa costa chamada Muniquia. Se o pior acontecesse, poderia fugir para lá, pegar um navio que ficasse à espera e partir. Enquanto isso, os Alquimeônidas, no exílio mais uma vez, fizeram sucessivas tentativas de derrubar o tirano. Quando lembramos que Pisistrato confiscou suas propriedades na Ática anos antes, sua riqueza contínua é um mistério. Mas, mesmo nos dias de Homero, os aristocratas gregos cultivavam correspondentes em outros estados e reinos. A instabilidade política era endêmica, e devemos supor que muitos nobres exportaram seus recursos. O registro de Pisistrato na Trácid Milciades em Cersoneso indica como o investimento em territórios subdesenvolvidos poderia ser muito lucrativo. E é improvável que Solon tenha sido o único de sua classe a sujar as mãos no comércio. Os Alquimeônidas construíram sua própria fortaleza em Lipsidreum, um esporão da cordilira densamente arborizada de Parnes, ao norte de Atenas. Mas Ipias sitiou o local e expulsou os rebeldes. Eles se recusaram a ser intimidados. Em uma canção, bebendo sobre a derrota, eram destemidos. Seus companheiros caídos o eram, conforme cantavam, bravos guerreiros e de boas famílias, que provaram então a raça de onde vieram. A insurreição falhou não porque Ipias fosse um comandante militar capaz, mas um motivo mais fundamental. O ateniense médio não via vantagem em afastar a tirania apenas para recolocar uma nobreza sem crédito. Como iriam contornar esse obstáculo? Os Alquimeônidas não foram derrotados. Contavam com uma arma secreta, o oráculo de Delfos. O templo de Apolo fora queimado em 548, talvez como resultado de descuído durante os sacrifícios ou uma explosão dos gases exalados pela fissura sob o santuário. Um novo templo precisou ser construído, o que custou a enorme soma de 300 talentos. Uma batalha panhelênica para obter os fundos levantou um quarto da quantia necessária, e Delfos conseguiu o restante. Os primeiros construtores não conseguiram completar o templo. Os Alquimeônidas, que parecem ter atuado como uma espécie de incorporadora multinacional, assumiram o projeto e, como gesto de boa vontade, construíram, às próprias expensas, uma fachada de mármore pariano de alta qualidade. O novo templo parece ter sido esplêndido. De acordo com Eurípides, seus freontões gêmeos eram como as sobrancelhas em um rosto sorridente. Belas esculturas retratavam heróis matando monstros, e em um dos freontões os deuses do Olimpo foram representados exterminando a raça dos gigantes. O chefe do clã Alquimeônida nessa era Clístenes. Foi o mais notável de todos os estadistas que povoam esta história, embora sua primeira entrada em cena não tenha sido seu crédito. Infelizmente, sua personalidade não deixou registro. Nós o conhecemos apenas meio de suas ações, o que já basta. Clístenes e seu clã perceberam que derrubar a tirania era uma tarefa muito grande para eles e que precisariam de ajuda externa. O único estado helênico com o prestígio e o exército para expulsar e peser a Esparta. Os Alquimeônidas estavam agora, evidentemente, muito próximos dos oficiantes de Delfos. O novo templo era mais belo que o projeto e, devido ao seu custo, o oráculo estava sem dinheiro. Acredita-se que Clístenes tenha subornado o oráculo para aconselhar os espartanos a deporípias. Toda vez que Esparta consultava o Deus, a sacerdotisa respondia, antes de tudo, liberte Atenas. Dentro de seus parcos limites geográficos, Esparta, disciplinada e militante, era uma grande potência e, como é hábito de grandes potências ao longo da história, gostava de interferir na política e nos planos de outros países. Em meados do século VI, consolidou seu domínio no Peloponeso. Derrotou Opulis de Tegeia, um importante centro religioso da Arcádia, uma região nas terras altas do Peloponeso central. Agus, um inimigo tradicional no nordeste da península, também ficou sob sua influência. Nessa é, um de seus dois reis era Cleomenes, general vigoroso e bastante capaz. Era uma pessoa rara, um espartano que realmente se interessava pelo mundo exterior. Seus compatriotas achavam que ele sofria de algum desequilíbrio. Cleomenes era um homem com uma história peculiar. Seu pai se casara com uma sobrinha, mas esta se mostrara infértil. Os éforos espartanos, que supervisionavam as atividades de ambos os reis, Aconselharam-no a se casar novamente, a ter filhos com uma segunda esposa e salvar a linhagem. Ele fez isso, e nasceu Cleomenes. Então, para surpresa de todos, a primeira esposa deu à luz um filho, Dorieus. Quem deveria ser o herdeiro? O menino mais velho ou o filho da primeira esposa? Quando o velho rei morreu, decidiu-se que Cleomenes deveria suceder o trono. O infeliz Dorieus deixou Esparta e se estabeleceu como um aventureiro. Planejou fundar uma nova cidade na Sicília, mas morreu em batalha. Cleomenes teve um papel de liderança na consolidação do domínio do Peloponeso parte de Esparta e queria que seu estado fosse reconhecido como a principal potência da Grécia. Mas conhecia seus limites. Sentiu-se tentado ajudar os jônios quando se levantaram contra o rei persa. No entanto, ao saber que demoraria três meses para viajar mar até a capital do grande rei, decidiu não colaborar, embora os atenienses incautos tivessem enviado 20 embarcações de guerra para apoiar os rebeldes. Fim. Os espartanos concordaram em invadir Atica e depor Ipias. É difícil entender que, os tiranos sempre tinham o cuidado de manter boas relações com Esparta, embora também cultivassem relações amigáveis com sua rival Argus. A pressão de Delfos deve ter desempenhado o seu papel, assim como a influência do expansionismo de Cleomenes. Mais significativamente, Esparta gostava de fazer negócios com oligarquias aristocráticas. A primeira expedição de Esparta contra Atenas falhou. Os soldados de infantaria foram esmagados pela Cavalaria da Tessalha, estado de criação de cavalos no norte da Grécia cuja tribo de espírito independente foi em socorro de Ipias. Em 510, o rei Cleomenes foi enviado com uma expedição maior para ajudar na situação. Desta vez, os Tessalhos foram derrotados e voltaram para casa. Ipias refugiou-se na Acrópole. Suas perspectivas de sobreviver eram muito boas, pois havia bastante comida e bebida, e os espartanos não estavam preparados nem equipados para um longo cerco. Nesse ponto, a sorte interveio. Ipias mandou seus cinco filhos a um lugar seguro no exterior, mas eles foram capturados pelo inimigo. Isso arruinou seu espírito. Com a condição de que a fossem devolvidos, concordou em reunir todos os seus bens e deixar a Ática em cinco dias. A equiclésia ateniense aprovou uma lei retirando permanentemente a cidadania do clã dos Psistratidas, uma condenação que jamais poderia ser suspensa. Colocou-se um pilar na Acrópole com uma lista de seus crimes e foram escritos todos os nomes dos membros da família. Junto com parentes e sua corte, Ipias estabeleceu-se na polis de Sijão na costa da Ásia Menor, perto de Troia. Esse nome significa lugar de silêncio. Essa era provavelmente uma expressão antifreiástica, ou seja, que significa o oposto de suas características verdadeiras. Dizem que o clima da cidade era selvagem e tempestuoso. O lugar foi uma boa escolha. No entanto, pois Psistrato anexou o lugar na década de 540 e colocou um filho ilegítimo, Egistratos, como tirano. Nos séculos após a queda da tirania, o que Psistrato fez para o desenvolvimento de Atenas foi subestimado. Tiranos perdiam o prestígio, e não havia interesse em lhes dar crédito. De fato, ele governara bem e melhorara muito a imagem de Atenas diante do mundo. Durante seu longo reinado, proporcionou estabilidade e acalmou a insatisfação social. Acima de tudo, percebeu a importância de obter o consentimento de seus governados. Ao manter as reformas de Solon, cidadãos comuns foram encorajados a acreditar que tinham uma participação na comunidade. Tucídides reconheceu que, muito tempo, tanto o pai quanto os filhos demonstraram ter altos princípios de inteligência em sua política. Os impostos eram baixos, o aspecto da cidade melhorara, os sacrifícios religiosos eram devidamente seguidos. Atenas continuou a afirmar que Atenas ainda era governada pelas leis anteriores, exceto o que preocupavam-se em sempre ter alguém da família no cargo oficial. Se alguém tivesse de ser governado um tirano, Psistrato era o homem a escolher, e ele preparar o terreno para a aventura seguinte na história de Atenas. Como Heródoto observou, Atenas, que fora grande no passado, tornou-se ainda maior após ter sido libertada dos tiranos. Inventando a democracia uma luz brilhou sobre os Atenienses, quando Aristógito e Armódio mataram Hiparco, ambos trouxeram a sua terra natal à igualdade perante a lei. Assim diz a inscrição na base de mármore de um conjunto de estátuas de bronze dos amantes que Clístenes, o Alquimeônida, encomendou. Foi escrita aquele célebre contratado, Simonides, uma vez no lugar de Hiparco, perfeitamente feliz em celebrar a tirania. Lá estavam eles, orgulhosos e com razão zangados, feitos a Tenor, um escultor da E. Esses eram os heróis que devolveram aos cidadãos direitos iguais perante a lei, o código para destruir a tirania. As canções populares sobreviveram, e os rapazes cantavam, bebendo vinho nos jantares. Querido Armódio, sabemos que não morreste. Dizem que estás na ilha dos abençoados, onde vive o veloz Aquiles. Isso é um enigma. O assassinato de Hiparco, em 514, foi um evento mal feito, apressado e sem motivação idealista. O governo sobreviveu ao golpe há alguns anos e não caiu devido a uma revolta interna. Ao contrário, um rei espartano, instigado pelos Alquimeônidas exilados, deu a liberdade aos atenienses. Mas essa generosidade foi de um tipo muito difícil de perdoar. Daí o avanço pouco histórico de Armódio e Aristógito ao status de heróis nacionais. Seus descendentes receberam isenção de impostos permanente e, ao que parece, outros privilégios concedidos regularmente a cidadãos excepcionais, como o de fazer refeições à custa de dinheiro público na prefeitura, isenção de algumas obrigações religiosas e assentos na primeira fila no teatro. Clístenes e os Alquimeônidas haviam vencido. A tirania acabara, e a família estava de volta para casa, onde deveria estar. Eles e os outros eupátridas tinham todos os motivos para acreditar que poderiam voltar ao poder, como se Solon e os cinquenta anos de tirania nunca tivessem ocorrido. No entanto, não ficou claro se o povo, os demos, muitos dos quais haviam seguido o pisístrato, aceitaria essa reviravolta. A situação estava prestes a se desfazer. Os detalhes são obscuros, mas Clístenes esperava uma recompensa a todo o gasto e o trabalho duro que ele e sua família investiram durante tantos anos. Ele merecia ser o protagonista na polis, mas agora, para seu aborrecimento, descobriu que havia um concorrente. Era Iságoras, um nobre que havia passado os reinos de Pisístrato e Ipias vivendo confortavelmente e em segurança em Atenas. Mantinha uma aliança com os partidários secretos da tirania. Em quinhentos e oito, foi eleito Arconte, mas Clístenes respondeu chamando os pobres e sem poças para virem às ruas. Sua vez, o Arconte convocou o rei Cleomenes de volta de Esparta, que marchou para a Ática com um pequeno exército, expulsou setecentas famílias que se opunham à política de Iságoras e tentou abolir o conselho, ou bule, estabelecido Solon. As coisas pareciam ruins para Clístenes, que algum tempo deixou a Ática. No entanto, a população enfurecida pegou suas armas e bloqueou os espartanos Iságoras na Acrópole. O rei entrou no Templo de Atena, mas recebeu uma recepção freilha da sacerdotisa, que se levantou e disse, Espartano desconhecido, volte, não entre neste lugar sagrado. Depois de três dias, o faminto Cleomenes capitulou. Ele, suas tropas e seu protegido receberam autorização para sair, em trégua. Esse caso em glória foi um golpe para o prestígio do rei, que jurou se vingar. Clístenes decidiu que, enquanto os atenienses não resolvessem suas disputas internas, continuariam fazendo revoluções e ataques externos. Era necessário tomar decisões com urgência. Quais deveriam ser? Não sobreviveu nenhum registro do que Clístenes pensou sobre isso, mas podemos avaliar a partir do resultado a natureza revolucionária de sua análise. Percebeu que não teria como voltar no tempo, que o momento aristocrático havia passado e que, se os alquimeônidas e seus acólitos sobrevivessem, e, além disso, prosperassem traço, eles somente seriam impedidos meio de uma solução mais radical. Agindo pelos motivos mais egoístas, Clístenes inventou a democracia. Planejou um conjunto de medidas constitucionais complicadas e artificiais. Elas poderiam não ter funcionado, mas os atenienses as aceitaram e as colocaram em prática. As medidas serviram de modelo para a primeira democracia absoluta do mundo, que prosperou durante grande parte dos dois séculos seguintes. De acordo com Heródoto, Clístenes alistou o povo em seu grupo de apoiadores. E fez mais do que isso. Reconheceu que o cidadão comum não suportaria mais um sistema de governo autoritário de qualquer tipo. Embora parecesse ter se esgotado, a melhor chance de salvar os alquimeônidas do esquecimento era liderar o poder do povo. Se tudo corresse bem, continuariam a desempenhar um papel de liderança para resolver as questões de uma polícia agradecida. Precisamos esclarecer o que Clístenes e seus concidadãos querem dizer com democracia. Não foi o tipo representativo que caracteriza as sociedades modernas. Atenas e as outras cidades-estados gregas tinham populações muito pequenas para nossos padrões. E era possível reunir a maioria, ou pelo menos uma grande freiação dos cidadãos, em um ponto de encontro para debater e aprovar todas as leis. Essa foi uma versão extrema da ideia democrática. Mas houve algumas exclusões importantes. Como foi dito, apenas os adultos em Atenas tinham o direito de votar na equiclesia. As mulheres foram alijadas do processo político. E havia outros dois grupos representativos que também eram vetados. A cidade atraiu muitos estrangeiros que se estabeleceram na Ática e ganhavam a vida como artesãos e comerciantes. Eram os metecos locais. Os atenienses também tinham escravos, cativos de guerra ou comprados no mercado, que não contavam com direitos civis. No total, eles representavam mais da metade da população. Uma das razões para o surgimento do povo como força política era militar. Em algum momento entre 700 e 650, um avanço ocorreu na Guerra Helênica, com importantes consequências políticas centenas de anos. Determinou o equilíbrio de poder na polícia e pôs um fim, de uma vez todas, na expectativa da aristocracia de retornar ao poder prazo indeterminado. Sabemos pouco sobre as táticas militares do passado remoto, mas parecem ter sido formadas em grande parte grupos de homens liderados guerreiros e de milícias criadas cidadãos. De acordo com Homero, aqueles e seus pares lutariam em duelos e procurariam travar combates um a um, após o que se seguiria a luta geral. Sabemos pouco sobre manobras em campos de batalha, mas ouvimos muito sobre coragem e glória. Espelhando a retirada dos nobres e o avanço dos cidadãos, novos e bem treinados exércitos de tropas pesadas substituíram gradualmente os antigos heróis. Esses homens eram chamados de oplitas. Eram equipados com grevas, couraças de bronze, duas placas de bronze ligadas a uma dobradiça, que protegia a parte superior do corpo, e capacetes de bronze. Com o braço esquerdo, seguravam um escudo de madeira circular ou convexo ou óplão. Tinham uma espada curta e uma lança longa que media uma vez e meia a altura do soldado. Todo esse metal reduzia a vulnerabilidade, mas também prejudicava a visibilidade e a mobilidade. No entanto, o oplita nunca lutava sozinho, mas em uma formação rígida, a famosa falange grega. Os soldados formavam fileiras estreitas de quatro a oito homens. Enquanto permanecesse em fila e não se separasse, a falange era muito difícil de vencer. O poeta espartano Tirteo, que viveu no século VII, resumiu o etos oplita, deixe cada homem se aproximar e ferir o inimigo com sua longa lança e sua espada. Também o deixe pisar ao lado dos companheiros, levantar o escudo com outro escudo, brasão com brasão, capacete com capacete, peito com peito. Esse novo etos tinha dois pontos freacos. Primeiro, exigia terreno plano, caso contrário, os soldados teriam dificuldade em se manter juntos. É um pouco estranho que a falange tenha sido inventada em um lugar tão montanhoso como a Grécia, e uma das restrições ao ataque dos oplitas era existir em poucos lugares onde pudessem de fato lutar. Segundo, um oplita carregava seu escudo no braço esquerdo. Assim se protegia e cobria o lado direito do companheiro à esquerda. Quanto mais próximos ficavam, menos provável de serem feridos ou mortos pelo inimigo. Mas os soldados no fim das linhas à direita ficavam parcialmente desprotegidos. Involuntariamente se deslocariam para a direita se vissem algum perigo de serem atingidos pelo inimigo. Já os companheiros à esquerda tenderiam a seguir o exemplo para evitar que o lado direito ficasse exposto. O perigo era estreitar a linha e abrir uma lacuna que o inimigo atacaria. Em consequência, a falange seria atacada ou penetrada, e a batalha estaria perdida. Apesar desses problemas, o exército de oplitas, se bem treinado e liderado, era quase invencível. Em todo o mundo mediterrâneo, isso era amplamente reconhecido. E soldados gregos bem preparados viram que poderiam ganhar a vida como mercenários se qualquer motivo deixassem a terra natal. Os espartanos, comprometidos com o treinamento militar permanente, foram bastante eficientes no campo de batalha. Uma vantagem da imobilidade dos oplitas era que as mortes em batalha em geral eram baixas, pois eles temiam correr atrás de um inimigo derrotado e arriscar perder a formação. Tropas pesadas não podiam seguir longe ou rápido. Os vencedores permitiam que os vencidos escapassem sem ser atingidos e se restringiam a despojar os mortos e erigir um monumento de vitória. A cavalaria desempenhou um papel relativamente pequeno na guerra grega. Os cavalos eram muito caros de se manter e nem os estribos, nem as ferraduras haviam sido inventados. Os cavaleiros em geral pertenciam à classe alta e eram politicamente suspeitos, em cuja lealdade ao povo não se podia confiar. Os oplitas também eram considerados cidadãos. Recrutados entre os civis quando as circunstâncias exigiam, eram de classe média, ricos o bastante para se dar o luxo de comprar as próprias armaduras e armas. Eram homens que participavam da comunidade do sucesso de sua polícia. Sua entrada em cena e crescente influência na praça pública significavam que, não importava qual fosse a natureza do governo no poder, seus interesses teriam de ser levados em conta. De fato, esperavam participar das decisões políticas. A contrapartida de uma polícia politicamente ativa era o exército oplita. Na Ágora, próxima à prefeitura, havia um grande monumento. Tinha uma base de mármore com cerca de 16 metros de comprimento e 2 de largura. E nela havia 10 estátuas de bronze em tamanho natural e, em cada extremidade, dois tripés de metal, parecido com aquele em que a sacerdotisa se sentava no oráculo de Delfos. Em volta do monumento, um corrimão de madeira era sustentado pilares de pedra. Aqui eram exibidos vários avisos públicos, listas de apresentação para o exército, notificações de ações judiciais, projetos de lei, listas de jovens que atingiram a maioridade. Deve ter sido um local movimentado, com multidões de pessoas revezando-se em busca de informações e instruções. As estátuas retratavam 10 heróis lendários de Atenas. Eram principalmente reis primitivos, como Teseu, heróis ou semideuses, como Hércules. Seu título coletivo era heróis epônimos, porque deram seus nomes a 10 novas tribos em que Clistênes dividiu os cidadãos em substituição ao antigo quarteto. Eles eram os guardiões da cidade e adorados como tal. A razão do reformador para criar novas tribos era eliminar ou pelo menos enfrequecer as principais facções políticas, que causavam todos os problemas, trazendo discórdia e instabilidade. Também queria reduzir o poder das Irmandades, ou Freiatres, subgrupos hereditários das antigas tribos. Cada cidadão tinha de pertencer a uma delas, e elas podem ter sido exploradas clãs aristocráticos para exercer influência política. Clistênes alcançou seu objetivo de forma notável. Cada uma das 10 tribos foi escolhida para atrair membros de três regiões diferentes da Ática, da Costa, do interior e da própria cidade de Atenas. Chamados de tritões, em geral não eram contíguos. Isso significava que membros da mesma tribo vinham de diferentes regiões. Antigas lealdades locais e territoriais foram dissolvidas. A unidade política básica de Atenas era o demo. Essa palavra não significava apenas todo o povo, mas também a aldeia ou a área da cidade. Clistênes dividiu o território da Ática em 139 demos. Cada demo foi alocado a um tritise e, assim, a uma tribo. Ele entendia que uma democracia no nível estadual não teria sucesso a menos que também houvesse democracia local e o poder fosse transferido para as localidades. O demo era uma versão em miniatura da polícia. Tinha uma assembleia própria, que aprovava decretos sobre assuntos locais e elegia autoridades ou demarcas. Ele encarregada dos inúmeros festivais locais e cerimônias religiosas. Substituiu as freatras na responsabilidade de manter listas de cidadãos atualizadas e endossar novos cidadãos quando os rapazes atingissem a maioridade. Nos documentos oficiais, os homens distinguiam-se seu demo e não pelo nome do pai. No primeiro caso, o demo de um homem era onde ele vivia, mas mesmo se ele e seus descendentes se mudassem para outra região da Ática, permaneceriam como membros do mesmo demo. Era um trabalho árduo administrar um demo, mas a experiência foi útil, pois Clístenes exigia muito do ateniense comum quando se tratava de participar dos assuntos nacionais. A vida política de Atenas centrava-se na Ágora. Era ali, durante os primeiros anos da democracia, que a Assembleia Geral, a Equiclesia, costumava se reunir. As bancas do mercado eram guardadas, e o povo se reunia na praça empoeirada para participar dos debates, aprovar leis e cobrar impostos. Após quase dez anos, a Assembleia foi transferida para as encostas de uma montanha rochosa chamada Penix, que dava para a Ágora e, então, no fim do século V, foi levada para uma plataforma em forma de concha especialmente projetada, no Cume da Penix. Ali poderiam se acomodar entre oito mil e treze mil pessoas. O grupo de cidadãos chegava a dezenas de milhares. Assim, parece que apenas uma minoria, embora representativa, estava disposta ou disponível para participar com regularidade. É claro que, em diversas horas do dia, muitos estariam trabalhando nos campos ou nas manufaturas. Outros, viajando negócios ou servindo ao exército durante as constantes guerras travadas a Atenas. A Equiclesia era o corpo soberano da polícia, e não havia recurso contra suas decisões, exceto para uma reunião posterior. Como observou Aristóteles, os pobres têm mais poder do que os ricos, pois há uma quantidade maior deles e a decisão da maioria é suprema. A Assembleia se reunia em média a cada nove dias, embora pudessem ser convocadas sessões adicionais de emergência, se necessário. Tinha de haver um quórum de seis mil cidadãos para tornar a reunião oficial. Não era obrigatório participar, mas envidavam esforços para garantir a casa cheia. Os participantes levavam sua própria comida e uma almofada para sentar-se, pois as reuniões poderiam ir do amanhecer ao anoitecer. A partir da década de 480, 300 escravos de propriedade pública, chamados arqueiros citas, passaram a formar a força policial da cidade e, nos dias de Assembleia, passavam pelo mercado segurando uma corda recoberta de pó vermelho e retiravam todos dali. Qualquer cidadão que estivesse ausente ou com marcas vermelhas nas roupas poderia ser punido. Os oradores falavam aos cidadãos em cima de uma plataforma especial, ou Bema. Qualquer cidadão tinha o direito de intervir nos debates. A votação era feita levantando-se a mão, não meio de votos secretos. Não muito longe do monumento dos heróis epônimos ficava um prédio de uns 25 metros quadrados. O Boletério. Era aqui que a bule ou o conselho se encontrava. Clistenes aboliu o conselho de Solon baseado nas antigas quatro tribos e o substituiu um corpo novo e fluente. Eram 500 fortes. Cada uma das dez novas tribos contribuía com 50 membros escolhidos anualmente sorteio, tendo base e uma longa lista preparada a partir de nomeações do demo. O conselho examinava aqueles escolhidos sorteio. Ninguém poderia ser nomeado para o conselho mais de duas vezes ao longo da vida nem mais de uma vez na mesma década. Clistenes concordou com Solon que o sorteio tinha sua utilidade, garantindo a igualdade de oportunidade, evitando a corrupção e dando espaço para que os deuses tivessem voz. Talvez, de forma mais significativa, a classificação encorajasse os cidadãos a se manterem atualizados quanto às questões políticas, pois havia chances de que em algum momento viessem a desempenhar um papel ativo na vida pública. A bule era a autoridade administrativa suprema do Estado e, com vários funcionários, administrava todos os negócios públicos. Sua tarefa mais importante era preparar a agenda para a eclesia, a qual só era permitido discutir os tópicos que havia aprovado. Uma comitê de 500, no entanto, era grande demais para ser eficiente. O ano foi dividido em 10 partes. Os 50 conselheiros de cada tribo agiam, sua vez, como um subcomitê executivo um décimo do ano ou 36 dias e realizavam o trabalho rotineiro da bule. Viviam num edifício construído na ágora chamado Tolo, ou Casa Redonda, pernoitavam ali e recebiam refeições às expensas de verba pública. Trabalhavam em três turnos 24 horas, e pelo menos 17 funcionários estavam sempre à disposição para lidar com assuntos urgentes. Um deles era nomeado presidente ou presidente do dia sorteio. No que tange a assuntos militares, cada tribo era obrigada a fornecer uma tropa de hoplitas e um esquadrão de cavalaria, liderados um general, ou estrateigos. Esses dez oficiais também atuavam como almirantes da freota, de acordo com a necessidade. Durante grande parte do século V, desempenharam um papel dominante na política interna. Os atenienses tinham bom senso e sabiam que vencer no campo de batalha ou num mar exigia experiência e talento. Evitavam a seleção aleatória para esses postos e permitiam que generais bem-sucedidos mantivessem o comando contínuo de ano para ano, conforme fosse mais apropriado. Devemos lembrar que Solon aplicou o método de sorteio à nomeação dos nove arcontes que governavam a polis. Incluíam o comandante-chefe, ou polimarco. Sua autoridade executiva declinou e, com o passar dos anos, o estratego assumiu seu lugar como a mais poderosa autoridade executiva, não apenas no exército e na marinha, mas também na ágora. Outra inovação de Clístenes foi o ostracismo. A equiclesia votava uma vez ano, se precisasse, o exílio dez anos de um político importante. Os cidadãos poderiam apresentar qualquer pessoa que quisessem. Não havia punição para o crime, mas um desejo, na expressão de Plutarco, de humilhar e cortar o prestígio e o poder opressivos. Afinal, Pisis tratou de explorar a sua posição de líder popular e comandante militar para se tornar um tirano. Isso deveria ser impedido de acontecer novamente. Todos os cidadãos eram elegíveis para votar meio de voto secreto em uma reunião especial da equiclesia no mercado. Arranhavam o nome daquele que desejassem banir em um pedaço de cerâmica quebrada e o depositavam em uma urna. Era necessário obter um quórum de seis mil cidadãos para que os votos fossem válidos. Aquele que recebesse o maior número de votos contra si tinha dez dias para deixar a cidade. Se tentasse voltar, só era a morte. Caso contrário, mantinha todos os direitos civis e de propriedade e, após cumprir sua vírgula, podia retornar a Atenas e, se quisesse, retomar a carreira pública. O estranho é que o ostracismo não foi aplicado no início 20 anos. Ele só era imposto se no mês de janeiro ou fevereiro, a cada ano, a Assembleia decidisse aplicá-lo. Ano a ano, rejeitaram a proposta. Difícil explicar essa demora. É provável que os políticos acreditassem que o recurso poderia atingi-los ou, anos depois, ser usado contra o primeiro a fazer a proposição. Esparta era bem conhecida a preferir as oligarquias como sistema de governo. Cedeu a tentação de intervir novamente nos assuntos de Atenas e por fim a perigosa experiência democrática. Clemenes havia sido humilhado uma vez antes de chegar à hora da vingança. Em 506, liderou um exército numeroso de espartanos e de seus aliados do Peloponeso contra Atenas. Ao mesmo tempo, os Beócios atacaram do norte, e uma força de Calcídica, na ilha de Elbeia, cruzou o estreito canal até a Ática. As perspectivas para a nova democracia eram sombrias. Mas um dos aliados de Esparta hesitou sobre a justiça da expedição e marchou de volta para sua cidade. Clemenes e seu comunarca, Demarato, brigaram. Nada restava aos espartanos senão engolir seu orgulho e voltar para casa. Os Atenienses derrotaram bravamente os Beócios e os Calcidianos em duas batalhas diferentes no mesmo dia e foram até capazes de anexar alguns dos territórios deste último. Ao todo, foi um bom resultado para os demos. Clemenes e sua constituição revolucionária estavam a salvo. Bastante surpreendentes sobre as reformas de Clemenes e a introdução da democracia em Atenas são a pureza de sua lógica, seu radicalismo irradiante e sua artificialidade. Não faziam concessões e, nesse sentido, eram profundamente apolíticos. Parece que não havia negociações. Incorporam o que um estudioso contemporâneo chamou de racionalidade arcaica a traço isto é, uma capacidade de confreontar e repensar fundamentalmente um problema a partir do zero e de chegar a um acordo sobre uma solução lógica, não importando o quão exagerada fosse. Mais notável que tenha sido a conquista de Clemenes, foi correspondida pelo entusiasmo dos atenienses em relação a mudanças. Sua constituição durou dois séculos, com poucas interrupções. Sua operação exigia o compromisso positivo de todos os cidadãos. Um princípio-chave, como Aristóteles observou com velada desaprovação, era que todos são governados e governam a cada vez. Isso pode não ter representado um problema para os ricos com tempo disponível, mas exigia muito dos que trabalhavam, e, na verdade, também dos pobres desempregados ou subempregados, que pareciam ter tempo ocioso, mas, na verdade, passavam grande parte do dia tentando garantir algum sustento. Décadas depois, o Estado começou a pagar estipêndios aos júris e aos membros da bule. Isso permitiu àqueles que tinham recursos limitados desempenhar o papel integral na vida da polis que Clemenes imaginara. A democracia direta em sua forma mais completa e mais elaborada trouxe consigo uma consequência imprevista. Poderia-se pensar que o esforço exigido de todos para fazer o sistema funcionar teria sido desgastante e desanimador. Na verdade, isso parece ter energizado os atenienses. Havia muitas causas, com certeza, para o florescimento da civilização que se seguiu. E uma delas foi a injeção de adrenalina constitucional que Clemenes aplicou em sua cidade natal. Também na guerra, os opletas atenienses pareciam ter sido galvanizados. Heródoto observou que a igualdade teve um impacto benéfico em todos os aspectos da vida civil. Agora Atenas ficou mais poderosa. E não há apenas uma, mas há provas em toda parte de que a igualdade perante a lei é excelente. Sob a tirania, o exército não era melhor na guerra do que seus vizinhos. Mas, uma vez libertado, tornou-se de longe o melhor de todos. Os espartanos diriam, e com razão, que isso era exagero. Mas não se pode duvidar de que o moral entre as forças armadas tenha sido impulsionado. Apesar de suas melhores previsões, os alquimeônidas lucraram pouco com a nova dispensa que criaram. O próprio Clemenes desapareceu completa e subitamente, sem explicação. Talvez tenha morrido. Talvez tenha sido obrigada alguma razão a abandonar a cena. Jamais saberemos. No período de uma geração, o clã passou a ser desfavorecido. Em 486, outro parente chamado Megacleze, dois anos depois, Xantipo, um alquimeônida afinidade, foram condenados ao ostracismo. Um ostracon sobreviveu com um dístico. Lembrando a culpa da família sobre o caso de Selon, este verso diz que Xantipo, filho de Arifreion, é o pior de todas as famílias líderes amaldiçoadas. Os atenienses se recusaram a reconhecer a contribuição de Clestenes para a expulsão dos tiranos. Essa foi uma das razões para a absurda evidência dos charmosos, mas incompetentes. Armódio e Aristógito, todos pareciam cantar sobre eles quando os atenienses se reuniam para comer, beber e comemorar. Não surpreende-se e na verdade Clestenes apenas pediu licença e saiu do registro histórico. No entanto, é difícil manter um bom clã tranquilo, e não demorou muito para que os alquimeônidas voltassem. Como já observamos e como Clestenes deve ter previsto, a democracia ateniense tendia a depositar sua confiança nos próprios aristocratas, cujo governo haviam suplantado. Isso se deve à sua adaptabilidade e talvez a uma falta de autoconfiança a parte dos demos. De qualquer forma, ao regressar do banimento, Xantipo foi nomeado almirante da freia Otaí. Como veremos, dois líderes atenienses do século seguinte, um deles seu filho Péricles, eram alquimeônidas. A ameaça persos invasores do oriente o jovem estava exausto. Arauto profissional e corredor de longa distância, ele se chamava Fidípides. Correra sozinho a noite toda para levar notícias urgentes de Atenas a Esparta, uma distância de 240 quilômetros, estradas ruins e passando descampado. Portava uma notícia terrível. Um exército persa havia desembarcado em peso na Ática. Ajuda espartana seria necessária com urgência, se quisessem repelir os invasores e salvar a cidade da destruição. Era 5 de agosto de 490, e no calor, em meio à escuridão, Fidípides dirigiu-se para o oeste, passando Eleusis, depois Mégara, e seguindo pelo estimo que dividia o norte da Grécia do Peloponeso. Tinha que tomar cuidado para não tropeçar e cair no chão sombrio e irregular. Contornou a grande cidade comercial de Corinto e se dirigiu ao sul em direção à cidade de Argos. Virou à direita ao longo do caminho que levava ao Monte Partênio, ou à Montanha da Virgem, para as terras altas e arborizadas da Arcádia. A menção de virgindade não era totalmente adequada, pois o local havia sido sagrado ao grande deus Pan, talvez o mais grosseiro dos deuses gregos. Protetor de campos, bosques e vales. As tartarugas, representava o deserto, tinha o torso e braços humanos, mas pernas, orelhas e chifreias de cabra. As tartarugas, cujas conchas eram adequadas para a produção de arpas de boa qualidade, viviam na montanha, mas os habitantes tiveram o cuidado de deixá-las sós, acreditando estarem sob a proteção de Pan. Agora o sol estava alto no céu, e Fidipe disparou em um templo dedicado a esse deus. E lá teve uma epifania. Pan se mostrou a um exausto corredor, assombrando-o. Um estudioso moderno sugere que possa ter tido uma alucinação provocada pela exaustão e pela falta de sono, mas não era assim que os gregos interpretavam esses acontecimentos. Para eles, a natureza se misturava com a supranatureza de modo direto. A aparição desgrenhada disse, Fidipe diz, pergunte, favor, aos atenienses que não me rendem nenhum culto, apesar de tê-los tratado com benevolência. Sem mencionar que sempre fui útil a eles no passado e serei novamente no futuro. O jovem prometeu a si mesmo que passaria a mensagem adiante às autoridades de Atenas quando regressasse e seguiu seu caminho. Chegando à noite em Esparta. Ele havia corrido dois dias. Terminara a jornada em tão pouco tempo fora um feito atlético notável. Ele encontrou a cidade em festa. Os espartanos estavam celebrando a Carneia, um festival em homenagem a Apolo Carneus. Acontecia do sétimo ao décimo quinto dia do mês de Carneus. Durante esses dias, todas as operações militares eram vedadas. No coração das celebrações havia uma cerimônia supervisionada a quatro rapazes solteiros, escolhidos sorteio, a cada quatro anos, entre as tribos de Esparta. Tudo começava com um rapaz usando guirlandas do que saía correndo. Ele era perseguido outros adolescentes carregando cachos de uvas. Se conseguissem pegá-lo, representava um presságio de boa sorte para a cidade. Nove tendas, chamadas guarda-sóis, estavam armadas no campo. Em cada uma, nove cidadãos, representando freatras de Esparta, ou hermandades, e Obai, provenientes de subgrupos populacionais ou aldeias, festejavam juntos em honra ao Deus. Fidipe destransmitiu-lhes a mensagem. De acordo com Heródoto, disse, homens de Esparta, os atenienses pedem-lhes que os ajudem e não fiquem passivos enquanto a cidade mais antiga da Grécia é esmagada e escravizada a um invasor estrangeiro. Aparentemente, os éforos foram tocados e se apelho e responderam que, a princípio, Esparta estaria disposta a fornecer tropas, mas não imediatamente. O festival de carneio os impedia, mas quando as festas acabassem e a lua estivesse cheia, entre 11 e 12 de agosto, eles entrariam em ação. Os éforos estavam sendo sinceros. Um lado, os espartanos eram devotos e faziam questão de obedecer aos pedidos dos deuses. Outro, tinham uma forma de transformar fatos em obstáculos de acordo com a conveniência. Talvez não tenham se sentido de todo descontentes não poderem salvar os atenienses, com toda sua arrogância displicente. Os espartanos haviam sido humilhados eles quando o rei Cleomenes tentou intervir nos assuntos da Ática. Eles mereciam a lição. Não importa qual fosse a verdade, Fidipides não teve opção se não voltar para a casa de mãos vazias. Como Atenas iria sobreviver, ele deve ter pensado, e o velho deus Caprino viria em seu socorro. O grande rei Dario não havia deixado de lado sua ira contra os atenienses, que haviam enviado 20 navios para se unir aos rebeldes jônios. Ele não podia perdoá-los, nem a um destacamento de Eretra. Uma polis na ilha de Albeia com uma longa história de comércio marítimo. Ter incendiado a capital da Lídia, a antiga capital de Creso e Joia da Coroa Quemenida. Ele tomou a ofensa pelo lado pessoal, e, para não se esquecer disso, ordenou que um de seus servos lhe dissesse três vezes antes do jantar. Senhor, lembre-se dos atenienses. Mas ele não tinha pressa. Resolveria a questão quando estivesse pronto. Mais importante, como vimos, era o plano estratégico para recuperar o controle da Trácia, que os persas haviam conquistado volta de 512. Faltam detalhes. Mas a intenção original de Dario pode ter sido estender seu império até a freioonteira defensável do rio Danúbio e controlar, ou, pelo menos, influenciar, o irrequieto reino da Macedônia. Isso teria como consequência útil impedir a venda de grãos ucranianos para a Grécia, especialmente para Atenas, que dependia cada vez mais da importação de alimentos. A batalha foi mais difícil do que ele imaginara. Viu-se obrigado a lutar contra os vizinhos inquietos da Trácia do outro lado do Danúbio. Fim. Foi para casa, entregando o comando a um de seus generais, que completou a conquista. A conquista mais notável da batalha foi uma ponte de barcos que cruzava o Bósforo, sobre a qual seu exército marchou da Ásia para a Europa. Muito tempo depois de ter sido desmantelada, dois pilares foram erguidos do lado europeu, que registrou todos os nomes dos grupos étnicos que contribuíram com contingentes para o anfitrião persa. O engenheiro que projetou a ponte era Mandroclés, um grego de Samos. Ele gastou parte de seus honorários em uma pintura de sua notável façanha de construção. Foi exibida em um templo de Hera em sua ilha natal. Uma inscrição dizia, depois de fazer a ponte sobre o piscoso Bósforo, Mandroclés a dedicou a Hera como memorial à sua ponte de barcos, coroando a si mesmo e glorificando o Samos. Sua conquista ter agradado o rei Dario. Uma segunda ponte foi construída para permitir a investida de Dario além do Danúbio. Cerca de quinze anos depois, após o sufocamento dos Jônios, os indômitos traços se revoltaram. Em 492, o grande rei enviou Mardônio, um de seus generais mais valiosos, para reafirmar o domínio persa. Ele era um nobre que havia ajudado Dario a ascender ao trono e era, ao mesmo tempo, seu genro e a sobrinho, depois de sua confiante vitória, deveria passar pela Macedônia para a Grécia. Lá puniria Eretria e Atenas de forma severa e inesquecível. No começo tudo correu bem. A trácia caiu de joelhos, e o rei Alexandre da Macedônia se submeteu. Uma humilhação que seus sucessores não esqueceram. Mas então uma grande tempestade destruiu grande parte da freota persa no perigoso promontório de Atos. Mardônio foi ferido, e o fracasso de sua expedição prejudicou sua reputação. Para permitir que se recuperasse de ambos os ferimentos, o grande rei desobrigou de seu comando. Dario não foi facilmente dissuadido e ordenou uma nova expedição contra os gregos. Foi instigado Ípias, ex-tirano de Atenas. Agora ele estava velho, mas ainda desejava voltar à sua cidade natal. Ele não apenas queria ser restaurado a poder, mas também morrer e ser enterrado ali. Sigelma era um lugar desagradável, pois o povo de Lesbos hostilizava os atenienses que emigrassem para a região. Então se dirigiu à corte persa, onde pressionou o rei a punir Atenas e reinstalar seu governo. Em 491, o grande rei decidiu testar qual dos estados gregos continentais iria ficar do seu lado. Ou, como o termo passou, medizar. Enviou emissários exigindo terra e água, um sinal bem conhecido de submissão. Em algumas áreas receberam respostas contundentes. Os atenienses jogaram os persas em um buraco, como faziam com criminosos comuns. E os espartanos, dentro de um poço. Se quisessem terra e água, ali poderiam encontrar. Essas violações eram graves para costumes e práticas estrangeiras, para quem os emissários eram considerados sacrossantos. Desta vez Dario enviou sua freota, com um exército completo a bordo, em linha reta através do Mediterrâneo. Em vez de fazê-lo contornar a costa norte e os soldados marcharem ao lado dela, como Mardonio havia feito. Anunciou que o sagrado deles seria poupado de ira do grande rei. Mas, logo após os persas terem passado, um terremoto sacudiu a ilha. Muitos consideraram esse um presságio de futuros males. A iminente ameaça do leste incendiou uma crise local, na qual encontramos novamente o ambicioso, mais excêntrico, Recleomenes de Esparta e testemunhão no seu último suspiro. As relações entre Atenas e a ilha vizinha de Égina, um rico país comercial, apesar de seu pequeno tamanho e população, eram e sempre foram cronicamente ruins. Separadas apenas alguns quilômetros cobertos a água, competiam pelo mesmo comércio e, mais cedo ou mais tarde, uma delas teria de ceder. Em 498, Égina entrou em um estado de guerra permanente. Sua freota navegou ao longo da costa da Ática causando estragos e invadiu o faleiro. Esse era o porto original de Atenas. Embora fosse mais uma praia desprotegida do que um porto propriamente dito, e assim ficou fácil para os inimigos atacarem. Parecia provável que a polícia na ilha ficaria do lado persa quando a freota e o exército chegassem. De fato, não hesitou em oferecer terra e água ao representante do grande rei quando pediu. O que serviria melhor do que a humilhação final de seu antigo inimigo. O prestígio dos espartanos aumentava, e eles foram amplamente reconhecidos como um porta-voz internacional informal. Então os atenienses se queixaram a eles dizendo que Égina estava medizando. Estaria disposta, alegaram, a trair ela de causa de sua questão com Atenas. Os ilhéus pretendiam marchar ao lado dos invasores. Aparentemente, sua própria iniciativa. O rei Cleomenes foi a Égina e tentou prender alguns dos principais Éginos, mas foi repelido. Ele não era conhecido. Sua aprovação da democracia ateniense e as pessoas suspeitavam que ele tivesse sido subornado para ceder. De volta a Esparta, seu comunarca Demarato, com quem ainda não se dava muito bem, falou mal dele. Cleomenes pôs um fim aos constantes ataques de seu colega. Foi apresentada uma proposta para depor Demarato, alegando que ele era ilegítimo. O oráculo de Delfos foi consultado, e parece que a sacerdotisa foi veladamente persuadida a ser contra Demarato, que fugiu de sua cidade e seguiu, como Ipias antes dele, para a corte do rei Dario, que o recebeu de braços abertos, deu-lhe terra e cidades. Com efeito, foi nomeado Sátrapa. Enquanto isso, Cleomenes conseguiu resgatar seus reféns, e dez Éginos foram despachados para Atenas segurança. Seus problemas, no entanto, só haviam começado. Vazar a informação de que ele tinha subornado a Pitya em Delfos e, para escapar da punição, fugiu para Arcádia, onde encorajou os dissidentes a se levantar contra o domínio espartano no Peloponeso. As autoridades se assustaram com o dano que ele poderia causar os interesses espartanos e decidiram que o caminho mais sábio seria esquecer e perdoar. Chamaram-no de volta e ele retomou suas funções como rei. De acordo com Heródoto, volta de 490, Cleomenes enlouqueceu. Em termos atuais, ele parece ter sofreído um surto paranoico. Para sua própria segurança e a segurança de outras pessoas, sua família o confinou a um pelourinho de madeira, mas ele convenceu um guarda desprevenido a lhe dar uma faca. Ele começou a se mutilar, iniciando pelas canelas, cortando sua carne de forma longitudinal. Continuou suas coxas, quadris e flancos, até chegar à barriga, que estraxalhou completamente. Assim morreu um dos estadistas mais fascinantes de Esparta. Cleomenes era carismático, persuasivo e visionário, mas também impaciente e impulsivo. Apesar dos temores de seus compatriotas, sua política era explorar o crescente prestígio de Esparta e dar à sua terra um papel internacional. Se tivesse vivido mais tempo, poderia ter liderado a resistência ao ataque persa. Maratona era um bom lugar para desembarcar mercadorias e soldados que vinham em navios de guerra alinhados ao longo da praia. Esse foi o conselho que Ipias deu aos dois comandantes persas, o irmão do grande rei, Artafernes, e Dates, um almirante da média. O velho tirano estava navegando com freota e esperava que seus novos amigos lhe devolvessem Atenas. A palavra maratona significa cheio de plantas de erva doce. A planície reta, em forma de foice, com mais de cinco quilômetros de extensão, ficava em chamas com suas flores amarelas e folhas aplumadas florescendo entre os arbustos. Se situa entre os montes escarpados e o mar ao longo da costa nordeste da Ática. No extremo norte, uma projeção de cerca de um quilômetro e meio de comprimento chamada Senosura, ou Calda do Cão, se projetava no mar e um pântano ocupava a metade da planície, cortada uma torrente que regularmente inundava toda a área. Uma aldeia ficava a mais ou menos um quilômetro e meio da planície. Uma estrada ia de um pequeno porto chamado Hanouz, alguns quilômetros ao norte, através da planície, em direção a Atenas. No início de agosto de 490 os persas chegaram à Maratona, que estava completamente indefesa, após viajarem pelo mar e geio. Antes de atracar, passaram uma semana na ilha próxima de Elbeia, sitiando a cidade de Eretre. No fim, foram traídos dois cidadãos importantes. Como Dario instruíra, os templos foram incendiados em Represália Sardes, e todos foram escravizados. Estavam assentados no Império Persa Oriental, não distante de Susa, onde havia um poço do qual se extraía betume, sal e petróleo. A força expedicionária esperou alguns dias sem fazer nada. Era para dar tempo aos atenienses para pensar sobre sua posição. Estima-se que Dates e Artafernes comandaram um exército de cerca de 25 mil homens. Seu número total, incluindo remadores e pessoal de apoio encarregado da logística, provavelmente chegou a quase 80 mil pessoas. Eram necessários 400 mercantes para transportar os militares. Os fenícios, os melhores marinheiros da E, forneciam a maior parte dos navios de guerra do Grande Rei. Durante o dia, a freota persa encalhou em um local seguro entre o Grande Pantano e Sinozura. Desembarcaram e acamparam, provavelmente do outro lado da estrada que vinha de Hanwells, onde havia uma grande nascente. Era uma posição segura, com acesso mínimo de todas as direções e com uma saída fácil para o mar. Dates e Artafernes tinham todos os motivos para estarem satisfeitos. Não apenas alcançaram seu primeiro objetivo, a destruição de Eretria, como estavam prestes a alcançar o segundo. Estavam estabelecidos no solo da Ática. Seu próximo e último objetivo seria Atenas. A apenas 42 quilômetros. Ou a um dia de marcha. Afastariam qualquer oposição armada que se apresentasse no caminho, como um batedor. Então saqueariam a cidade e queimariam os templos na Acrópole. Ao crepúsculo, no alto da encosta da montanha, com vista para a planície de Maratona, acendeu-se uma fogueira. Ela deu aos observadores em Atenas a alarmante notícia de que os persas haviam desembarcado. Como a cidade deveria reagir? Estavam claramente em desvantagem e precisavam pensar em alguma forma de virar a mesa. Só poderiam reunir um total de 9 mil hoplitas. Menos da metade do número de invasores. Além disso, Atenas não dispunha nem de cavalaria nem de arqueiros. Ao passo que se estima que os persas haviam levado cerca de mil cavaleiros e um destacamento de arqueiros. A cavalaria era treinada principalmente para lutar contra outras cavalarias. Mas poderia causar graves danos aos flancos de uma falange de infantaria. Na Grécia, somente os ricos podiam comprar cavalos. E a cavalaria era identificada com a aristocracia. Não seria surpresa se a nova democracia preferisse, ainda que de maneira pouco sábia, confiar exclusivamente nos seus cidadãos hoplitas. O comando militar estava nas mãos de dez generais iguais. Como Clístenes Ordenara, e Calímaco, o Polemarco, o comandante de guerra. Isso oferecia a perspectiva desagradável de conduzir uma guerra à comissão. O mais duro desses comandantes era Milsíades, herdeiro do rico e poderoso clã aristocrático, os Filaídas. Foi seu tio e homônimo que liderou alguns colonos atenienses nos dias de Pisistrato até o Quersonês o Trácio, a convite de uma tribo local, e ali estabeleceu uma tirania. O pai de Milsíades, Simon, venceu a famosa corrida na biga de quatro cavalos nos Jogos Olímpicos três vezes seguidas. Um feito conseguido apenas outro patrocinador. Dedicou uma de suas vitórias a Pisistrato, que, agradecido, permitiu que retornasse do exílio para Atenas. Mas os filhos de Pisistrato, Ipias e Parco, evidentemente não gostaram da notícia nem confiavam em Simon. Então mandaram assassiná-lo. Os assassinos esperaram ele uma noite perto do boletério e o emboscaram. Simon foi enterrado do lado de fora de um dos portões da cidade, ao lado do túmulo de suas éguas vitoriosas. Em cerca de 524, Milsíades saiu para recuperar o domínio da família, que havia caído em monstraças. Ele se tornou um vassalo do grande rei e participou da batalha trácia de Dario. No entanto, sua lealdade foi superficial, e ele aparentemente se juntou à Revolta Jônica, durante a qual ganhou o controle da ilha vulcânica de Lenos. Levou colonos atenienses para morar ali e, com efeito, tornou a ilha e seu pequeno vizinho em Bruso uma possessão ateniense. Após a supressão da revolta, Milsíades achou prudente evitar a ira de Dario e retornar a Atenas. Com sua experiência militar e seu conhecimento dos costumes persas, era um candidato óbvio para o alto comando militar na emergência atual. Sendo um aristocrata, no entanto, tinha inimigos na Atenas democrática, que o processou ter executado a tirania sobre os cidadãos atenienses no quersoneso. Ele foi absolvido. Milsíades teve sorte e dois motivos. Ele era de fato culpado e, se fosse condenado, nunca poderia ter sido eleito como general. Kalimako entendeu que a guerra não seria a ganha sob o comando de Onze que tomassem a decisão e tinha apenas uma modesta opinião de suas próprias capacidades. Afinal, como um dos arcontes, havia sido designado o sorteio. Sugestão sua, seus colegas comandantes concordaram em desistir de seu dia de comando, que realizavam em rodízio, um após o outro, para Milsíades. Mas qual estratégia deveria ser adotada? No intervalo após as terríveis notícias de Eretria, a equiclesia debateu a questão provavelmente mais de uma vez. Uma opção era ficar atrás das muralhas da cidade e esperar sobreviver ao cerco. Na outra opção, os oplitas podiam esperar que o inimigo se aproximasse e combatesse em frente às muralhas. Essas duas alternativas cheiravam a pessimismo e derrota. Um terceiro caminho, mais ousado, era sair e procurar o inimigo. Um objetivo central deveria ser conter a cabeça de praia, onde quer que os persas desembarcassem. Essa foi a política de Milsíades, e ele convenceu os demos de que estava certo. Em uma reunião crucial da Assembleia, propôs que os oplitas da cidade se provessem com rações, partissem e encontrassem o inimigo imediatamente. Também foi acordado que um número de escravos deveria receber a liberdade para que pudessem lutar contra os persas. Quando a mensagem do farol foi recebida naquela noite de agosto, os generais imediatamente enviaram Fidipides em sua viagem em Freutífera à Esparta. E uma mensagem de ajuda também foi despachada para a pequena cidade Beócia de Plateias. Um membro involuntário da Confederação Beócia no norte da Ática e muito amiga de Atenas. Os oplitas se prepararam para marchar pela estrada costeira para enfrentar seu destino e podem ter deixado a cidade sob a proteção da escuridão ou esperado o alvorecer do verão. Cada homem tinha um jumento e um escravo para carregar sua armadura, armas e equipamentos para acampar. O exército oplita entrou na planície de Maratona e acampou ao lado de um recinto ou templo de Hércules. Era uma posição forte com acesso fácil à água em uma fonte nas colinas e na aldeia de Maratona. Árvores foram derrubadas e amontoadas em ambos os flancos como uma barreira protetora contra os cavalos persas. A primeira fase de uma batalha bem sucedida já havia sido alcançada, pois a estrada costeira para Atenas estava agora vigiada e os persas estavam confinados na ponta da praia. Não havia nenhum lugar para onde pudessem ir, a não ser que derrotassem os atenienses na batalha. Uma força de 600 mil platinenses chegou ao acampamento ateniense, resposta oportuna ao apelo da véspera. Mas havia más notícias também. Fidipides havia retornado a Atenas e agora estava certo de que os espartanos não poderiam esperar outros seis dias ou mais. Neste ponto, ambos os lados tinham boas razões para evitar uma batalha completa. Os atenienses esperavam que os espartanos terminassem suas festividades e se juntassem a eles. Além disso, os generais estavam nervosos para entrar em campo quando a cavalaria persia e os arqueiros estivessem livres para atacar sua infantaria pelos flancos e pela retaguarda. Dates e Artafernes se sentiam desconfortáveis com a perspectiva de colocar sua infantaria provavelmente inferior contra os oplitas fortemente armados. Com sua reputação de invulnerabilidade, os homens de bronze, como eram chamados. Além disso, de forma promissora, estavam em contato com atenienses que apoiavam o retorno da tirania e estavam dispostos a trair a cidade. Eles abririam os portões para os persas quando chegasse o momento certo. Nunca se soube quem eram esses traidores em potencial. Muitos não acreditavam que seriam os alquimeônidas, mas isso parece improvável. Como Heródoto salienta, o clã foi consistentemente hostil aos tiranos ao longo dos anos. Seu líder, Clis Tênis, fora o responsável pela introdução da democracia e assim assegurou um lugar contínuo para os alquimeônidas na vida pública de Atenas. É verdade que alguns membros da família seriam vítimas de ostracismo nos anos seguintes, mas a traição nesse momento teria sido uma grande falta de visão. Então, vários dias, nada aconteceu. Os exércitos com freio montaram-se afastados um ou dois quilômetros de distância e esperaram. Não havia nenhuma mensagem dos espartanos, mas podemos supor que Dates e Artafernes estavam cientes de sua iminente chegada, fato que desfavorecia os persas. Também não havia notícias dos conspiradores pró-persas de Atenas. O alto comando persa decidiu tomar uma atitude. Para todos os efeitos, Atenas estava em defesa. Era óbvio que todos os soldados de reserva estavam em maratona. Na noite de 11 para 12 de agosto, Dates embarcou em uma força-tarefa com alguma infantaria e a maior parte da cavalaria e partiu para o porto ateniense em Faleiro. Ele pretendia pegar a cidade de surpresa. Sorte! Os batedores jônicos do lado persa se afastaram de seus postos antes do amanhecer e transmitiram uma mensagem urgente ao acampamento ateniense. A cavalaria partiu. De repente, Calimaco e Milsiedes tinham pouco tempo. Na ausência da cavalaria persa, as perspectivas de uma vitória oplita melhoraram muito. Provavelmente, Dates e sua freota levariam 12 horas durante a luz do dia para chegar a Faleiro e mais uma hora para desembarcar. Seria possível que os atenienses lutassem e vencessem uma rápida batalha pela manhã e depois corressem de volta para defender sua cidade à noite. Para Milsiedes, a resposta a essa pergunta era um sonoro sim, mas os dez generais estavam divididos. Calimaco, como polimarco, lançou seu voto decisivo para o ataque. Volta das cinco e meia da manhã, o exército grego foi arrastado pela planície e enfrentou os persas, que haviam deixado o acampamento e o grande pantano atrás deles. Se o plano de Milsiedes funcionasse, a batalha precisaria ser terminada e vencida à volta das nove horas. Adivinhava que, seguindo o hábito persa, Artafernes colocaria as melhores tropas de seu exército poliglota no centro da linha, com formações mais freacas nas alas. E assim aconteceu. Os oplitas geralmente se juntavam em oito fileiras, mas os persas, numericamente superiores, tinham uma frente muito mais longa que a dos aternienses. Assim, para evitar ser ultrapassado, Milsiedes, como comandante operacional, reduziu o centro a três ou quatro fileiras, enquanto fortalecia suas alas. Ele decidiu fazer da necessidade uma virtude e armou uma armadilha para o inimigo. O centro persa teria permissão para avançar e os oplitas se retirariam gradualmente. Enquanto isso, as alas gregas, uma das quais incluía os plateanos, derrotariam as forças inimigas à sua frente e, em seguida, girariam para atacar o centro persa dos lados e da retaguarda. Ao som de uma trombeta, os gregos partiram em marcha acelerada. Eles começaram a correr quando chegaram ao alcance dos arqueiros. A batalha prosseguiu exatamente como Milsiedes a projetara. O centro recuou sob a pressão dos persas. As alas desviaram os persas, os atenienses e os plateanos, como escreveu Heródoto, tendo dominado a situação, deixaram os bárbaros derrotados fugir e, juntando as duas alas numa única unidade, voltaram a atenção para as tropas inimigas que haviam atravessado o centro. O último estágio da batalha foi uma carnificina. Os gregos perseguiram o inimigo até o acampamento e seus navios, já prontos para partir. Calimaco foi morto, e o irmão do trágico poeta Hésquilo, que também estava presente, teve a mão decepada enquanto tentava embarcar pela popa do navio. Muitos persas foram abatidos e o mar ficou vermelho de sangue. Dizem que 6.400 deles perderam a vida, e apenas 192 gregos morreram. O general derrotado pegou seus feridos e partiu. Ele estava esperando havia há muito tempo um sinal dos traidores atenienses, e, fim, um escudo de bronze brilhou no topo de uma montanha. Presumivelmente essa era uma mensagem acertada, anunciando que os antidemocratas de Atenas estavam agora em condições de entregar sua cidade ao idoso Ipias. Em resposta, Artafernes foi visto virando sua armada ferida em direção ao sul. Um vento forte e a correnteza do mar os levaram ao cabo sua união. Tudo vai ficar bem. Ele esperava. Não passava muito das nove da manhã. Um mensageiro rápido foi enviado para dar as boas novas Atenas, e os exaustos vencedores o seguiram tão rápido quanto puderam. Quando seus navios se afastaram de Faleiro mais tarde naquele dia, Dates viu para seu desalento o exército Oplita, exauridos da batalha e da viagem. Estavam do lado de fora da cidade, no Sinosargo, um ginásio ao ar livre e templo de Hércules, na face sul, olhando para o mar e o inimigo. O comandante medo viu que havia perdido a corrida, e também, ele agora sabia, a batalha. Não havia mais nada que pudessem fazer ele e Artafernes, que chegaram com a freota principal, estabelecendo um rumo de volta para casa. Com eles fora ípias, cuja expectativa de retorno a poder terminara para sempre. Os traidores, quem quer que fossem, mantinham seus pensamentos para si mesmos. Muitos anos, não haveria mais tiranos em Atenas. Depois do festival e da chegada da lua cheia, os espartanos enviaram uma força de dois mil homens para ajudar os atenienses, mas chegaram tarde demais. Eles os cumprimentaram e, melancólicos, percorreram o campo de batalha. Foi uma experiência humilhante. Maratona tornou-se uma vitória famosa. Mais do que isso, foi uma inspiração, pois provou que a nova Atenas poderia infundir energia a seus cidadãos e que a democracia não era a desordem incompetente que seus críticos previam. O Demo podia tomar suas decisões e vencer uma guerra. Além disso, o temível exército do grande rei tinha pontos freacos. Podia ser derrotado. Homens livres haviam derrotado as hordas de um déspota oriental. Para Dario, outro lado, a derrota foi de pouco ou nenhuma consequência estratégica. Foi uma pontada em seu prestígio, seu orgulho e seu império, não uma ferida. No entanto, o contratempo incomodou, e ele jurou que teria sua vingança quando a ocasião permitisse. Os gregos aproveitaram tudo ao máximo. Estátuas e odes foram encomendadas. Uma coluna foi erguida para Calímaco, que perecera. Os poucos mortos helênicos foram cremados e enterrados sob um grande monte de terra, que pode ser visto ainda hoje. Todo ano uma cerimônia era realizada para homenagear aqueles que morreram pela causa da liberdade. Os milhares de persas mortos foram tratados com menos respeito. Os atenienses alegaram que lhes haviam dado um enterro apropriado, mas não havia um túmulo coletivo. Eles foram jogados apressadamente em uma trincheira no extremo norte da planície de Maratona. Assim como os deuses do Olimpo se juntaram nas batalhas entre gregos e troianos para todos os lados na planície de Troia, inúmeros imortais receberam o crédito de ter combatido os bárbaros no glorioso campo de Maratona. Entre eles estavam Atena, o semideus Hércules e o astuto fundador da cidade, Teseu. Eles e outras divindades que ajudaram foram homenageados de várias maneiras. Atena recebeu uma estátua de bronze na Acrópole e um tesouro foi construído em Delfos com a inscrição, para Apolo, os primeiros freutos dos medos de Maratona. Uma quarto de século depois, um afreiasco da batalha foi feito no pórtico pintado. Uma colunata na Ágora, representava uma narrativa composta, mostrando em uma única imagem as diferentes fases da batalha. Milciades recebeu um lugar de destaque entre os dez generais. Um autor de guias chamado Pausanias deixou, no século II d.C., um registro escrito do que ele viu. Os plateanos e os atenienses estão enfrentando os bárbaros. Estão lutando de igual para igual. Mas no meio da batalha os persas estão fugindo. Eles estão atravessando o pântano. A pintura conclui com os navios fenícios e os gregos massacrando os bárbaros, enquanto saltam para dentro dos barcos. O herói Maratona está ali, com Teseu saindo da terra, e a Atene e Hércules. No rescaldo da vitória, os atenienses não esqueceram a epifania de Fidipides, pois foi relatado que o grande deus Pan também fora visto lutando contra os invasores. Era essencial que ele fosse recompensado e recebido pela primeira vez na Ática. Uma caverna próxima da aldeia de Maratona foi dedicada a sua adoração e a das ninfas, espíritos femininos do campo, e seus companheiros amorosos. O incansável Pausanias disse que o lugar valia ser visitado. A entrada para essa caverna estreita e, à medida que se entra, vence câmaras e banhos, e o chamado rebanho de cabras de pan, pedras que se assemelham a cabras. A caverna foi redescoberta nos tempos modernos, com cavidades que contém água e estalactites que, com um toque de imaginação, parecem lembrar cabras. As descobertas no templo incluem figuras de Pan em formas femininas, serâmica ática com figuras vermelhas e joias de ouro, que datam do século V até a Romana. Pan também recebeu um lar em uma caverna rasada em costa noroeste da Acrópole, onde todos os anos ele era homenageado com sacrifícios e uma corrida de tochas. Outras cavernas consagradas a ele foram encontradas em várias montanhas na Ática, sendo a mais ornamentada no Monte Metos. Um tal Axedemus descreveu-se como um ninfolético, tomado pelas ninfas em um frenesí estático e erótico, e cobriu as paredes da caverna com relevos e dedicatórias inscritas. Melciades mandou erguer uma estátua de Pan no campo de batalha, para a qual Simônides escreveu um breve verso. Eu sou pã dos pés de cabra da Acádia. Levantei-me contra os persas e lutei ao lado dos atenienses. Melciades me erigiu. Quase se pode ouvir o Deus balindo de alegria nas colinas. A raposa como porco espinho pai levou seu filho adolescente para passear ao longo da praia em Faleiro, o porto inconvenientemente exposto de Atenas. Apontou para as carcaças podres das trirremes estatais desativadas, abandonadas na areia. Sabia que o filho estava pensando em entrar para a política e queria dissuadí-lo. Então, disse, é assim que os demos, o povo, tratam seus líderes quando perdem a utilidade para eles. O jovem não ouviu seu bom conselho. Ele se chamava Temistocles. Temistocles, nascido em torno de 524, era ambicioso, mas tinha duas sérias desvantagens. Era meio estrangeiro, pois a mãe era da Trácia. Também seu pai, Neocles, embora pertencendo a uma boa família, era um homem sem caráter especial. A democracia ainda era nova, e os melhores empregos em geral caíam nas mãos dos aristocratas em homens de ascendência ateniense legítima. O que Temistocles não tinha nascimento, tinha de sobra em energia e inteligência. Plutarco, seu biógrafo, relata que era impetuoso, naturalmente perspicaz e atraído uma vida de ação e assuntos públicos. Ele sofreu discriminação, pois os meninos de descendência mista com mãe estrangeira eram considerados ilegítimos. O Notoi, embora lhes fosse permitido ter cidadania ateniense, para o treinamento físico, eram encorajados a se matricular no ginásio de Sinosargo, fora dos muros da cidade. Hércules, a quem esse templo menos nobre havia sido dedicado, era ele mesmo de parentesco misto, filho de Zeus e mãe mortal. Recusando-se a aceitar essa desvantagem social, Temistocles convenceu amigos da alta classe a se juntar a ele para se exercitarem ali. Como aluno, gostava de improvisar discursos e desenvolver seu talento de orador, essencial para quem quisesse abrir caminho nessa nova, fresca e boliçosa democracia. Ele demonstrava pouco ou nenhum interesse quaisquer assuntos formadores de caráter ou em que realizações agradáveis adequadas ao homem livre fossem ensinadas. Como resultado, deixou de brilhar em jantares elegantes onde os convidados deveriam ser músicos amadores competentes e tocar ou cantar após a ceia. Aqueles que se julgavam mais instruídos do que Temistocles zombavam dele e sua grosseria. Seus primeiros anos na política não foram bem sucedidos, pois ele era impulsivo demais. Quando se tornou mais velho, justificou-se dizendo, os potros mais selvagens se tornam os melhores cavalos, desde que sejam adequadamente adistrados. Se Temistocles queria um exemplo do aviso de seu pai sobre o destino reservado aos políticos atenienses, um logo lhe chegou a mão. A ascensão e a queda quase imediata do vencedor de maratona, o grande Miocíades. Já adulto, aos trinta e poucos anos, Temistocles lutou na maratona em 490. Ele era filoprogenitivo. Foi casado duas vezes e teve dez filhos. Parece ter sido um pai de família feliz. Se não dependeremos de seus inimigos ao informarem fontes mais antigas. Temistocles nunca perdeu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Vivia com considerável estilo, entretendo-se com abundância e enchendo seus amigos de presentes. Em Olímpia, tentou superar um rapaz, Simon, filho do herói Miocíades, na extravagância dos jantares que ofereciam na magnificência de suas tendas e móveis. Isso causou má impressão. Poderia cair bem para um jovem rico comportar-se dessa maneira, mas não para um estadista. Temos uma imagem dele esculpida em pedra. Seu pescoço é grosso e, apesar de vermos apenas o busto, dá a impressão de ter um tronco avantajado. Tem cabelos curtos e encaracolados e uma barba curta e também encaracolada. Orgulhosamente é encimado um bigode pesado e caído. Os olhos estão bem abertos e sua boca é larga e sensual, dando a impressão de um leve sorriso. Inteligente, curioso e divertido. É exatamente assim que se pode imaginar um político experiente que já viu de tudo e conhece a todos. Tornou-se uma personalidade proeminente na equiclesia e era popular entre as massas. O primeiro democrata radical da história ateniense, serviu como arconte epônimo em 493. Foi durante seu mandato, ou volta dessa é, que Milciades foi julgado de acordo com a legislação antitirânica. Temistocles pode muito bem ter arquitetado sua absolvição, embora ele e o velho aristocrata não tivessem quase nada em comum. Mas Milciades era o melhor general vivo e era essencial que estivesse perto para a eminente invasão persa. Quem se opusesse ao inimigo tornava-se seu amigo. Mas assim que a batalha de Maratona foi combatida e vencida, Temistocles tornou-se vítima de emoções conflitantes. Quando o gênio de Milciades era comentado todos, escreve Plutarco, na maioria das vezes ele ficava imerso em seus próprios pensamentos. Tornou-se insono e recusava convites para as festas que costumava frequentar. Quando perguntavam a ele, espantados, qual seria o problema? Toma, respondeu que a estátua erigida no campo de batalha em homenagem a Milciades o impedia de dormir. Não era apenas a inveja que movia Temistocles. Temia que a ascensão de um nobre forte como Milciades ameaçasse a democracia. Sorte, general vitorioso era seu próprio pior inimigo. Tal era a sua popularidade que o demo votou para que tivesse setenta navios a fim de guerrear nas ilhas que ajudaram os bárbaros e, mais precisamente, torná-los todos ricos. Milciades estava de olho na ilha de Paros, na Ciclades, famosa seu mármore branco, que sem saber contribuiu com uma trireme para a freota persa. No entanto, primeiro ele disciplinou algumas outras ilhas e assim advertiu os parianos sobre o que estava reservado para eles. Tiveram tempo de fortalecer suas defesas e, quando Milciades lhes deu o ultimato para entregar sem talentos ou enfrentar a destruição, eles se recusaram firmemente. Os atenienses sitiaram o porto. Os parianos resistiram. Passou-se um mês, e eles começaram a ceder. Milciades iniciou conversas secretas com uma sacerdotisa local sobre como a ilha poderia ser tomada. Encontrou em um templo a Deméter, deusa da agricultura, sobre uma colina fora da cidade. Ele foi até lá uma noite, mas feriu gravemente o joelho ao pular o muro do santuário. Enquanto isso, os parianos receberam um incentivo moral, quando interpretaram erroneamente o incêndio acidental da floresta em uma ilha vizinha como um sinal luminoso de que a ajuda da freota persa estava próxima, e negaram-se a se render. O ferido Milciades não teve escolha não ser retornar a Atenas de mãos vazias. Seus inimigos, e ele tinha muitos, entre outros clãs aristocráticos e líderes democráticos. Se aproximaram para matá-lo. Pela segunda vez, foi levado a julgamento. Xantipo, ao quimeone da casamento, acusou Milciades de trair o Estado. O joelho não cicatrizara e estava gangrenando. O general estava tão doente que precisou ser carregado ao tribunal numa maca. Pode ser que muitos de seus soldados e marinheiros não tivessem recebido pagamentos. Se isso de fato aconteceu, deve ter contribuído para uma mudança da opinião pública. Pode-se passar de herói a anti-herói rapidamente. A acusação pediu-a de morte, mas em vez disso uma grande multa de 50 talentos foi imposta. Milciades morreu antes de pagá-la. Seu filho de 20 anos, Simon, pagou a dívida, quase falindo seu clã, os filaídas. Como consequência, o general sofreu um fim ingrato. Mas no museu em Olimpia há um capacete com a inscrição dedicada a Milciades. Provavelmente o que ele usou na batalha de maratona. É uma homenagem adequada. Mal havia passado um ano após a vitória sobre o grande rei. Muitos atenienses supunham que a derrota dos persas poriam fim ao caso. Os bárbaros saíram feridos e não iriam retornar. Temistocles discordou ferozmente e acreditava que a invasão fora um prelúdio. Como um atleta, escreveu Plutarco, deveria untar seu corpo e entrar na corrida para se tornar campeão de toda a Elad. Ele deveria treinar a polis para disputar jogos maiores. Não havia muito tempo para se prepararem. E Atenas não podia esperar mais do que poucos anos. Temistocles tinha razão. Dario ficou furioso com Atenas intervir na revolta jônica. Estava ansioso para se vingar e, em vez disso, sua armada fora facilmente repelida. Ele estava ainda mais enfurecido. Logo vieram rumores do Oriente de que outra expedição contra a Grécia estava sendo preparada. Desta vez muito maior do que a primeira. O grande rei enviou mensageiros às principais cidades do seu império com instruções para que fornecessem cavalos, comida, navios de guerra e barcos para transportar tropas. Homens foram alistados no exército. A tributação foi elevada para cobrir os gastos. Heródoto escreveu, o anúncio dessas ordens tumultuou a Ásia há três anos. Então o destino lançou duas cartas descabidas. Primeiro, em 486, uma grande revolta causada pelo aumento dos impostos eclodiu no Egito, então uma província persa. O grande rei era o faraó, mas um sátrapal foi designado para governar o país. Os egípcios não tinham dúvidas sobre sua sujeição. A cópia de uma estátua de Dario toda ornamentada foi encontrada em Susa com inscrições cuneiformes e hieróglifos. A original provavelmente estava em Heliópolis. O texto persa diz, nos tons de Osimandias, esta é a estátua de pedra que o rei Dario mandou ser feita no Egito, de modo que quem a contemplar no futuro saberá que este homem da Pérsia conquistou o Egito. Ah, não, você não conquistou, responderam os egípcios, preparando-se para resistir à inevitável invasão como punição. Mas antes que a insurreição pudesse ser anulada, em novembro do mesmo ano o grande rei morreu aos 64 anos, depois de governar como grande rei 36 anos. Foi enterrado com toda a pompa em um túmulo esculpido em uma rocha no alto de uma montanha. Em uma inscrição, ele se apresentou da forma mais favorável possível. O que é certo, esse é o meu desejo. Não sou amigo daquele que mente. Não tenho temperamento esquentado. Aquilo que causam a minha raiva eu mantenho sob controle com a força do meu pensamento. Governo firmemente meus próprios impulsos. Essa não é uma descrição do monarca vingativo que os maltratados gregos conheciam, mas um lembrete de que, desde que seus súditos obedecessem, os reis persas respondiam com um governo ordenado, previsível e benevolente. O herdeiro escolhido de Dario foi seu filho Xerxes, de 32 anos, neto de Ciro pelo lado materno. Sua primeira tarefa foi reconquistar o Egito, o que fez enfrentando alguns problemas. Impôs um regime mais opressor do que seu pai e, como um insulto, recusou-se a aceitar o título de faraó. Em 484, o novo grande rei voltou sua atenção para Elad. O menino arrastou-se pelos claustrofóbicos túneis subterrâneos, alguns com 60 ou 90 centímetros de diâmetro, estreitos demais para a maioria dos homens já adultos. Ele era um entre centenas, talvez milhares, de mineiros escravos que extraíam o minério de prata de ricos veios em Laurium, no sudeste da Ática. Havia três camadas de minérios separadas calcário. A mineração ocorria havia séculos, provavelmente aberta. Durante a tirania de Pisistrato começaram a exploração sistemática dos recursos minerais de Atenas. Poços e galerias foram abertos onde os escravos, acorrentados, nus e marcados, trabalhavam nos veios iluminados apenas lâmpadas de óleo. Um número não registrado de crianças. Era uma vida miserável, perigosa e curta. As minas pertenciam ao Estado e eram arrendadas a ricos especuladores. Sabemos de um importante estadista ateniense do século V que alugou mil escravos, a um óbulo cabeça-dia, de um gerente de Minas Trácio, que provavelmente ele comprara e depois libertara. As minas traziam uma renda muito bem-vinda ao Estado. Então, em 484 a 483, um poço foi cavado através da segunda crosta calcária para revelar o extrato inferior. Uma nova fonte de prata aparentemente inesgotável. Riquezas incontáveis jorraram sobre Atenas e seus cidadãos, como a bela Adán e que Zeus visitou como uma chuva de ouro. Depois de apenas um ano de exploração, a receita anual adicional da Laurium pode ter chegado a 100 talentos, ou a cerca de duas toneladas e meia de prata pura. Foi um milagre, e Temistocles teve toda a intenção de aproveitá-lo ao máximo. Ele sabia exatamente como o dinheiro deveria ser gasto. Arquíloco, um poeta do século VII da Ilha de Paros, que alguns compararam ao Mero, escreveu certa vez, A raposa sabe muitas coisas, mas o porco espinho sabe algo grande. Temistocles certamente apresentava a inteligência e a astúcia da raposa, mas também era como o porco espinho. Ao longo de sua carreira política, manteve uma única ideia primordial. Atenas tinha uma espécie de marinha, mas se orgulhava mais de seu exército terrestre, os oplitas. Afinal, pouco tempo antes disso haviam vencido o que muitos consideravam a maior batalha terrestre na história helênica. Mas Temistocles acreditava que tinha boas razões para defender que o futuro de Atenas estava em outro lugar, no mar. Ele tinha um pensamento estratégico e tático. A população de Atenas ainda aumentava e, como vimos, a paisagem árida e montanhosa da Ática não produzia alimentos suficientes para eles. A polis dependia cada vez mais da importação de grãos, que estavam prontamente disponíveis nas terras férteis e árabes no litoral norte do Mar Negro. Os oplitas não tinham como guardar uma longa costa marítima de suprimentos. Ela teria de ser protegida uma freota muito mais forte. Além disso, mais precisaria ser feito para incentivar o comércio. Solon agiu, mas não foi o suficiente. Se os navios de guerra atenienses patrulhassem o mar Egeu, tornariam a navegação segura e, assim, criariam um clima favorável para que a marinha mercante de Atenas pudesse continuar seus negócios. E então, claro, havia os persas. Se quando o grande rei voltasse, os oplitas da cidade estariam em desvantagem numérico que provavelmente não conseguiriam impedi-lo de invadir a Ática e até mesmo capturar a própria Atenas. A julgar Maratona, não se podia depender de poderes militares como Esparta. Se o pior acontecesse, uma grande freota ateniense poderia evacuar a população para uma ilha vizinha, como Salamina, ou até velejar para Itália e fundar uma nova Atenas. Se recebessem o reforço dos navios de outras cidades-estados litorâneas no Mar Egeu, os gregos seriam capazes de reunir trirremes suficientes para conter a freota de Xerxes. Como Schaeffer contia em 493, Temistocles estava em posição de lançar sua grande ideia. O primeiro passo foi construir um porto novo e defensável para substituir Faleiro, cuja única vantagem era ser visível de Atenas. A freota teve de ser arrastada até a praia, deixando à mercê do alto mar onde navios hostis. Não tinham se passado 15 anos desde que os ferozes habitantes de Eginatiaram fogo a freota ali. Não muito longe, ao longo da costa de Pireu e a 8 quilômetros da cidade, havia três portos rochosos naturais próximos. Ipias já havia visto as vantagens do local, pois era ali que havia construído seu castelo de fuga de emergência. Temistocles persuadiu a Eikiklesia a financiar a fortificação do Pireu e o desenvolvimento do triplo porto. Foi um grande empreendimento que levou 16 anos para ser concluído. Paredes sólidas de alvenaria finamente esculpidas foram erguidas do chão, largas o suficiente para permitir que duas carroças passassem uma ao lado da outra. No entanto, a proposta de Temistocles de transferir a sede do governo de Atenas para o novo porto no caso de Apulis ser ameaçada a terra recebeu pouco apoio e foi arquivada. Abandonar a acrópole e os templos dos deuses seria quase um sacrilégio. O arconte também apresentou um plano para manter uma freota maior. Isso não era apenas caro, mas politicamente foi ágil, e ele não conseguiu apoio. Se a cavalaria era onerosa prerrogativa do aristocrata e o armado plita era membro da classe média fluente, os navios de guerra eram reservados aos pobres, os tetes. Era a turba que tinha a tarefa pouco invejável de remar. Platão, escrevendo um século depois, expressou sua desaprovação nos tons ofendidos dos respeitáveis ricos. Temistocles, ele escreveu, privou os atenienses da lança e do escudo e os degradou ao banco de remar e ao remo. O demo não estava pronto para financiar mais os pobres gananciosos nem para confiar seu próprio futuro às ondas inconstantes. No entanto, o novo veio de prata em Laurium, quando foi descoberto quase dez anos mais tarde, e a constante luta com seu rival comercial próximo, Égina, fizeram com que mudassem de ideia. A ilha não havia sido perdoada a medizar durante a batalha de Maratona. Uma sugestão popular para despender a renda de Laurium era distribuí-la igualmente entre todos os cidadãos de Atenas. Seria o dividendo de uma empreitada comercial de grande sucesso. Temistocles insistiu na quiclesia que isso seria um desperdício imperdoável. Ele disse à Assembleia que essa fonte de prata, como o trágico Esquilo a chamara, seria mais bem empregada na marinha. Mas Égina, embora fosse um incômodo real, era apenas sua história aparente. Sua preocupação era com a Pérsia. Ele não admitiu isso, em parte porque teve de comprar lenha para suas triremes da Macedônia, então um protetorado persa, em parte porque seus concidadãos se recusavam a levar a sério a ameaça de Xerxes. Apesar da forte oposição, a aprovação foi finalmente dada em 483 e 482 para a construção de 200 triremes. Os atenienses achavam que, se não conseguissem vencer os éginos no mar, poderiam ao menos sobrepujá-los no número de navios de guerra e, dessa forma, conseguiriam intimidá-los. Estima-se que, em alta velocidade, os construtores de Atenas poderiam construir entre 6 e 8 triremes-mês. Égina não tinha recursos para competir e assistiu com consternação a produção em massa de uma marinha que triplicaria de tamanho e a criação de um grande porto onde pudesse se abrigar em segurança. Quanto a Xerxes, provavelmente não foi informado desses fatos, mas, se fosse, não teria se importado. Sua freota ultrapassava em muito máximo que Atenas podia apresentar e era conduzida pelos marinheiros mais respeitados e temidos no Mediterrâneo, os fenícios. A triremia era um navio de guerra de três bancos e, embora tivesse duas velas quadradas, era basicamente uma galera movida a remo. Altamente bem construída, era leve, rápida e ágil. Uma evolução do Pentaconteiros, embarcação antiga com uma única fileira de 25 remos de cada lado, apareceu volta do ano 600 e pode ter sido inventada pelos egípcios. Foi projetada exclusivamente para lutar contra outras triremes, fosse abauroando-as, fosse abordando-as. Sua arma principal era um pesado bico de bronze preso à proa na linha d'água, projetado para perfurar o casco do barco inimigo. Uma trireme tinha 37 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Se fosse mais comprida, se tornaria muito pesada e menos manobrável. Se fosse mais curta, teria menos remadores e seria mais lenta. Sua tripulação tinha 170 remadores, em geral vindos das classes mais baixas, mas também de recrutas estrangeiros. Alguns oficiais e 10 marinheiros oplitas. Os remadores sentavam-se um em cima do outro em três fileiras, as duas mais baixas dentro do casco e a fileira superior em um cano estabilizador. Aqueles que ficavam nos estabilizadores eram os únicos que viam os remos tocar em água, supervisionando e administrando os dois remadores abaixo. O termo trireme refere-se a esses grupos de três remadores. Uma trireme podia chegar a 13 km hora, mas navegava melhor a cerca de 6 ou 4 km. Se os intervalos para descanso da tripulação fossem feitos em turnos, tudo dependia do tempo. Mas, se tivesse em 8 horas de marcha, poderiam viajar de 80 a 100 km dia. Em uma emergência e com uma tripulação experiente e um navio novo, essa distância podia ser dobrada. A trireme tinha algumas deficiências quase fatais. Primeiro, era trabalhosa e muito para ser utilizada. Um tripulante podia receber um pagamento diário de uma dracma, e assim poderia custar um talento para pagar apenas uma trireme mês. Com isso, uma flotilha de 10 galés custaria 30 talentos para uma batalha de 3 meses. Uma freota de 200 navios empregava até 40 mil homens e rapidamente levaria à falência o tesouro da maioria das cidades-estados gregas, bem como usaria praticamente toda sua mão de obra. Uma derrota séria ou a destruição causada a tempestades poderia provocar várias mortes na alfriagem. Deficiências técnicas enfrequeciam o potencial da trireme, que exigia uma manutenção demorada. Velas, lemes, cordas, remos e mastros tinham de ser substituídos no meio de uma batalha. Os cascos alagavam se ficassem no mar muito tempo. Para evitar isso, as embarcações precisavam ser retiradas da água todas as noites para secar. O uso de madeiras leves significava que poderiam ser transportadas sem muita dificuldade, mas as deixava vulneráveis a ataques surpresa. Além disso, o espaço a bordo era tão comprimido que os remadores precisavam ser autorizados a desembarcar para diversos fins. Havia apenas espaço suficiente para armazenar água, e as tripulações comiam e dormiam em terra. Uma réplica moderna de uma trireme foi lançada ao mar. Os remadores voluntários acharam o fedor e o calor naquele espaço apertado quase insuportável. Projetadas para atingir velocidade e não durabilidade, as triremes eram mais propensas a ser danificadas e afundadas tempestades do que pelo inimigo. Catabáticos, ou ventos de outono que se precipitam verticalmente como um furacão a céu aberto, eram tão letais naquela época quanto hoje são para iates de veraneio. Nenhuma freota grega saía do porto nos meses de inverno. Com efeito, a trireme era uma embarcação de urna apropriada apenas para navegar no verão. A personalidade de Aristides não poderia ser mais diferente do que a de seu rival político, o astuto e imaginativo Temistocles. Aquele era um conservador incorruptível, tanto que foi apelidado como justo. Era um amigo íntimo e seguidor de Clístenes, mas, se aplaudiu suas reformas democráticas na E. Mais tarde mudou de ideia. O homem que lhe mais admirava era o autor mítico da Constituição espartana, Licurgo, e tinha pouca simpatia pelo poder popular. Aristides fazia questão de se recusar a dar ou receber favores. Certa vez, estava processando um inimigo pessoal no tribunal. O júri se recusou a ouvir a defesa e insistiu em entregar um veredicto imediatamente. Aristides deu um salto e apoiou o direito do réu a uma audiência. Em outra ocasião, quando atuava como árbitro entre dois contendores, um deles observou que seu adversário havia prejudicado Aristides. Não me incomode com isso. Ele respondeu. Diga-me que mal ele te fez. Estou aqui para julgar o seu caso, não o meu. As relações entre Aristides e Temistocles eram freilhas. Aparentemente, na juventude, se apaixonaram pelo mesmo jovem, chamado Stesilau, da Ilha de Céus. E sua rivalidade continuou mesmo muito tempo após o rapaz ter envelhecido. O fato de que não iam com a um do outro não é suficiente para explicar suas divergências. Eles discutiam sobre política também, embora as fontes antigas não explicassem isso. Havia uma distinção de classes, com Aristides defendendo a aristocracia, e Temistocles, as ordens inferiores. É provável que Aristides tenha falado pelos afluentes zoplitas e atacado a nova política marítima que Temistocles promovia. Aristides não era o único opositor. A política doméstica nos dez anos que se seguiram à batalha de Maratona foi venenosa e, fim, alguém apreendeu a arma do ostracismo que Clístenes inventara na Ede suas reformas, mas que ficara sem uso quase vinte anos. Votação após votação, fez-se uma limpeza implacável de líderes políticos aristocráticos, em geral com base no fato de lhes serem amigos dos tiranos. Isso é estranho, porque alguns dos ostracizados eram alquimeonidas de sangue ou casamento. Como isso teria acontecido? Alguém pode perguntar. Quando o clã sempre se opôs a pisistratue e a seus filhos muitos anos e sofria o exílio e perseguição como resultado, a resposta só pode ser especulada, mas é um palpite razoável. Graças ao fato de o velho Ípias, bem depois de seu auge, ter se estabelecido no tribunal perso esperando ser restaurado ao poder Dates e Artafernes durante a batalha de Maratona, ser amigo dos tiranos significava ter simpatias pró-persas em vez de realmente querer trazer de volta o sistema antiquado de tirania. Foi isso que alguns disseram ser um alquimeônida quem mostrou um escudo de bronze das colinas acima do campo de batalha em Maratona. No entanto, é perfeitamente concebível que os alquimeônidas discordassem a fundo da atitude de confreonto de Temistocles em relação ao grande rei. Não foi traição julgar que Atenas não seria capaz de repelir uma nova invasão em escala maior do que a primeira vez e argumentar que era tolice provocar Xerxes. Na verdade, isso pode ser visto como bom senso. É provável que Temistocles estivesse atrás dos ostracismos, mas certamente sabia que ele corria um risco terrível. Estava criando uma arma que poderia facilmente se voltar contra quem a tinha empunhado. Mas deve ter sentido que não havia escolha. Sabia que sua política de criar uma grande freota estava certa e faria qualquer coisa para garantir que fosse instalada. Arqueólogos modernos desenterraram um tesouro de mais de 11 mil ostraca, ou freagumentos de cerâmica, entre as ruínas da cidade, onde estão gravados os nomes daqueles indicados para o exílio. Alguns freagumentos se encaixam. Curiosamente, os nomes dos inimigos políticos aparecem em pedaços adjacentes. À primeira vista isso parece uma farsa. Mas, evidentemente, os atenienses mantiveram o ostracom para venda geral aos cidadãos durante as campanhas de ostracismo. Alguns cacos de cerâmica trazem comentários maledicentes sobre eles, bem como os nomes. Assim, o jovem Alquimeone da Megaclis, sobrinho de Clístenes, é acusado de adultério, ganância e estilo de vida ofensivamente pródigo. Foi estigmatizado como amaldiçoado. E foi até criticado criar cavalos. Isso parece injusto, pois em 486, pouco após seu ostracismo, venceu a corrida de bigas nos Jogos Píticos em Delfos, o que confere um grande prestígio não só ao vencedor, mas também à sua polis. Píndaro, poeta laureado de atletas, homenageou o evento em uma linguagem que o mais feroz patriota ateniense aprovaria. Ele dizia, logo no início, Atenas, cidade poderosa. Para a forte casa dos Alquimeonidas, este é o melhor prelúdio para sentar como pedra fundamental da minha música de carruagem. Píndaro continua apontando os problemas de seu sujeito, escrevendo sobre a inveja e exigindo seus bons feitos. Mas a ódio implica que Megaclis não sentiu nem vergonha pelo exílio nem ressentimento contra sua cidade. Em 482, o último e maior dos inimigos de Temistocles caiu em ostracismo. Nessa ocasião, no período que antecedeu a votação, um fazendeiro analfabeto procurou Aristides. Ele lhe entregou seu caco de serão e que pediu-lhe que escrevesse ali o nome de Aristides. O político foi pego de surpresa e perguntou ao homem que mal Aristides lhe havia feito. Absolutamente nenhum. Ele respondeu, eu nem o conheço. Estou farto e cansado de ouvir todo mundo chamá-lo de justo. Aristides rabiscou seu nome no ostracom e devolveu-o sem dizer mais nada. De longe, o maior número de cacos de cerâmica desenterrados durante esses anos traz o nome de Temistocles. Os cidadãos devem ter votado contra ele em todas as oportunidades, embora nunca fossem a maioria. Ele teria imaginado que sua imunidade não duraria para sempre e que um dia compartilharia destino das trirremes, apodrecendo na praia de Faleiro. Mas, ora, Temistocles tinha trabalho a fazer se quisesse transformar Atenas na maior potência naval entre os helenos. Pois, a partir de 484, surgiram notícias do Oriente. O grande rei estava de fato preparando uma vasta expedição militar. Em todos os estaleiros navais de seus domínios, Chipre, Egito e nos grandes portos da Fenícia, ao longo da costa da Ásia Menor e no litoral sul do Mar Negro, foram lançados quilhas, trirremes e transportes militares às centenas. Uma força avançada de engenheiros e de operários estava ocupada cavando um canal de dois quilômetros e meio pela península de Atos. Quando terminado, seria largo o suficiente para deixar passar dos trirremes lado a lado. Dez anos antes, a marinha de Dario sofreria ao tentar contornar o Atos. Desta vez história não poderia se repetir. Também do Elesponto à Grécia estradas foram construídas ou melhoradas, e rios foram interligados ou equipados com balsas. Ninguém precisava perguntar que destino Xerxes tinha em mente. Havia pouco tempo para Temistocles entregar seus navios. A invasão Xerxes, o grande rei, era uma espécie de esteta e, quando pensou no assunto pela primeira vez, não estava nem um pouco interessado em liderar uma nova invasão da Grécia. Como todos os persos de classe alta, preferia cultivar seus jardins. Em outubro de 481, a caminho de Sardes, onde seu exército se reunia para a batalha, passou Calatebus, cidade famosa um doce feito de trigo e xarope de tamargueira. Ao longo da estrada, encontrou um magnífico plátano. Ficou tão impressionado com isso que o decorou com ornamentos de ouro, colares, pulseiras e até mesmo uma de suas vestes reais. Mas, destacou um membro do corpo de elite de seu exército, os imortais, para ficar ali e guardá-lo. Tratar uma árvore como se fosse uma bela mulher que precisa de proteção parece um comportamento estranho. Mas os persas gostavam de administrar a natureza e eram devotados jardineiros. Um príncipe persa no fim dos séculos se gabou de que, toda vez que não estava servindo ao exército, cuidava do jardim antes do jantar. Cada palácio imperial tinha um jardim morado, irrigado pela água que fluía a estreitos canais. Eram oásis fresco e sombreado em meio a paisagens áridas. Uma combinação de um jardim e uma terra aberta bem abastecida com animais era um lugar agradável para se exercitar. Caçar usando lances e flechas atiradas de torres especialmente construídas ou apenas cavalgar. Mardônio, que perdera sua freota em uma tempestade a caminho de invadir a Grécia e fora dispensado do seu posto militar, retornou em apoio a Xerxes e, muitas vezes, defendia uma nova e mais ambiciosa expedição contra os gregos. Ao típico argumento de vingança contra os atenienses, ele acrescentou, A Europa é um lugar muito bonito. Produz todos os tipos de árvores de um jardim. A terra ali é tudo o que deveria ser. Em suma, é bom demais para qualquer ser humano, exceto o grande rei. Em outras palavras, Mardônio, indo um pouco além de evidência no que diz respeito a ela de Rochosa, tentava atrair Xerxes com a perspectiva de conquistar um vasto novo paradesor, o paraíso. Essas conversas entre monarca e comandante são narradas Heródoto e podem não passar de uma feliz coincidência. No entanto, pintam a imagem de um governante que considerava seu império um campo de lazer gigantesco, que decidia tudo, mas não se dava ao trabalho de fazer nada sozinho. Essa tarefa era deixada para os servos. Nessa ocasião, em Após Freia Cáss o constrangedor em Maratona, o grande rei tomou a decisão incomum de liderar ele mesmo a expedição contra os gregos. Xerxes comprometeu-se em invadir a Grécia no mais tardar em 484, depois da rebelião no Egito. O trabalho de preparação então iniciado foi interrompido uma insurreição na Babilônia. Mas finalmente, perto do fim de março de 480, o grande rei e sua força expedicionária partiram de Sardes fazendo uma longa marcha até o Elesponto, passando pela traça e descendo até a Tessalha e a Elade. Foi um esplêndido e avassalador espetáculo. Quase todos os homens da família real estavam presentes em uma posição de comando. Se qualquer um se semisse de servir, arriscaria a desaprovação total. Um multimilionário, doador generoso e favorável à causa que é menida, disse ao grande rei que todos os seus cinco filhos haviam se apresentado. Eu sou um velho, majestade, ele disse, e peço-lhe para liberar meu filho mais velho para que cuide de mim e de minha propriedade. Xerxes perdeu a paciência com o que considerou deslealdade hierárquica. Ordenou aos carrascos que encontrassem o filho, talhassem no meio, depositassem cada parte do corpo de um lado da estrada e fizessem o exército marchar entre elas. A procissão dos homens em colunas deve ter levado horas para passar essa exibição medonha. Primeiro vieram as bagagens e as unidades técnicas, seguidas um corpo misto de soldados de todas as nacionalidades. Era uma multidão colorida e multilingue. Eles representavam mais da metade do exército. Uma lacuna se seguia para separá-los do grande rei e sua comitiva. Duas brigadas de cavalharia e portadores de lanças, com romãs douradas nas pontas, abriam o caminho. Seguiam-se dez cavalos sagrados da média e oito cavalos cinza. Puxavam a carruagem sagrada de Aura Mazda, o senhor do universo. Ninguém tinha autorização para conduzi-lo. E esse cocheiro andava atrás, segurando as rédeas. Então vinha o grande rei, em sua carruagem, acompanhado um cocheiro. Quando queria descansar e ter um pouco de privacidade, ele descia e se sentava em uma carruagem coberta. Depois dele, marchavam outros milhares de portadores de lança, com romãs de ouro ou prata nas pontas, e depois outros mil cavaleiros. A escolta real era completada pelos imortais. Dez mil soldados de infantaria fortemente armados. Eram chamados assim porque seu número não podia ser reduzido. Se alguém morria ou abandonava a tropa motivo de doença, era imediatamente substituído. Os imortais eram bem tratados. Vestiam-se magnificamente com luxuosos adornos de ouro. Seu alto status ditava direito de trazer carroças fechadas para a batalha com suas amantes e terceiros bem vestidos. Camelos e outras bestas de carga carregavam as rações especiais dos imortais. Um intervalo de dois estádios precedia o restante do exército, que levava a retaguarda. Outro grande grupo de cavalos e uma colônia de divisões de infantaria. Surge uma pergunta. Quão numeroso era esse grupo? É difícil responder, pois os registros oficiais não sobreviveram e os historiadores clássicos aumentaram incrivelmente os números? Heródoto relata que Xerxes reuniu 1,7 milhão de membros de infantaria e 80 mil de cavalaria. Para isso, acrescentou 20 mil camelos e carruagens e 300 mil traços e gregos recrutados ao longo do caminho. Quanto a Freota, 1.207 triremes com 200 remadores navios somam cerca de 241.400 homens e 36.210 marinheiros, sendo 30 navio. Os navios de guerra adicionais exigiram uma tripulação no total de 284 mil pessoas. Heródoto, em seguida, dobrou o total para incluir acompanhantes no acampamento, animais e agregados. Isso soma um total de 5.283.220 almas. Heródoto deve ter adivinhado que havia algo errado em seus cálculos. Ele se pergunta, que fluxo de água as forças de Xerxes não se caram senão os maiores rios? A logística, especialmente em relação ao suprimento de água, é um forte argumento contra tal multidão. Comer era menos problemático do que beber, pois, durante a longa preparação, grandes depósitos de comida haviam sido colocados em postos equidistantes ao longo da rota entre Ásia Menor e Grécia. Uma teoria diz que Heródoto confundiu os termos persas para Xiliarche, comandante de mil homens, e Mirarche, comandante de dez mil homens. Removam zero dos totais fornecidos anteriormente, e os números se tornam muito mais razoáveis. 170 mil soldados de infantaria, 8 mil soldados de cavalaria, 2 mil camelos e carruagens, a 30 mil traços e gregos, 210 mil diferentes razões. Os modernos estudiosos chegaram a estimativas semelhantes. Se estas estão mais ou menos corretas, a ligação de Heródoto serve para explicar que o exército sofreu seriamente de sede apenas três vezes durante a longa marça até a Grécia. No que diz respeito à freota, Heródoto fornece números que, um lado, parecem autênticos e, outro lado, são altos demais para os navios de guerra que alcançaram as estreitas águas da Élade. Como se pode observar, ele relata um total geral de 1207 navios de guerra, mais um adicional de 120 dados pelos colaboradores helênicos de colônias na Trássia e nas Ilhas Costeiras. Mas sabemos que apenas cerca de 600 trirremes chegaram ao destino. A discrepância é facilmente explicada. Mais ou menos metade da freota estava comprometida com uma façanha de engenharia verdadeiramente surpreendente, que a tirou de vez da linha de batalha. De alguma forma, o Grande Rei e seu exército tiveram de atravessar o Elesponto, um trecho de água que separa a Ásia da Europa. Duas pontes flutuantes foram instaladas, uma com 4 quilômetros de comprimento e a outra com 3,2 quilômetros. Duas linhas de 360 e 314 trirremes e galheiras de 50 remos, respectivamente, foram ancoradas de uma costa a outra e amarradas juntas. As lacunas permitiram que navios mercantes navegassem e de volta para o Mar Negro. Cabos de suspensão resistentes, mas flexíveis, seis para cada ponte, feitos de papiro e capim de esparto, foram colocados em cada fila de barcos e apertados cabrestantes. Pranchas de madeira, mato e terra com telas laterais de madeira foram colocadas nos cabos para criar estradas. Os cabos foram pressionados sobre os barcos, mas levaram um pouco do peso e dividiram a tensão nas âncoras. A primeira tentativa de construir uma ponte terminou mal. Ela explodiu durante uma tempestade, deixando o Xerxes irado. Segundo Heródoto, ele mandou decapitar os funcionários da obra. Também ordenou que o próprio Elesponto fosse punido com 300 chicotadas e que um par de grilhões fosse jogado ao mar. Os engenheiros tentaram novamente, esperando manter a cabeça em cima dos ombros, e desta vez tiveram sucesso. Foi um caso absurdo de paranoia real. Em junho de 480, o grande rei e seu exército chegaram a Abidos, uma cidade no Elesponto próximo a duas pontes. Era dali que o lendário Leandro, que dispensava engenheiros militares, costumava atravessar o canal todas as noites anado para passá-las com sua amada, Eero, até certa vez se perder numa tempestade e se afogar. O grande rei fez uma revisão de suas forças terrestres e marítimas, ou pelo menos uma freiação representativa, se tivermos em mente que a água potável era limitada. Mandou o povo de Abidos lhe construir um trono de mármore branco e colocá-lo em uma elevação. Ao olhar para baixo, o mar estava praticamente invisível. Uma corrida foi organizada, vencida pelos fernícios da poderosa cidade-estado de Sidon. A costa e a planície estavam lotadas de homens. Xerxes felicitou-se ser um homem de sorte. Mas estava sob grande tensão e, pouco depois, caiu no choro. O tio do grande rei, Artabano, perguntou-lhe qual era o problema. Xerxes respondeu, Eu estava pensando e me dei conta de como lamentavelmente a vida humana é muito curta. Daqui a cem anos nenhuma dessas pessoas que estão aqui estará viva. O rei mudou de assunto e perguntou a seu tio, que o aconselhara contra a guerra. O que ele pensava hoje? Sua resposta foi bem fundamentada, mesmo que a conversa tenha sido inventada, Heródoto. Artabano disse, Tenho medo de dois inimigos. A quem se refere? Há algo errado com meu exército. Não é grande o suficiente. Artabano explicou que temia a terra e o mar. Para onde iriam não havia portos com capacidade para receber a freota. E a terra se tornaria cada vez mais hostil à medida que os persas avançassem. Se os gregos não lotassem, depois de algum tempo a ela de rochosa não poderia alimentar o exército, que morreria de fome. O grande rei estava muito cansado e mandou seu tio de volta à capital imperial, Susa, em desgraça. Ele deu ordem para marcharem para a Europa. Os primeiros a testar as pontes foram os imortais, usando guirlandas. Levou sete dias e sete noites para que todos atravessassem para um outro lado. O exército, sempre à sombra da freota, partiu em sua longa jornada para o oeste. Os gregos tinham consciência das nuvens negras que se formavam a leste, mas vacilavam e perdiam tempo. Houve uma única exceção. Graças à visão de Temistocles, em 481, Atenas havia completado seu programa de construção naval, planejado primeiro para a guerra contra Égina, e continuou a lançar novas triremes. Em agosto do mesmo ano, a polis consultou o oráculo de Delfo sobre a crise iminente. Depois que seus delegados entraram no templo interno e tomaram seus assentos, Apitia, uma mulher chamada Aristonice, transmitiu uma mensagem aterrorizante do Deus. Segundo Heródoto, vocês estão condenados. Que esperar sentados? Fujam para o fim do mundo. Abandonem suas casas e a cidadela. Sua cidade gira como uma roda. O oráculo favorecia a Pérsia e parecia defender que a resistência a uma grande invasão do grande rei seria inútil. Ela não estava sozinha. O Deus cuidou de ficar bem informado, e muitos gregos professavam a mesma opinião. Os atenienses ficaram devastados com o que fora dito, mas mantiveram a presença de espírito. Levaram Ramos de Oliveira e retornaram para uma segunda consulta. Senhor, dê-nos um oráculo melhor. Eles pediram. Apitia tentou de novo. Desta vez, ela disse, suas palavras seriam sérias. Ofereceu um raio de esperança, embora fosse difícil interpretar o que ela quis dizer. Zeus, aquele que tudo vê, concede a Atenas um muro de madeira. Ela não cairá, mas irá ajudar a todos e a seus filhos. Ela acrescentou, no fim, ó, divina Salamina, destruirás os filhos das mulheres quando o grão de Demeter for semeado e colhido na colheita. Embora fosse menos negativo que o primeiro oráculo, era ainda menos compreensível. O que seria o muro de madeira e filhos de que mulheres morreriam em Salamina? Quando os enviados retornaram a Atenas e relataram a Eclesia. Essas eram as perguntas que precisavam de resposta. A posição estratégica que os gregos estavam enfrentando era desafiadora. Havia três lugares onde poderiam ser capazes de segurar o invasor enquanto marchava da Trácia. Primeiro, havia numerosas entradas no norte da Elad e na ampla planície de criação de cavalos da Tsalha. O mais importante era o Vale de Tempe, um desfiladeiro de oito quilômetros de extensão. Mas seria um desafio deter o avanço persa ali, porque seria fácil transformar essa posição defensiva passando outro ponto de acesso não muito distante. Como de costume, a maioria dos estados da região não esperava pelos exércitos lutando em sua própria terra. Eles estavam dispostos a capitular perante o grande rei Medizar. Então, saindo da Tessalha e entrando no centro da Grécia, havia um desfiladeiro estreito entre o mar e as montanhas nas Termópilas. As águas também se estreitavam em Artemísio, cabo setentrional da ilha de Elbeia. Ambos os lugares tinham a vantagem de estar próximos o suficiente para se comunicarem razoavelmente rápido. E, terceiro, uma defesa de última hora poderia ser montada no ístimo de Corinto, entre a Grécia Continental e a Península do Peloponeso. Tinha 6.500 quilômetros de largura e poderia ser fortificada. Qualquer comandante que planejasse como vencer os persas precisaria ter em mente alguns fatores, tanto positivos quanto negativos. Os homens do grande rei precisavam de comida e bebida e, é claro, não tinham estabelecido depósitos de suprimentos no território inimigo. No entanto, enquanto tivesse o comando dos mares, os navios de transporte poderiam trazer suprimentos regularmente. Se algo acontecesse com a freota, o exército se encontraria em sérias dificuldades. Xerxes queria conquistar o mais rápido possível. Se os gregos conseguissem deter os invasores tempo suficiente, provavelmente forçariam os persas a se retirar. A freota persa acompanhava as forças terrestres. A menos que pudesse ser impedida de fazê-lo, poderia avançar e desembarcar tropas na retaguarda das posições militares gregas. Não adiantaria defender o estimo de Corinto se os persas simplesmente passassem de navio ele e abrissem uma ponte no Peloponeso, talvez de uma base na ilha de Citeira, na costa meridional. Outro lado, havia poucos grandes portos na península, e os persas não estavam familiarizados com as peculiaridades da terra. Não devemos esquecer que as pessoas desconheciam a geografia naquela é de lentas, desconfortáveis e, vezes, perigosas viagens. Uma consideração final, uma nova freota ateniense ao lado de outras polês gregas podia agora dar um bom espetáculo contra os persas. Eram necessários cerca de 40 mil homens para cuidar das 200 triremes da cidade. O número de atenienses adultos do sexo masculino nessa foi estimado entre 40 mil e 60 mil. A maioria dos remadores era composta a membros da classe socioeconômica mais baixa. Havia também cerca de 25 mil metecos, ou estrangeiros residentes antigos, que poderiam ser recrutados. Tanto os cidadãos quanto os metecos passavam treinamento intensivo. Tripular todos os barcos ao mesmo tempo era viável, mas representava uma séria pressão sobre a mão de obra ateniense. Os gregos, no entanto, ainda estavam em menor números, e seus navios de guerra eram mais pesados e menos manobrables do que seus correspondentes fenícios. Essas foram boas razões para evitar a batalha em águas abertas. Havia apenas dois trechos de mar onde seria seguro lutar. Artemísio, já mencionado, e nas águas estreitas entre a costa da Ática e a ilha de Salamina. Era muito fácil se colocar num estado de espírito defensivo. Se a ameaça persa devia ser eliminada. A questão era, antes, como vencer a guerra do que como evitar perdê-la. Era isso que a mente política e militar mais criativa dela pensava. Essa era a mente de Temis Tocles. Esparta era, com senso, a principal polis dos helenos inigualável no campo de batalha. E Atenas, a vencedora de maratona, convocou o que chamaram de congresso de representantes em Corinto. Encontraram-se no outono de 481, enquanto Xerxes ainda treinava suas forças em Sardes. Esparta estava no comando, e 31 estados participaram. O objetivo do congresso era decidir quais medidas deveriam ser adotadas para resistir ao invasor em comum. Foi uma ocasião excepcional, pois era quase inédito para as cidades e estados gregas chegar a um consenso sobre alguma coisa. Contudo, sem no mínimo aparentar uma unidade não havia esperança de que elas fossem bem-sucedidas. Os aliados anunciaram o fim de suas disputas mútuas e endêmicas. E, em novembro, Atenas e Égine abandonaram as hostilidades de baixo escalão. Temis Tocles exerceu influência sobre esse acordo geral, pelo qual Plutarco justamente lhe dá um crédito generoso. A maior de todas as suas realizações foi o fato de lhe ter cessado as guerras entre os gregos e reconciliado as cidades e estados gregas. Pessoa de os a suspender suas diferenças causa da guerra contra a Pérsia. Não é incorreto também atribuir a Temis Tocles uma decisão da Eclesia de Atenas de chamar de volta a todos os que haviam sido enviados ao ostracismo. Aristides e Xantip eram patriotas e deviam desempenhar papéis de liderança na luta iminente. A reconciliação no exterior deveria ser igualada à harmonia em casa. O Congresso enviou espiões para investigar os preparativos do Grande Rei na Ásia Menor. Eles foram pegos. Mas, em vez de executá-los, Xerxes astutamente lhes mostrou seu acampamento para que pudessem descrever a larga escala da força expedicionária. Os embaixadores persas estavam fazendo o possível para convencer as cidades e estados gregas a se apresentarem antecipadamente ao Grande Rei. Em resposta, os aliados votaram em confiscar os territórios de todos os que não aderissem à luta pela sobrevivência. Enviaram seus próprios emissários para trazer todos os que ainda relutavam em se juntar a uma coalizão antipersa. Entre eles os Tessalios, Agos, a antiga besta negra de Esparta no Peloponeso, e Tebas junto com as outras cidades da Beócia. Apelos de assistência foram enviados à Creta, Corsira e a rioquepoderosa cidade-estado de Siracusa, que dominava o leste da Sicília. Essas iniciativas foram inúteis, e pode ser que Xerxes tenha feito um pacto com a arqui-inimiga de Siracusa, Cartago, que planejava invadir a Sicília. A ideia era que Siracusa fosse atacada ao mesmo tempo que o Grande Rei invadisse a Grécia continental, impedindo-a de enviar ajuda. O Congresso se reuniu novamente na primavera do ano seguinte. Era hora de decidir a estrutura de comando das forças de coalizão. Todos aceitavam que Esparta devesse ter o comando supremo do exército, mas Atenas, agora a maior potência naval grega, esperava receber o comando da marinha. No entanto, outros delegados ameaçaram deixar a coalizão se tivessem de servir as ordens de um ateniense. Temi Stocles, a quem a equiclesia ateniense elegeu como general, renunciou à reivindicação de sua cidade em prol do interesse helênico. Aceitou um espartano, Euribiades, como comandante-geral da freota aliada. Heródoto escreveu que os atenienses cederam pelos melhores motivos. Eles consideraram a sobrevivência da ela de como de suma importância e, se disputassem a liderança, a Grécia enfrentaria a destruição. Eles estavam absolutamente corretos. Assim como a guerra é pior do que a paz, a luta civil é muito pior do que um esforço de guerra unido. Os espartanos viam a si mesmos como um poder terrestre e desconheciam praticamente tudo sobre questões navais. No entanto, como o historiador Diodoro Ciclo disse, Euribiades estava no comando, mas era até Mistocles quem dava as ordens. Os estados do norte deixaram claro que seriam forçados a ceder para os persas, a menos que Esparta mandasse tropas para defender o Vale de Tempe. Antes de o grande rei atravessar da Ásia para a Europa, uma força de 10 mil homens foi devidamente despachada, mas ficou poucos dias. Os habitantes locais não cooperavam. Também as tropas logo perceberam que havia outras passagens da Macedônia para Tessália além de Tempe, que os persas estariam mais propensos a usar. A última coisa que estariam dispostos a arriscar era ter de virar de posição e encontrar o inimigo na retaguarda. Então se retiraram em direção ao sul, para o estimo de Corinto, e todos os gregos do norte e os beócios imediatamente se submeteram a Xerxes, que ainda estava a algumas centenas de quilômetros de distância. A serpente sagrada havia sumido. Ela habitava um local dentro do templo de Atena, na Ecrópole. Todo dia era entregue uma parte das primeiras oferendas à deusa, em geral um bolo de mel. Então os sacerdotes perceberam que a comida continuava intocada. Procuraram, mas não encontraram a serpente em nenhum lugar. Seria um mau presságio para a cidade? Teria a deusa abandonado Atenas diante da invasão persa? É mais provável que tenha se tratado de um truque de Temistoclis. Não seria surpresa descobrir que a serpente havia sido trancada em uma caixa na sua casa. Ele tinha certeza de sua estratégia de guerra. Sua questão era convencer os demos disso. Ele acreditava que a guerra só poderia ser vencida no mar. E havia uma boa chance de que não conseguisse impedir Xerxes de invadir Ática. A fuga da serpente serviu de aviso de que a população de Atenas deveria ser evacuada durante as hostilidades. Mais provavelmente para a ilha de Salamina e o pequeno estado de Trezena, do outro lado da Baía de Sarônica, na Ática. Essa era uma perspectiva traumática que seus compatriotas não conseguiam aceitar. Temistoclis estava perfeitamente disposto a manipular o sobrenatural para apoiar seus argumentos racionais. Então, quando os delegados enviados ao oráculo de Delfos voltaram para casa com seus misteriosos conselhos, ele tentou voltar os exâmetros da Pit a seu favor. Era óbvio, disse ele a Equiclesia, provavelmente no verão de 481, que os muros de madeira não se referiam, como alguns pensavam, acerca nas margens da Acrópole. Era uma metáfora para Freota. No mar havia segurança. E quanto à sinistra ilusão de que Salamina destruiria filhos de muitas mães, Temistoclis discordou da ideia de que o Deus previu uma derrota grega nas águas da ilha. Se se tivesse sido o significado do oráculo, o verso teria lido ó, cruel Salamina. Ou algo desse tipo. A expressão divina Salamina claramente apontava para uma vitória grega e pesadas baixas persas. A Assembleia preferiu a análise de Temistoclisa dos especialistas oraculares. Fim, conseguiu vencer. Pois, se ele estava certo sobre o oráculo, também estaria certo quanto à sua política de vitória no mar e à evacuação civil. Dario, embora não haja provas, pode-se detectar sua mão secreta em Delfos. O oráculo estava favorecendo os persas. Num decreto, Dario escreveu. O Deus disse a verdade completa aos persas. Temistocles certamente terá tomado providências para defender o ponto de vista grego. Argumentando que as perspectivas gregas foram muito melhoradas após a formação da aliança antipersa. As palmeiras podem ter sido besuntadas de óleo para anular a primeira resposta desastrosa de Apolo às perguntas de Atenas. O debate que ocorreu em Atenas em 480 foi um dos mais importantes da história da democracia. Heródoto resumiu o ponto com o qual os cidadãos concordaram ampla maioria. Após suas deliberações sobre o oráculo, decidiram confreontar a invasão do bárbaro Aélade com todo o seu povo e seus navios em obediência ao Deus. Com aqueles dos helenos que estavam dispostos a se juntar a eles. Obediência ao Deus era uma expressão formal que significava lutar no mar e abandonar sua amada cidade. Arranjos detalhados foram feitos e divulgados. Anciãos e bens móveis deveriam ser enviados a Salamina, e mulheres e crianças, a Trezena, cidadãos adultos e estrangeiros residentes deveriam se juntar a seus navios a partir de amanhã. Deve ter sido nesse momento agonizante que a serpente do templo desceu da Acrópole. Uma intervenção dramática, fosse divina, fosse humana, tinha uma boa chance de fazer endurecer a vontade comum. Uma evacuação geral provavelmente começou em junho, com navios de guerra atenienses atuando como balsas. Foi uma operação complicada e demorada. Os abastados que podiam pagar devem ter ido primeiro. Os agricultores devem ter esperado até a colheita antes de sair. Os antigos arcontes do Conselho do Areópago fizeram uma lista de doações para aqueles que não tinham mais dinheiro. Cachorros o ivavam ao serem deixados para trás. Xantipo, retornando do exílio, partiu em sua trirreme e seu cão mergulhou na água, nadou ao lado do barco e saiu das ondas em Salamina, apenas para desfalecer e morrer. Os oponentes políticos se uniram à causa comum. Simon, o belo e jovem filho de Milsiedes, com cabelos grossos e cacheados, e um grupo de seus nobres amigos, todos cavaleiros, organizaram um mato para afirmar a lealdade da aristocracia e seu apoio a Temistocles. Dedicaram os freios de seus cavalos ao templo de Atena, na Acrópole, e depois caminharam até a costa traço para simbolizar o fato de que a cidade precisava agora não de bravos cavaleiros, mas de homens para lutar no mar. Enquanto a maioria do povo se aprontava para partir, alguns velhos obstinados, que pensavam saber mais sobre oráculos do que Temistocles, se juntaram aos funcionários da Acrópole e se entrincheraram ali. Havia outro grupo que Temistocles teve de convencer, seus aliados no Peloponeso. Muitos acreditam que seria melhor fortalecer o ístimo de Corinto e defender a península. Isso significaria deixar a Grécia continental, incluindo a Ática, a seu próprio destino. Temistocles deixou claro que seria inaceitável. A freota ateniense de 200 triremes deixaria a aliança e provavelmente partiria para Sicília, onde a cidade seria refundada. Isso era uma séria ameaça, pois a popa da freota grega não seria páreo para os persas, que tinham o domínio incontestável dos mares. Acordou-se, então, que um posto seria aberto no desfiladeiro das Termópilas e nas águas ao redor de Artemísio. Exatamente o que os atenienses queriam. O tempo estava se esgotando, e um pequeno exército, sob o comando do rei espartano Leônidas, de imediato marchou para o norte. Agora estavam em agosto de 480, o festival carneia havia começado de novo, e nesse ano os Jogos Olímpicos, em teoria, seriam um tempo de trégua. Nessa ocasião, em, pelo menos algumas tropas receberam autorização para deixar Esparta. Enquanto isso, a freota grega de cerca de 270 navios de guerra também exarpou. O grande rei estava orgulhoso. Com impressionante planejamento e apoio logístico, foram montados um enorme exército e uma freota. Ele não acreditava que encontraria muita resistência. Viajando com ela estava Demarato, o rei espartano que fora injustamente deposto pelas maquinações de seu comunarca, o falecido Cleomenes. Em 491, fugiu para Pérsia, onde o pai de Xerxes, Dario, recebeu calorosamente. Para o tribunal persa, Demarato era uma mina de informação sobre o mundo helênico. Então, me diga, perguntou Xerxes, os helenos vão usar a força para resistir a mim? Majestade, devo dizer a verdade ou aquilo que irá agradá-lo? Diga-me a verdade. Embora elogie todos os gregos, o que vou dizer agora se aplica apenas aos espartanos. Não há como eles aceitarem sua intenção declarada de escravizar toda a Elad. Mesmo que as outras cidades-estados vejam as coisas do seu jeito, os espartanos certamente se oporão. Mesmo que possam colocar apenas mil oplitas, lutarão contra você. Demarato, como pode dizer uma coisa dessas? Mil homens lutarem contra o meu exército. O espartano respondeu que seus compatriotas eram governados pela lei, pelas regras de sua comunidade. E isso os proibia de fugir da batalha. E concluiu, estou muito disposto a fechar a boca. Mas me pediu para dizer o que eu penso. Xerxes riu da conversa e mandou Demarato embora de forma gentil. Mas disse a si mesmo que aquele homem estava difundindo bobagens. Um comportamento de idiotas. Havia um estranho cheiro no ar nas termópilas. Uma mistura de cobre e ovo podre. O aroma pesado de plantações de vassoura. Toda parte um leve travo de maresia. No sopé de um penhasco íngreme, fontes de enxofreia e quente jorravam e corriam ao longo de vez no chão. Elas eram chamadas os potes. E um altar acima delas foi dedicado a Hércules. Um turista que visitou o local no século II d.C. lembrou. Nunca seis água tão azul quanto nas termópilas. Foi ali que os espartanos e os aliados decidiram que seria o melhor lugar para impedir que os persas entrassem na Grécia central. Foi uma avaliação astuta. As termópilas eram uma passagem costeira. De um lado, as montanhas desciam até uma estreita faixa de terra e, do outro, havia um mar sem ondas, cheio de charcos e pântanos. No extremo oeste do desfiladeiro, de onde Xerxes se aproximava, a entrada tinha apenas um pouco mais de dois metros de largura. Cerca de um quilômetro e meio, a terra abria-se então quase quinze metros de largura e culminava em uma cruzeta antiga e dilapidada de pedra, com um portal. A muralha correia ao longo de um pequeno esporão até o mar. Mais além, havia um monte com pouco mais de quarenta e cinco metros de altura. Havia outro trecho de praia com arbustos, levando-a a uma passagem final a leste com largura suficiente para deixar passar apenas uma carreta. O rei Leônidas era o filho caçula e, portanto, não havia sido criado para ser rei. Sofreu o temível agogê, como qualquer menino espartano, e herdou o trono depois da morte de seu meio-irmão, o capaz, emmentalmente friágil, Cleomenes. Um homem muito preocupado com sua coragem, como Diodoro Ciclo disse cicamente, chegou às termópilas à frente de uma força de quatro mil homens, entre eles uma guarda-real de trezentos espartanos. Provavelmente eram apoiados novecentos e lotas. Devido à carneia não era permitido um número maior, mas após a lua cheia, em 18 de setembro de 480, e o fim do festival, foi prometido a eles que seriam enviados grandes reforços. Os espartanos eram acompanhados mais de dois mil hoplitas mandados a outros estados do Peloponeso e, no caminho, também capturaram dois contingentes da Beócia, incluindo quatrocentos soldados de Tebas. Leônidas insistiu especialmente no alistamento dos tebanos, pois a cidade estava sob forte suspeita de se aliar ao inimigo, e o pedido de combatentes desfaria sua aliança. De fato, as autoridades de Tebas simplesmente enviaram ao rei todos os revoltosos e oponentes políticos. Ao chegar às termópilas, Leônidas decidiu se posicionar junto à muralha, que mandou que seus homens consertassem e fortalecessem. Essa foi uma medida sábia, pois enquanto as passagens oriental e ocidental eram mais estreitas, o terreno em volta elevava-se levemente. Tudo isso, as termópilas eram uma posição defensiva excelente. Para seu espanto, Hein, redescobriu que a passagem poderia ser virada. Havia um caminho pelas colinas que os persas, se o descobrissem, poderiam usar para surpreender os gregos pela retaguarda. Para evitar esse perigo, alguns aliados locais, os fossos, receberam ordens de ocupar um ponto forte no percurso e repelir qualquer força que o grande rei enviasse. Leônidas estava pronto. Do outro lado do mar em frente às termópilas, no extremo norte da ilha de Albeia, estendia-se uma longa praia, ideal para puxar trirremes da água para secar, atrás de colinas baixas. Em um promontório, um pequeno templo ficava defreonte ao nascer do sol. Era dedicado a Artemis, a deusa da natureza, a caçadora, uma virgem que cuidava das mulheres na hora do parto. O clima ali podia ser selvagem, como um velho navio naufreagado, descoberto em 1926. Faz acreditar, ele transportava uma das obras-primas da arte grega, a famosa estátua de bronze de Zeus. Em tamanho natural, erigida apenas 20 anos depois da invasão persa. Ao norte, do outro lado do mar, ficava a ilha de Cieto e a península de Magnésia, que circundava o Golfo de Pagasas. Foi a quem Artemis e o que a freota grega se reuniu, além da flotilha deixada para trás a fim de proteger as águas costeiras. Afinal, o grande rei poderia não corresponder à expectativa dos gregos, mas, ao contorná-los, navegaria pelo mar Egeu até a ilha mais próxima da Ática e, finalmente, chegaria ao Peloponeso. Trás de Euribiades e Temístocles e seus navios, ficavam ao bem amigável e uma rota de fuga fácil para o sul entre a ilha e o continente. A principal desvantagem era que as águas em Artemisio eram um pouco abertas demais para compensar a superioridade marítima dos persas. Três trirrêmeas helênicas estavam estacionadas no porto de Cieto, uma pequena ilha ao norte de Artemisio, como vigias. Enquanto a freota de Xerxes avançava pelo litoral exposto do nordeste da Grécia, dez de seus navios de guerra mais rápidos foram enviados à frente para localizar, se possível, a freota grega. Quando os capitães das trirrêmeas os viram se aproximando, fugiram. Mas isso era prova da grande velocidade dos navios persas, que sem nenhum trabalho alcançaram os três barcos inimigos. Os persas escolheram o marinheiro mais bonito no primeiro barco que abordaram, levaram-no até à frente e o degularam, como sacrifício humano. A segunda tripulação teve mais sorte. Um de seus marinheiros resistiu até ser praticamente esquartejado. Quando finalmente cedeu, seus captores cobriram suas feridas com mirra e envolveram-nas com bandagens de linho. O terceiro navio encalhou, mas a tripulação escapou e retornou terra a Atenas através da Tsalha. Esse sucesso foi revertido um desastre natural. De acordo com relatórios de seus dez navios de guerra avançados, a freota persa navegou para Cieto e Artemisio. Certa madrugada, provavelmente no dia 11 de setembro, um vento nordeste surgiu no céu limpo. Um litoral tumultuado significava que, embora alguns navios estivessem no seco em praias estreitas, muitos estavam ancorados a oito linhas de profundidade. A tempestade feroz durou quatro dias. Não houve chance de escapar. Os capitães que previram o desastre colocaram seus barcos na praia, mas a maioria foi arrancada das amarras. Uma onda gigantesca é arremessada contra os rochedos. Heródoto afirma que quatrocentas trirremes e penteconteiros se perderam, fazendo-se uma estimativa baixo. Ele estava exagerando, mas sem dúvida Xerxes sofreia um golpe. Dizia-se que os gregos apelaram a Bórias, o deus do vento norte. Se for verdade, o deus atendeu ao pedido. Nas termópilas, um cavaleiro persa se aproximou do muro reforçado, atrás do qual Leone desmontara seu acampamento. Alguns espartanos estavam de plantão naquele momento, e o batedor os contou. Notou, para sua surpresa, que alguns estavam nus para fazer exercícios e outros estavam penteando os cabelos. Que fútil, ele pensou. Após terminar seu levantamento, saiu galopando e informou o grande rei, cujo exército esperava na tsalha. Aparentemente, Xerxes ficou perplexo com o relato. A verdade, quer dizer, que os espartanos estavam se preparando para morrer e matar com todas as suas forças. Estava além de sua compreensão. E o que eles faziam lhe parecia o cúmulo da loucura. Um comportamento de idiotas. Xerxes enviou uma carta ao rei de Esparta, propondo-lhe que se rendesse. Ele escreveu. Entregue as suas armas. Venha buscá-las. Foi a resposta lacônica. Em 17 de setembro, depois de quatro dias de espera inútil para os espartanos se retirarem, ou para que todo o seu exército chegasse, Xerxes lançou um ataque em grande escala contra Leônidas e sua minúscula força. Nenhum ataque contra a defesa grega causava efeito. Nem mesmo os famosos imortais provocavam resultado. Os gregos tinham lanças mais longas do que os persas, e armaduras mais impenetráveis. Além disso, os espartanos ensaiavam bem suas manobras. Viravam as costas para seus oponentes e fingiam baterem retirada, aparentando confusão. Os persas caíam na armadilha e avançavam com um grande estrondo. Então, no último minuto, os espartanos davam meia volta. Surpreendiam seus perseguidores e matavam todos. Xerxes, sentado em um ponto privilegiado, observou o desenrolar dos combates com desânimo cada vez maior. Depois de uma noite de tempestade, os persas voltaram ao ataque, mas sem melhor sorte. O grande rei enfrentou um impasse inquebrantável e não tinha ideia do que fazer em seguida. O outono se aproximava, e a temporada de lutas iria acabar. E não seria possível provisionar seu enorme exército e sua marinha indefinidamente. A menos que a sorte mudasse, seria obrigado a fazer uma retirada humilhante. Então algo, inesperadamente, aconteceu. Um homem local chamado Efialtes se adiantou, sem dúvida como freio dos apelos persas. E se ofereceu, uma considerável soma, para mostrar aos persas uma trilha que percorria pelas colinas até um pouco além do extremo leste do desfiladeiro. Naquela mesma noite, com Efialtes como guia, um destacamento de imortais foi enviado pelo caminho. A guarda fóssil ouviu-os pisar as folhas secas de carvalho no escuro, mas os arqueiros persas flecharam os indecisos guardas e fugiram imediatamente pela encosta da montanha. Ao amanhecer, vigias desceram às pressas as colinas e informaram Leônidas da derrota dos fóssios. Percebeu que não demoraria muito para que ele e suas tropas estivessem cercados e convocou uma reunião do conselho. O fim se aproximava. Foram expressas diferentes opiniões durante a reunião, mas o rei considerou que seria impróprio para ele, se os espartanos e seus ilotas abandonarem o posto. Fim da discussão. Mandou embora a maioria dos demais contingentes, mas manteve os dubos tebanos e outro grupo de uma cidade da Boémia, hostil a Tebas. Talvez fosse para demonstrar que a unidade grega poderia sobreviver à certeza da aniquilação. Leônidas disse àqueles que ficaram, com a sombra e a perspicácia espartana, façam um rápido desejum, pois hoje cearão no submundo, no Hades. Para dar tempo aos imortais de descer da montanha e selar o fundo do desfiladeiro, o grande rei não retomou a investida até uma hora antes do meio-dia. Quando suas tropas reentraram nas Termópilas, descobriram que os gregos haviam avançado para a frente da muralha de defesa. Heródoto conta essa emocionante história. Muitos bárbaros morreram. Trás deles, os comandantes do exército os açoitavam sem dó com seus chicotes, incitando os homens à frente. Muitos caíram no mar e se afogaram, e ainda mais foram pisoteados vivos. Ninguém conseguia contar o número de mortos. Os gregos, que sabiam que o inimigo estava a caminho da trilha da montanha e que a morte era inevitável, colocaram toda sua força e lutaram com fúria e desespero. A essa altura, a maioria das lanças estava partida e matavam os persas com suas espadas. Leônidas caiu lutando bravamente, e uma luta homérica se seguiu para resgatar seu corpo, relembrando a luta sobre o corpo de Patroclunilida. Recuperaram-no pouco antes de os imortais se aproximarem pela retaguarda. Logo completamente cercados, os sobreviventes gregos retiraram-se para o monte atrás do muro, onde lutaram com unhas e dentes até o último homem. Ou seja, todos exceto os tebanos, que, depois de lutar com bravura, se afastaram e se renderam. Anedotas real são atitudes que se opõem à honra dos soldados. Assim que o último grego foi morto, Xerxes percorreu o campo de batalha e abriu caminho entre os cadáveres, entre eles o de Leônidas. Ressentido todos os problemas que o rei espartano lhe causara, mandou cortar sua cabeça e empalá-la em uma estaca. Temendo que vissem o alto preço que pagara sua vitória, ordenou que a maioria dos mortos persas fosse enterrada em valas rasas ou cobertos com terra e folhas. Deixando apenas mil visíveis, 200 dos 300 espartanos estavam sofrendo de inflamação aguda nos olhos e, antes do início da luta, haviam sido enviados a uma aldeia próxima para se recuperar. Um deles, quando soube que os persas tinham entrado no desfiladeiro, ordenou ao seu batedor, um ilota, que o conduzisse ao campo de batalha. Ele entrou na luta e foi morto. O outro, chamado Aristodemo, acovardou-se e ficou onde estava. Quando ele retornou a Esparta, caiu em desgraça. Nenhum cidadão lhe ofereceu fogo para acender sua fogueira nem falou com ele. Ficou conhecido como Trêmulo. Os aliados em Artemísio viram a enorme freota persa navegar até Afetes, uma baía na costa norte do Estreito, e viram a terra repleta da infantaria inimiga. Sorte! Treze navios persas confundiram a freota inimiga com a deles e foram aprisionados. Mas foi somente um pequeno alento para o moral, que não impediu os gregos de entrar em pânico. Talvez a expedição para o norte tivesse sido imprudente, pensaram. Deviam se desculpar agora e sair. Mas mesmo os críticos da estratégia avançada podiam reconhecer o perigo de tal movimento. Se a freota abandonasse Artemísio, Leônidas ficaria isolado para se defender sozinho. No entanto, segundo Heródoto, Euribíades acovardou-se e decidiu fugir. Os aterrorizados eubéis pediram que esperasse um pouco antes de partir, para deixar mulheres e crianças em local seguro. Quando ele recusou, foram conversar com Temístocles e lhe ofereceram um suborno de trinta talentos para ele convencer o alto comando a ficar e lutar. Embolsou o dinheiro e foi falar com Euribíades. Aumentou o valor dado pelos espartanos, oferecendo cinco talentos que fingiu ter encontrado em seu bolso. A freota iria ficar. Temístocles nunca viu mal algum em lucrar ao fazer a coisa certa. Em 17 de setembro, mesmo dia em que o grande relançou seu primeiro ataque a Leônidas nas Termópilas, a freota persa não foi lutar. Isso apesar do fato de haver se recuperado, ao máximo, dos prejuízos causados pela grande tempestade. Agora seus comandantes também sabiam que, mesmo com todas as perdas, estavam em número maior que os gregos. Mas havia uma boa razão para a inatividade. Naquela tarde, duzentos navios de guerra persas partiram de Essíato para o norte. Assim que os gregos os perderam de vista, viraram para o leste para Alto Mar e, então, navegaram os oitocentos quilômetros de Eubeia. O plano era contornar as pontas ao sul da ilha e prosseguir pelo canal entre Eubeia e o continente. Seu destino era o Euripo, um estreito com a largura que permitia apenas a passagem de um único navio de cada vez. Eles iriam esperar ali. Com a flota e a imposição no dia seguinte, a principal freota do grande rei deveria atacar e derrotar os gregos em Artemiso, cuja única rota de fuga seria o canal em direção ao estreito de Euripo, caindo nas garras da armadilha letal. Essa era a ideia. Mas o sigilo era essencial. Felizmente, um mergulhador grego dissidente a serviço do grande reinador sem ser visto pelos poucos quilômetros de água de Afetis Artemiso e revelou o estratagema. Depois de considerarem um plano para montar uma emboscada no estreito de Euripo, Euribíades e Temístocles decidiram, de forma corajosa e inteligente, lutar de imediato. Era essencial descobrir as táticas de batalha do inimigo e testar sua eficácia. Os persas não fizeram nenhum movimento, então os gregos os desafiaram. Remaram em águas abertas a partir da praia em uma linha de mais de 3 quilômetros de extensão. Os persas responderam formando uma linha ainda maior. Começaram a flanquear e circundar os gregos, que, num sinal, formaram um círculo, com todas as proas dos navios viradas para fora. Isso dificultou para os persas, que gostavam de se aproximar das triremes inimigas e abordá-las. Outro lado, os gregos preferiam remar em frente e desarmar os inimigos a baurondous na lateral ou na popa. Isso seu formato de porco espinho era ideal. Foi uma batalha rápida, que terminou ao anoitecer. Os gregos capturaram 30 navios inimigos. Uma pequena, mas significativa, vitória e um impulso para o moral. Naquela noite, Bórias fez sua segunda intervenção. Uma tempestade se abateu, com chuvas torrenciais e contínuas. E o trovão ecoou pelos picos das montanhas. A principal freota persa no cais aberto de afetes foi gravemente atingida. Aparentemente, cadáveres e destroços se emaranhavam com proas e remos de navios, tripulações e marinheiros em pânico. O destacamento de triremes que navegava em torno de Albeia foi capturado em mar aberto em frente à perigosa costa sudoeste da ilha. O vento soprou-os na escuridão úmida. Eles não sabiam para onde estavam indo, e a maioria bateu contra a praia árida. Parece que nenhum navio sobreviveu. Se houvesse ainda algum flutuando, teria sido arrastado pela reserva ateniense de 53 navios de guerra. Seu trabalho era o de guardar as águas costeiras. Mas, agora que o grande rei não pretendia fazer uma súbita investida do sul pelo mar contra a Ática, encaminhava-se para se juntar a freota em Artemísio. Os persas queriam esperar 24 horas para se recuperar do último ataque. Mas, temendo a ira do grande rei, saíram de afetes novamente ao meio-dia do dia seguinte. Ainda em grande números, formaram um arco e, como antes, tentaram flanquear o inimigo. Os gregos os enfrentaram, e seguiu-se uma batalha violenta. Ambos os lados estavam equilibrados e sofreram sérias perdas. Mas a freota aliada sob a Euribia de Zitemistocles parece ter se saído melhor. Pois, depois do fim da batalha, assumiu o controle do local de embate com seus cadáveres e destroços. Doloridos e exaustos, tinham motivos para se orgulhar do seu desempenho. Mas então, quando o sol se pôs, um barco de 30 remos a atracou em Artemísio. Estava estacionado próximo às Termópilas, e sua função era reportar a freota quaisquer movimentos importantes em terra. Trouxe notícias da última posição de Leônidas na véspera, quando, ironicamente, tudo estava calmo no mar. Não havia mais motivo para ficar. Temístocles ordenou aos homens que deixassem suas fogueiras acesas para enganar o inimigo. Então os navios de guerra aliados se afastaram o mais silenciosamente possível, em meio à escuridão, e disseram o canal de Euripo. Com o esquadrão das melhores triremes atenienses, Temístocles fechava a retaguarda. Ele continuava a engendrar seus planos. Os jônios foram forçados a entregar triremes para a freota do grande rei. E o almirante ateniense disse aos colegas comandantes que pensaram em uma forma de deslocar o objeto de sua lealdade. Em todos os locais na costa onde houvesse água potável, mandou esculpir uma mensagem nas rochas. Ela pedia aos jônios que mudassem de lado e se juntassem aos seus companheiros helênicos. Se não pudessem fazer isso, deveriam ao menos adotar uma posição neutra. Lutem pelo seu propósito como covardes. Mesmo que essa tática não tivesse um efeito direto, poderia semear suspeitos nas mentes do alto comando persa. A batalha naval em Artemísio não foi decisiva, mas teve a vantagem de reduzir a superioridade numérica dos persas. Ainda mais importante, deu aos gregos, em geral, e aos atenienses, em particular, uma valiosa experiência de combate no mar. Apesar das desvantagens, perceberam que teriam a chance de vencer. Plutarco escreveu. Aprenderam com suas próprias conquistas diante do perigo que homens que sabem como se aproximar e têm a vontade de lutar não precisam temer o número de navios, figuras de proa pintadas com cores vivas, gritos arrogantes, ou bárbaros cantos de guerra. Píndaro sabia disso quando escreveu que Artemísio era onde os bravos filhos de Atenas erigiram a radiante pedra angular da liberdade. Oh, divina Salamina a guerra tinha acabado. O grande rei varreu a Grécia Central no outono de 480, sem encontrar resistência. Apesar de o oráculo de Delfos ter favorecido a Pérsia, a maioria dos locais achava que seria melhor abandonar a cidade. Os próprios sacerdotes consultaram a Pítia sobre o que fazer e foram informados de que o Deus sabia como proteger sua propriedade. E assim ele fez. Embora Xerxes não pretendesse saquear Delfos, enviou tropas para proteger o local. Quando os soldados se aproximaram, uma violenta tempestade rompeu, provocando uma avalanche de pedras. As tropas rapidamente deixaram o lugar. Outros lugares não tiveram tanta sorte. O exército não só se serviu das provisões onde as encontrou, como também incendiou e pilhou à medida que avançava. Aqueles que ainda não haviam saído de Atenas em direção a Salamino ou Trezeno faziam agora. Quando os persas entraram na Ática, eles devastaram o campo, queimando templos e aldeias. Atenas era uma cidade fantasma. Apenas as poucas pessoas da Acrópole permaneceram. Os membros da família de Pisistrato, o tirano já falecido, ainda esperavam, esperançosos, uma restauração do poder. Propuseram uma rendição honrosa, mas sem sucesso. Arqueiros persas ocuparam a colina do Areópago de Freonte à entrada da cidadela. Lançaram flechas flamejantes na paliçada de madeira e a incendiaram. Mas a Acrópole era quase inexpugnável, e os invasores foram incapazes de atacá-la. Até que alguns persas notaram um acesso pelo penhasco em Grêmio onde os sitiados não se preocuparam em colocar guardas. Quando os atenienses viram que os soldados inimigos haviam escalado a Acrópole, eles perderam as esperanças. Alguns se tiraram do penhasco e morreram, enquanto outros se esconderam no templo interno de Atena, onde foram encontrados e massacrados. Então, todas as construções da cidadela foram incendiadas. Xerxes cumprirá sua missão. Ele destruir os lugares sagrados de Atenas em vingança pelo ataque aos templos em Sardes tantos anos antes. Era o objetivo mais importante da guerra. E ele o atingira. Enviou uma mensagem triunfante a corte em Susa e, especialmente, Artabano, que havia mandado para casa no início do ano como punição seu pessimismo. A notícia foi recebida com júbilo público. As pessoas encheram as estradas com ramos do Murta, queimaram o incenso e se entregaram a sacrifícios e prazeres. Xerxes saíra vitorioso e todos saberiam disso. Mas, se ele fora vitorioso, o grande rei ainda tinha de vencer. Ou seja, conseguira derrotar Atenas e devastar grande parte da Hélade. Mas ainda não havia derrotado o inimigo em uma luta decisiva em terra ou no mar. Eles cairiam em si e se renderiam. Ele se perguntava, ou teria de continuar a enfrentá-los. Para os gregos, ainda não haviam perdido a guerra. Mas poderiam muito bem fazer isso em uma tarde. Não sabiam qual seria a melhor ação a tomar. Depois de navegar de volta de Artemísio, instalaram-se nos estreitos de Salamina a pedido expresso de Temistocles. Isso deu às suas trirremes tempo para evacuar os concidadãos remanescentes do outro lado do mar na Ática, após o que ele se juntou aos demais. Um pouco mais tarde, a freota persa chegou à Baía de Faleiro, onde, segundo Heródoto, Xerxes fez uma visita pessoal. Queria encontrar seus oficiais de comando e buscar orientação para seu próximo passo. Pediu a seu comandante-chefe Mardonio, o grande sobrevivente, para presidir a discussão. A maioria, adivinhando o que o grande rei queria ouvir, aconselhou um compromisso inicial com os helenos. Uma voz dissidente se levantou. Veio de Artemísio, feroz rainha da cidade-estado grega de Alicanasso, no sudoeste da Acária. Tomara o poder após a morte do marido e mostrou-se uma governante capaz. Em sua opinião, Xerxes não deveria lutar no mar. Os gregos não suportarão muito tempo. Ela disse. Soube que estão ficando sem comida na ilha. O exército principal marchava de forma ameaçadora em direção ao Istmo. E ela previu que os peloponenses iriam mudar de ideia quanto ao ficar em Salamina apenas para agradar os atenienses. Se sua intervenção for histórica, ela tinha razão. Os gregos eram de fato briguintos e sabiam ser difícil manter sua unidade. Alimentar todos os refugiados na ilha de Salamina, toda a polis aterniense. Era uma tarefa hercúlea, mas Xerxes tinha seus próprios problemas. Com setembro chegando ao fim, a temporada de guerra logo terminaria. No mundo antigo, quando o tempo no mar durante os meses de outono e inverno piorava, eles sabiam que os navios de guerra não deveriam sair do porto. Ficar abandonado nas praias freilhas e ventosas e falero até a primavera seguinte era uma perspectiva pouco atraente. Não apenas a freota persa corria perigo de sofrer mais destruições nas mãos de Bórias, como os navios mercantes não mais poderiam trazer comida do exterior. As provisões locais logo se esgotariam, se já não tivessem acabado. As hordas do grande rei enfrentariam a fome. A oposição no Istmo, agora totalmente fortificado com uma muralha ao longo de sua extensão de sete quilômetros, seria feroz. As termópilas ensinaram a Xerxes uma lição sobre a capacidade defensiva do inimigo. Em teoria, a freota poderia virar a sua posição desembarcando no Peloponeso, ao sul de Corinto. Mas isso seria difícil enquanto a marinha grega permanecesse intacta. As costas eram inóspitas e desconhecidas. A ilha de Siter, ao sul da península, era bem conhecida dos comerciantes fernícios e tinha muitas praias. Em teoria, poderia ser uma base persa para operações contra a Esparta. Mas tanto o clima quanto as águas eram traiçoeiros. Em suma, Xerxes sentiu que não podia se dar ao luxo de esperar. Uma rápida vitória sobre a freota grega, escondida em Salamina e ainda em grande desvantagem, era mais provável do que uma contra os oplitas atrás de suas muralhas no Istmo. De fato, tornaria desnecessária uma batalha terrestre. Assumindo uma derrota grega, começou a trabalhar em um túnel projetado para se estender da costa da Ática até a ilha. Isso permitiria que os soldados de infantaria cruzassem rapidamente para Salamina e matassem os milhares de atenienses que haviam se refugiado ali. Um debate muito parecido, mas ao contrário, estava acontecendo entre os aliados. Uma conselho-geral de guerra, assistido comandantes de todos os contingentes aliados, ficou em sessão quase permanente. Notícias da invasão da Ática e do saque de Atenas foram anunciadas na reunião e provocaram pânico. Todos os que opinaram aconselharam a retirada para o Istmo. Euribíades assim decidiu, e a reunião terminou. Temistocles correu até o navio do almirante e argumentou que a ordem para a retirada quebraria a unidade helênica e, se fosse descartada, as várias flótilhas simplesmente se espalhariam para suas terras. Pessoadiu Euribíades a reunir novamente o conselho. Seguiu-se uma discussão acalorada durante a qual Temistocles defendeu a luta contra a freota persa nas águas estreitas de Salamina, onde as triremes gregas teriam maiores chances de vitória. Disse a seus colegas, se não ficarem aqui, será a ruína de Elad, pois todo o resultado da guerra depende dos navios. Quando viu que pouco estava progredindo, lançou um ultimato. Se não voltassem atrás na decisão de deixar Salamina, os atenienses renunciariam à aliança e partiriam com suas famílias para a Itália. Lá, fundariam uma nova polícia. Essa não era uma ideia nova. Já estava em sua mente quando argumentou que Atenas deveria investir em uma freota. Os aliados levaram a ameaça sério, embora não se saiba a seriedade com que Temistocles tenha dito isso. A freota grega com aproximadamente 380 navios de guerra seria impotente sem o contingente de mais de 200 atenienses. Não poderia impedir os persas de velejar onde quisessem. Com muro ou sem muro no ístimo, o pelo oponeso ficaria indefeso perante o inimigo. Euribíades voltou atrás em sua decisão. Passou-se um dia, e a opinião mudou novamente. O grande rei moveu sua freota de faleiro para se posicionar do lado de fora dos estreitos de Salamina, onde estavam os helenos. Isso era alarmante, e no fim da tarde outra reunião do conselho foi convocada. Mais uma vez, vozes defenderam a reconsideração e a retirada. Temistocles temia que Euribíades pudesse de novo se ver obrigado a mudar de decisão. Então, ele decidiu. Enviou um escravo de sua casa, um pai do Gogus que cuidará de seus filhos, chamado-se Sinus, em uma missão especial. Sendo persa, ou que dominava o idioma persa, remou em um barco oculto pela escuridão até a freota inimiga e entregou uma mensagem para Xerxes. Provavelmente deu aos oficiais mais próximos que encontrou e saiu depressa, mas pode ter sido levado até a presença do grande rei. De qualquer forma, as palavras cuidadosamente elaboradas de Temistocles chegaram ao destinatário pretendido. Na versão de Heródoto, esta foi a mensagem. Fui aqui enviado pelo comandante de Atenas sem o conhecimento dos demais gregos. Ele quer bem ao seu rei e espera que a vitória seja da Pérsia. Ele me pediu para vos relatar que os gregos estão com medo e que planejam fugir. Tudo o que precisais fazer é evitar que eles escapem vossos dedos. E agora tendes uma oportunidade de sucesso incomparável. Estão em conflito um contra o outro e não vos oporão resistência. Como todo espião sabe, a melhor manchete é mais próxima da verdade. O relato de Temistocles era curiosamente preciso. No entanto, era uma armadilha. O grande rei pisou nela, e o laço apertou. Ordenou que sua freota permanecesse no mar à noite toda fora do estreito para evitar que os gregos partissem. Enviou um destacamento para proteger o extremo oeste da baía de Salamina. A infantaria persa foi colocada em uma ilha chamada Psitaléia, que bloqueou parcialmente a abertura do canal de Salamina. A fuga não era mais uma opção para Euribíades. O adversário político de Temistocles, Aristides, de volta do exílio como Xantipo e servindo nas forças armadas, acabara de chegar de Égna e notar a triremes persa se reunindo na costa ocidental de Salamina. Chamou o almirante ateniense do conselho e contou-lhe o que vira. Temistocles pediu-lhe que fosse à reunião e informasse que os gregos estavam cercados. Traço estavam muito mais propensos a acreditar em Aristides do que nele. Isso ele fez. Mas os comandantes não estavam convencidos. Somente quando um navio de guerra inimigo desertou e forneceu um relato completo dos movimentos dos persas, eles aceitaram o arranjo. A atmosfera no conselho ficou mais leve e construtiva. A atenção voltou-se à batalha do dia seguinte. Agora os comandantes aliados ouviram Temistocles, para quem os anos de planejamento finalmente estavam valendo a ponto. Sua principal preocupação era encontrar uma forma de atrair a armada do grande rei até o estreito. Tinha de parecer que os aliados haviam sofrido um golpe catastrófico em seu moral e estavam prontos para serem vencidos. Como Xerxes morder a isca, a batalha de fato deveria ser bastante direta. Seria combatido em águas restritas, evitando o cerco e diminuindo a desigualdade em número. Uma formação crescente daria aos helenos espaço para manobras e oportunidades para atacar. As tripulações atenienses haviam treinado para ganhar velocidade fora do alvo e para girar rápido. Suas trirremes eram mais baixas na água do que as dos Persas e mais estáveis em mar agitado. O estreito de Salamina descreve um semicírculo que vai do mar Egeu até a baía de Eleusis. Sua abertura, depois de Psitaléia, tem cerca de 2 km de largura entre a costa da Ática e uma longa e estreita cabeceira à esquerda. O cabo se nosura. O canal se estreita um pouco devido a um segundo promontório mais à esquerda, onde ficava a cidade de Salamina. Embora a água pareça se alargar novamente, a presença de uma pequena ilha hoje chamada São Jorge, mais uma vez à esquerda, reduz efetivamente o estreito a 900 metros. As águas então se abrem mais uma vez e conduzem a baía de Eleusis. O efeito é de um funil. Bem conhecido uma pessoa local como Temistocles, mas não pelos Persas. Um vento do sul, o siroco, tendia a soprar de manhã, e uma onda elevava o canal a partir do mar aberto. Isso em geral era seguido à tarde um vento rápido de oeste. No amanhecer do dia 29 de setembro, os comandantes gregos fizeram discursos de estímulo aos seus marinheiros. Os remadores puxaram os barcos até a água nas praias ao longo da costa de Salamina. Enquanto isso, Xerxes sentou-se num banquinho dourado que fora colocado em uma elevação aos pés do Monte Coridalos. Na Ática, um guarda-sol dourado o protegia do sol. Desse ponto, tinha uma visão esplêndida e ininterrupta de tudo. Foi escoltado até ali guardas e um grupo de secretários que anotava exemplos de atos de bravura ou de covardia. Ele podia ver tudo o que os gregos estavam fazendo, apesar de estarem fora da vista da freota persa, que ainda não havia entrado no funil. E o que o grande rei viu confirmou tudo o que ouvira sobre a desunião e o medo entre os gregos. Observou-os lançando seus barcos e, confusamente, seguindo para o norte em direção a Eleusis, como se não tivessem vontade de lutar. Uma flotilha freaca partiu a toda velocidade e se perdeu na distância. Os persas estavam certos de que teriam pouco trabalho para eliminar um inimigo desorganizado e amedrontado. E sua vasta freota se formou em estreita ordem e tentou se espremer no funil. Fez isso movendo-se de lado. Os marinheiros altamente qualificados da fernícia mantiveram a ala direita e avançaram oblicuamente ao longo da costa da Ática até o ponto em que Xerxes estava sentado. Passaram uma ilhota que os isolou parcialmente do corpo da freota. Os jônus estavam na ala esquerda persa. Ao passarem pelo cabo Sinosura, foram apanhados num engarrafamento. Enquanto isso, os gregos alteraram sua disposição. Estavam fora da vista do inimigo, mas em plena vista do grande rei. Embora fosse tarde demais para ele agora dar novas ordens. A flotilha que parecia fugir estava, de fato, se preparando na Baía de Eleusis para proteger a freota principal de um possível ataque do esquadrão persa que bloqueava a extremidade oeste do canal que separava a ilha de Salamina de Megaraí do continente. Os outros 300 navios de guerra mudaram de rumo e remavam para o sul, provavelmente em 10 colunas. Reposicionaram-se em linha paralelamente e, como planejado, adotaram uma configuração em forma de crescente, mascarando a ilha de São Jorge. Os atenienses na ala esquerda enfrentavam os fernícios ao lado da costa do continente. E as trirremes de Égina ficavam à direita, do outro lado da boca de uma pequena baía ao norte do promontório de Sinosura. Então algo extraordinário aconteceu. Um canto de guerra ensurdecedor entre os navios gregos avisou Xerxes e seus marinheiros de que eles haviam interpretado o mau humor de seus oponentes. Oito anos depois, o poeta atrágico Esquilo escreveu uma peça, Os Persas, na qual ele faz um mensageiro chegar à corte do grande rei em Susi e descrever o curso do combate. É um relato de uma testemunha ocular, pois, como praticamente todos os cidadãos atenienses, o autor estava lá movendo um dos remos. Então, dos navios helenos, emergiu, como uma canção de alegria, o forte grito de guerra, e dos penhascos da ilha e com um brado de resposta. Os Persas perceberam seu erro. O medo dominou todos os homens. Eles não eram fugitivos que cantavam aquele aterrorizante hino. Mas helenos conclamando, com bravos corações, a batalha. A trombeta tocou alto todas as fileiras. De repente, os remos espumantes se moveram num único pulso, batendo as ondas salgadas ao som desse canto. E logo toda a freota surgiu à vista de todos. Antes de remar para a batalha, os gregos esperaram acostumar a brisa da manhã. Isso criou uma onda agitada e soprou os navios Persas, que eram mais altos e mais pesados que os dos helenos, fora de sua posição e ao largo em direção a seus oponentes ansiosos. Os aliados lutaram de maneira ordenada, atacando navios de guerra inimigos com seus bicos de bronze e cortando bancos de remos. O esquadrão fenício foi empurrado até a costa da Ática, partiu-se e fugiu. As triremes atenienses passaram pelo espaço aberto. Os navios na linha de frente persa deram meia volta para seguir a favor do vento, ao se aproximar um vento soprando do oeste. Mas não havia espaço para eles, que se chocaram com os que vinham atrás, que avançavam para se juntar ao combate sob o olhar do grande rei. À direita, os égenos começaram a se formar ao longo do flanco persa, de modo que o crescente helênico se fechou em círculo. Os persas, que estavam com seus remos em guarda durante a noite, começavam a cansar. O vento empurrou os destroços para o alto mar. O almirante e meio-irmão do grande rei, Ariamenes, foi atingido uma lance jogado na água. Seu corpo foi resgatado à Artemisia, que aproveitava bastante o seu tempo ali. O navio dela estava prestes a ser capturado, então baixou suas velas, arremeteu e afundou uma trirrema aliada. Seu atacante ateniense se afastou, imaginando que ela fosse grego ou que havia desertado. O grande rei viu façã e elogiou a coragem de Artemisia, entendendo que ela destruíra um navio inimigo. Ele podia constatar que a batalha virava contra os persas. E Heródoto nos diz que ele comentou, meus homens viraram mulheres e minhas mulheres viraram homens. Declaração injusta, pois os persas lutaram bravamente, mas a confusão virou derrota. O funil esvaziou. O mar estava atapetado com restos de naufreágio e afogados. O portador de notícias perso de Esquilo diz, Os helenos resgataram pedaços naufreagados e remos partidos e golpearam e esfaquearam nossos homens lutando no mar como pescadores matam atum e peixes nas redes. Aristides desembarcou um destacamento de Oplitas em Psitaléia, onde as tropas escolhidas pelo grande rei esperavam isoladas e desemparadas. Todos foram mortos. A derrota se generalizou. E a perseguição foi até o anoitecer. A batalha terminara. A vitória se tornou famosa. Tão famosa que facilmente nos esquecemos de que Xerxes ainda tinha uma marinha formidável. Ele perdeu 200 navios, e os helenos, somente 40. Mas ainda tinha sobrado muito mais. Era difícil para os contemporâneos entender o que acabara de acontecer. E o alto comando aliado temia que os persas fossem capazes de se reorganizar, se reagrupar e lutar novamente. E foi o que eles fizeram. O exército marchou em direção ao Istmo e continuou trabalhando na construção de um túnel e uma ponte de barcos até a ilha de Salamina, onde a população evacuada da Ática guardava viciosamente seu destino. Xerxes parecia continuar sua batalha. Mas o espírito da armada havia decaído. O melhor deles, o contingente fenício, fora praticamente eliminado. E uma decisão obstinada do grande rei de culpar os comandantes sobreviventes pela derrota e mandar decapitá-los provocou um ressentimento compreensível. Alguns navios podem até ter desertado. No dia 2 de outubro, houve um eclipse solar parcial, que aumentou a atmosfera de inquietação e melancolia. Os problemas logísticos não haviam desaparecido e a temporada de batalhas, pelo menos no mar, logo acabaria. As razões que, não muitos dias antes, haviam impelido Xerxes a atacar agora o persuadiam a se retirar. Além disso, ele não tinha certeza de que ainda comandava os mares, pois não podia contar com um compromisso renovado. Os gregos podiam ter em mente que navegariam até o Elesponte e destruiriam as pontes dos barcos, caso em que ele e seu exército ficariam isolados. Estariam presos em território hostil à mercê dos helênicos vingativos e dos traços revoltosos. O mais sensato seria declarar vitória e retornar rapidamente para Susa. E quem poderia contradizê-lo? O grande rei de fato controlava a Grécia continental. O Peloponeso, havia matado um rei de Esparta e incendiado Atenas. Ele havia ampliado substancialmente os limites do império. Se tivesse havido conluio entre a Pérsia e Cartago para vencer os gregos ocidentais da Sicília, bem como os da Élade, como pode ter acontecido, isso não adiantaria a nenhum deles. Chegaram notícias durante esses dias de que Gelão, tirano de Siracusa, e seu amigo Terone de Acragas haviam repelido uma grande invasão cartaginesa. Uma batalha decisiva fora travada em Ímera, cidade grega da costa norte da ilha. Provavelmente, coincidiu com a Batalha das Termópilas. Um instinto tanto para as relações públicas quanto para a organização fomentou a crença incorreta de que havia ocorrido no mesmo dia de Salamina. O grande rei voltou para casa. Retornou do jeito que veio, acompanhando uma escolta de cerca de 40 mil homens. Para seu desalento, as pontes de barcos foram varridas uma tempestade logo depois de Salamina. Mas a freota de retorno levou os persos da Europa para a Ásia. Xerxes descaradamente realizou esplêndidas comemorações de vitória ao chegar a Susa. Deixou Mardonio na Tessália com um exército de cerca de 60 mil cavalos e soldados. Sua tarefa seria manter a ocupação e, na temporada de batalha do ano seguinte, levar um exército helênico para combatê-lo e destruí-lo. Grande parte da horda persa foi desmobilizada, e Mardonio manteve apenas as tropas iranianas e alguns outros destacamentos escolhidos a dedo. No devido tempo, a escolta retornou ao seu comando depois de entregar seu mestre à segurança da Ásia. Enquanto isso, Xerxes despachou sua freota desalentada para cima, um porto na costa da Ásia Menor, e a ilha de Samos, onde aguardava novas ordens. Foi um sinal de perda de autoridade que a carruagem sagrada do deus Aura mais de seus oito cavalos cinza desaparecessem. Xerxes os deixara não muito longe da Macedônia a caminho da Grécia, mas, ao voltar para pegá-los, haviam sumido. A carruagem foi entregue aos habitantes no interior da traça e os cavalos foram espantados. Não havia nada que ele pudesse fazer. Certa manhã, quando os gregos acordaram alguns dias após a batalha no estreito, enviaram batedores para localizar a marinha inimiga. O ancoradouro de faleiro estava deserto. Os navios do grande rei haviam desaparecido. Euribiades e Temistocles, o herói do momento, lideraram sua freota em perseguição, embora não se apressassem e não fossem longe. Sitiaram a ilha Ameda de Andros, ao sul de Eubéia, mas sem sucesso. Temistocles argumentou que deveria navegar até o Elesponte e interceptar Xerxes antes que ele deixasse a Europa. Euribiades sabiamente discordou. Já era tarde demais na temporada de navegação e, apesar de Salamina, os aliados ainda estavam em grande desvantagem e quase todas as ilhas do Mar Egeu estavam do lado persa. Temistocles cedeu. Sem pudores e sem saber do destino das pontes, enviou uma mensagem a Xerxes alegando tê-lo prevenido de sua destruição. Os aliados decidiram encerrar a disputa e retornaram para Salamina, onde passaram o inverno. Com a chegada da primavera de 479, a unidade helênica ficou sob nova tensão. A freota, ainda comandada a um espartano, mas com um almirante ateniense, o ex-exilado Xantipo, navegou para leste até Delos. Estranhamente, contavam apenas 110 navios. Talvez os aliados quisessem poupar dinheiro, pois as marinhas eram muito trabalhosas e caras demais para manter. É mais provável que Atenas tenha retido temporariamente seu próprio contingente e questões políticas. Não seria de admirar que eles o fizessem. Paradoxalmente, Salamina tinha segurado Esparta, uma potência terrestre, e seus aliados no Peloponeso, mas não tinha feito nada a Atenas, potência marítima que precisava de uma vitória em terra antes que estivesse segura para seus evacuados retornarem à Ática. Parecia que Esparta não estava inclinada a arriscar seus oplitas em uma batalha militar para expulsar Mardona do centro e do norte da Grécia. O Istmo estava agora bem fortificado, e essa posição defensiva não podia mais ser revertida agora que a freota persa havia partido. A única carta na mão dos atenienses eram suas trirremes. Mardona tentou persuadi-los com termos generosos a mudar de lado. Ele iria reconstruir a cidade e os templos queimados, dar-lhes território adicional e permitir que governassem a si mesmos. Mardona responderam com um não firme, e um homem que teve a audácia de sugerir que a Eclesia deveria ao menos considerar a proposta foi apedrejado até a morte, junto com esposa e filhos. Destacaram aos espartanos que não poderiam resistir à Pérsia para sempre, exilados como ainda estavam de sua própria terra. Se o resto da Eled estivesse em suas mãos, poderiam ser obrigados a aceitar os termos de Mardona. Não era necessário acrescentar que 110 navios seria um número ínfimo para resistir a Xerxes, se sua freota retornasse à Grécia. Não haveria uma segunda salamina. Esparta foi atrasada para tomar uma ação militar outro festival religioso, mas, eventualmente com aparente relutância, cedeu um exército substancial, composto 10 mil oplitas, dos quais 5 mil eram iguais, além de 35 mil lotas armados. Foi enviado para o norte sob comando de Pausanias, sobrinho de Leônidas e regente do filho do rei morto, que ainda era menor de idade. Pegou contingentes de outras cidades-estados enquanto seguia em frente. Em Eleusis, os aliados unidos fizeram um juramento de fidelidade e camaradagem. Lutarei enquanto viver e não considerarei mais importante estar vivo do que ser livre. Mardona assolou Atenas pela segunda vez em retaliação à recusa de suas propostas. Arqueólogos modernos são testemunhas da total destruição provocada pelos persas. Na Ágora foram descobertos 17 poços cheios de escombros das casas particulares que uma vez receberam água deles. Na Acrópole, dezenas de estátuas quebradas e escurecidas pela fumaça foram desenterradas, e o predecessor inacabado do Parthenon foi demolido. O general persa ficou encantado Esparta e seus aliados terem sido tentados a sair de trás da muralha no Istmo, agora mais ou menos inexpugnável. Imediatamente retirou suas forças da Ática e escolheu um local de batalha na Beócia, onde a terra era bastante plana e adequada para manobras de cavalaria. Arranjou suas tropas em uma linha de 8 quilômetros ao longo da margem norte do rio Azopo e construiu um grande acampamento quadrado na parte traseira, protegido uma paliçada de madeira. Esperou ansiosamente que o inimigo chegasse. Essa seria a disputa decisiva da guerra. No lado sul do rio, uma cordilheira fazia freio-onteira com uma planície levemente ondulante, que se estendia até o sopé de uma montanha dominada pelo Monte Citerão. Desfiladeiros levavam a planície do Istmo e de Ática. Mardoni ordenou que seus homens retirassem as árvores e os arbustos que atrapalhariam os cavaleiros. Ao sudeste ficava a pequena cidade antepercipro Atenas de Plateias. Pausanias comandava uma força de 38.700 soldados de infantaria pesada e 70.000 escaramussadores de infantaria leve com contingentes que chegavam diariamente de várias poleis patrióticas. Ele acampou em ordem de batalha nas encostas mais baixas do Monte Citerão. Esparta manteve o lugar de honra à direita e Atenas, com Plateias à esquerda. Aqui os aliados tinham esperança de escapar da tensão da cavalaria persa. Alguma esperança. Após alguns dias de inatividade, Mardoni jogou sua cavalaria perigosa e eficiente sobre eles. O comandante Masistius cavalgou à frente da linha, esplendidamente vestido com um colete de escamas douradas e uma túnica carmesia em cima. Infelizmente, seu cavalo recebeu uma flechada no flanco e ergueu-se de dor, derrubando o cavaleiro. Os atenienses avançaram sobre Masistius, que lutou bravamente. Ele estava protegido pela sua armadura, mas alguém cravou um dardo pelo buraco do capacete. Depois disso, ele desabou e morreu. Seu corpo foi colocado sobre uma carroça e desfilou para cima e para baixo pelas linhas gregas. Heródoto comenta. Vale a ver pelo tamanho e pela beleza. Pausanias. Então, moveu seu exército dos sopedes e terão para Crista do outro lado do azopo dos persas. Essa não era uma posição ideal. Sua principal vantagem era a abundância de água, especialmente na fonte Gargáfia, um pouco ao sul. Mas, ao avançar tão longe, os gregos não conseguiam mais proteger os desfiladeiros pelos quais os suprimentos de alimentos essenciais eram transportados. Também os persas podiam flanquear a Crista, entrar na planície sem encontrar oposição e cortar a linha de comunicações de Pausanias. Em teoria, Mardone poderia interpor toda a sua força entre os gregos e as colinas. Nenhum dos lados fez nenhum movimento mais de uma semana. E então o pior aconteceu. Os persas destruíram uma manada de 500 animais de carga que levavam provisões enquanto desciam um desfiladeiro de Mégara para Platês e bloquearam futuros comboios. Mardone lançou outro grande ataque de cavalaria contra o cume e fez com que a fonte se contaminasse e se casse. Os opulitas não podiam responder aos arqueiros montados. E os gregos não tinham cavalos para enfrentar a cavalaria inimiga. Se quisessem comer e beber, as forças aliadas precisariam abandonar a cordilheira. Mardone contava com seus próprios problemas. Sob o manto da noite, Alexandre, rei da Macedônia, cavalgou das linhas persas para dizer aos gregos que seus oponentes também sofreriam com escassez. Queria assegurar que, quem quer que vencesse a batalha iminente, ele estaria do lado vencedor. Pausanias decidiu mudar de posição pela segunda vez indo para o alto, 3 quilômetros ao sul, em frente à plateia. Cercada a riachos, foi apelidada de ilha, e a água era abundante. Para evitar a cavalaria inimiga, essa complicada manobra foi conduzida à noite. Um feito difícil. Logicamente, as coisas deram errado. O centro parece ter se perdido no escuro e acabou se encontrando do lado de fora das muralhas de plateia. Não sabemos se esse era o local exato, mas era capaz de proteger o trânsito que vinha dos desfiladeiros, o que não era ruim. Alguma razão, os espartanos e os atenienses nas duas alas não se moveram e, a primeira luz, ainda estavam no cume. Heródoto explica aqui, questões de honra. O comandante de um batalhão espartano recusou-se a obedecer à ordem de recuar. Pausanias passou a noite tentando fazê-lo mudar de ideia. Mais provavelmente, soube que o centro havia se desviado e não tinha certeza de onde estava. Muito mais sensato esperar a clareza do amanhecer. Depois de localizar as tropas perdidas, deu a ordem tardia para atenienses e espartanos marcharem, com o insubordinado batalhão espartano atuando bravamente como retaguarda para afastar qualquer tentativa persa de interferência. Mardonio estava de bom humor. Como o grande rei em Salamina, interpretou mal o que vira como desunião, baixo moral e incompetência e ordenou um avanço geral imediato através do rio Azopo. As confusões no lado grego teriam sido um acidente ou um truque. Nunca saberemos, mas é possível que Pausanias quisesse dar a impressão de desordem. Isso encorajaria Mardonio a arriscar e atacar o inimigo estabelecido em um terreno elevado. Pausanias era devoto e, em todas as etapas da batalha, fazia sacrifícios aos deuses e se movia apenas quando os presságios permitiam. Agora, enquanto as tropas persas marchavam em direção à sua linha, os presságios continuavam desfavoráveis. Seus homens haviam recebido instruções para ficar sentados em silêncio com os escudos à frente e esperar a ordem de avançar. O sacerdote matou oferenda após oferenda, sem nenhum efeito. Pausanias virou o rosto coberto de lágrimas para um templo ali perto, de Hera, a rainha do céu, implorando-lhe sua intercessão. No momento oportuno os sacrifícios se tornaram propícios, e o general espartano liberou seus homens pouco antes da invasão. As linhas se encontraram e entraram em confreonto, e os espartanos logo se viram pressionados. Mandaram mensagem pedindo ajuda aos atenienses. Esses teriam ido, mas haviam sido atacados pela divisão jônica de Mardonio. Os espartanos, com o apoio dos soldados de Tégé, uma cidade-estado agressivo do Peloponeso, lutaram bravamente. Os persas lançaram inúmeras flechas de trás de uma barricada de escudos feitos de vime. Aos poucos, ficou claro que os persas com blindagem leve não seriam páreo para os oplitas envolvidos em armaduras de bronze. O terreno descia até eles, e não foi possível lançar a cavalaria. Os escudos de vime foram derrubados e, embora lutassem com bravura, foram empurrados para trás. Mardonio, sobre um cavalo cinza, estava visivelmente empenhado, mas foi atingido uma pedra. Sua ala deu meia volta e fugiu em massa até o acampamento da paliçada. À esquerda, os atenienses sofreram um feroz ataque de seus oponentes gregos, mas no fim, após uma amarga resistência, também cederam e correram direto para Tebas. As tropas fora de plateias, que originalmente tinha sido o centro grego, não entraram na batalha antes de sua fase final. O cauteloso Artabano, que escoltara Xerxes até o Eresponto e retornara a Mardonio, manteve sua força de 40 mil homens em reserva na cordilheira de Azopo, de onde podia observar todo o campo de operações. Quando viu que tudo estava perdido, deu meia volta e marchou sem parar até chegar à Ásia. Ele superou a notícia de sua derrota, e ninguém o atacou em sua jornada até em casa. Os gregos capturaram o campo onde dezenas de milhares de soldados estavam aprisionados em um espaço confinado e levaram horas para matá-los de forma metódica. Eles não faziam prisioneiros e, ao fim do dia, asseguraram que nove décimos das tropas inimigas estavam mortos. As baixas helênicas totalizavam modestos 1.360 homens, com um número não declarado de feridos. Pausanias ordenou que seus escravos coletassem tudo de valor que encontrassem dentro da paliçada e no campo. De acordo com Heródoto, eles se espalharam todo o acampamento. Havia tesouros em profusão traço e barracas adornadas com ouro e prata, sofás dourados com os mesmos metais preciosos, vasilhas, taças e copos, todos de ouro, e vagões carregados com sacos cheios de bacias de ouro e prata. Dos cadáveres, retiraram tornozeleiras, correntes e punhais de cabo dourado, mas não davam a menor atenção às roupas ricamente bordadas que, entre tantas outras coisas de maior valor, pareciam não valer nada. Alguém sugeriu que o corpo de Madonna recebesse o mesmo tratamento dispensado ao de Leônidas, ou seja, que sua cabeça fosse cortada e empalada num mastro. Pausanias respondeu, com raiva, esse é um ato mais apropriado aos bárbaros do que aos helenos. Nunca mais faça uma sugestão como essa e agradeça sair daqui sem ser punido. O general espartano visitou uma tenda ricamente imobiliada que Xerxes deixara para Madonna, talvez como sinal de seu pretendido retorno. Ordenou aos cozinheiros persas que preparassem uma refeição e ficou surpreso com o banquete produzido. Comparou com a comida simples que sua equipe lhe preparava. Que tolo esse mardônio, teria dito. Este era seu estilo de vida, e veio nos privar do nosso pobre modo de vida. O rei Leotikides de Esparta aguardava na ilha de Delos com seus cento e dez navios. Finalmente, juntou-se ao restante da freota, as duzentas e poucas triremes aternienses, sob o comando do Alcmeone e da Xantipo. Elas ficaram retidas até que Esparta e seus aliados tivessem saído do Peloponeso com destino a Beócia para vencerem plateias. Alguns enviados da ilha grega de Samos foram secretamente falar com o rei para persuadi-lo a libertar os jônios da escravidão e expulsar os bárbaros. Depois de pensar um pouco, concordou e partiu em direção à Ásia Menor. A freota persa era muito menor do que em Salamina. O moral entre as tripulações, que incluía um grande número de jônios pouco leais, estava muito baixo. Os sobreviventes do contingente fenício estavam tão desanimados que foram mandados para casa. Quando os comandantes persos na ilha de Samos souberam que os helenos estavam em movimento, decidiram que não eram páreo para eles e retiraram-se para se abrigar no promontório Mikali, que ficava próximo. Lá uniram forças com uma divisão de infantaria que Xerxes ordenou que vigiasse a jônios durante a ausência do exército na Grécia. Arremeteram os navios contra a praia Ergueramen e voltam uma paliçada de pedras e madeira. Os gregos navegaram perto do acampamento persa e fizeram um arauto gritar aos jônios para se lembrarem da liberdade em primeiro lugar e do motim. Então, desembarcaram próximo dali. Marinheiros atenienses e de outras polês marcharam pela praia em direção à paliçada. Enquanto isso, fora da vista do inimigo, os espartanos conduziram cerca de metade de seus homens um barranco até as colinas e ao longo de uma cordilheira para descer sobre os persas a partir do interior. A ideia não era simplesmente fazer um ataque surpresa, mas dar a impressão de que os gregos eram menos numerosos a fim de persuadir os persas a atacar. O comandante persa confiscou nervosamente as armas dos sâmios e enviou um contingente também pouco confiável de Mileto para proteger os desfiladeiros que iam da posição persa até o promontório, mas não podia dispensar todos os seus jônios. De repente, um boato se espalhou entre a freota grega de que Mardonio fora derrotado em uma grande batalha. Essa pode ter sido uma parábola inventada Leotique de Zou, possivelmente, uma notícia genuína da derrota de Mazistio poucos dias antes. Mas também é plausível que informação tenha sido transmitida uma cadeia de balizas todo o mar e geu, pois a batalha de plateias e esse evento em Mica lhe parecem ter ocorrido no mesmo dia. Os persas engoliram a isca e deixaram o acampamento para lutar, esperando obter vitória rápido e fácil. Ergo era um muro de proteção de Vime, como em plateias, e atacaram os inimigos que se aproximavam com flechas. Houve lutas penosas, com graves baixas. Mas, quando os atenienses e os demais começaram a ganhar vantagem, os sâmios desarmados e outros jônios mudaram de lado. Quando os espartanos surgiram no alto da cordilheira, não havia mais nada a fazer. A vitória foi total. O acampamento foi invadido, e todos os navios de guerra, queimados. O grande rei não tinha mais uma freota. Quando ouviu o que acontecera, entrou em estado de choque. As tropas persas de elite haviam sido praticamente exterminadas, e os jônios voltaram para suas cidades sem intenção de serem recrutados novamente. Leotique desnavegou para o norte até o Elesponto para destruir as pontes de Xerxes, caso tivessem sido reconstruídas. Mesmo se não tivessem, poderia confiscar o material de construção da ponte e capturar os cabos maciços feitos de papiro e linho. A derrota de Xerxes agora era completa. Esse foi o melhor momento da Grécia. Apesar de todas as disputas e da miséria moral, os aliados permaneceram juntos. Com o tempo surgiu a ideia de uma luta histórica pela liberdade, travada poucos e felizes contra todos os bárbaros. Foi um mito que brilhou cada vez mais intensamente. Mas estava mais próximo do que a maioria dos mitos está da realidade dos fatos. O Império Persa defendia um despotismo expansionista e os gregos queriam atingir um ideal de liberdade. Para Atenas, a vitória era prova de que sua democracia funcionava. Os gregos demonstraram que um exército oplita, mesmo sem cavalaria, superava o melhor que os aquemenidas poderiam usar para atacá-los. Eles demoraram a se esquecer dessa lição. O brilhante oportunismo de Temistocles e sua decisão de transformar Atenas em uma potência marítima mudaram a geopolítica da região. Os gregos agora governavam o mar. Enquanto o fracasso do ataque de Dario em 490 pudesse ser considerado apenas uma ofensa à bela figura do grande rei, Xerxes perdeu o mar Egeu e a maioria de suas ilhas e poderia antecipar uma nova e ainda mais bem sucedida revolta júnica ao longo do litoral da Ásia Menor. Fim os atenienses puderam agradecer a seus anfitriões em Trezen e Salaminaí, depois de longos meses como refugiados indigentes, ir para casa. Tucídides escreveu. O povo ateniense, após a partida dos bárbaros de seu país, imediatamente tratou de trazer seus filhos e esposas e as posses que tinham salvado dos lugares onde as haviam depositado. Prepararam-se para reconstruir sua cidade e suas muralhas. Apenas partes isoladas do seu perímetro ficaram em pé, e a maioria das casas estava em ruínas, embora restassem poucas nas quais os chefes persas haviam se alojado. De fato, os espartanos temiam que Atenas se superasse e tivesse aproveitado a oportunidade para interferir militarmente em seus assuntos locais. Sua própria cidade era conhecida não ser murada e, assim, pediram à eclesia ateniense que não construísse os muros e se juntasse a eles para derrubar as muralhas de outras cidades e estados. Sua meta declarada era garantir que, se os persas invadissem pela terceira vez, não haveria fortalezas a capturar e usar como base. Uma história provável, pensou Temistocles. Apenas queriam manter os atenienses mais freacos. Antes que fosse impedido, postou da população masculina em ação para a construção urgente dos muros e para melhorar as defesas do Pireu. O perímetro da cidade foi ampliado para acomodar uma população crescente. Lápides, bases de colunas de um templo que não fora construído e outros materiais foram utilizados. Apenas quando a construção atingiu a menor altura possível de defesa. De acordo com o desejo de Atenas, informou aos espartanos o que havia sido feito. Pessoalmente os espartanos ficaram muito irritados, mas nada disseram. Vinte anos mais tarde, muito no espírito de Temistocles, que ligava a cidade ao Pireu e tornava a terra dependente do mar. Duas novas muralhas maciças foram construídas para ir de Atenas ao novo porto a oito quilômetros de distância, para a baía de Falero e, assim, literalmente ligar a cidade ao mar. Mais tarde uma terceira muralha, paralela à primeira, foi adicionada, criando um corredor de 180 metros de largura. Enquanto os lucros mercantes e a prata de Laurium permitissem manter sua freota, a polícia se tornaria uma ilha invencível. Não precisaria mais se preocupar com as potências terrestres, como Espartam Argus, ou com a desgraça de Tebas. As longas muralhas, como ficaram conhecidas, foram, muito provavelmente, a ideia original do astuto estadista, mesmo que tivesse de se passar uma geração para que se concretizassem. Houve uma exceção à renovação geral da cidade saqueada. Quando os aliados prestaram um juramento antes da Batalha de Plateias, todos os atenienses prometeram não reconstruírem nenhum dos tempos que os bárbaros queimaram e destruíram, mas permitirei que permaneçam para gerações futuras como um memorial de sua impiedade. A acrópole, então, continuou como uma ruína carbonizada. Para que não esqueçamos foi a mensagem que pairou sobre a cidade. Isso era pouco provável, como o grande rei logo viria a descobrir. Os atenienses ainda não haviam dado cabo dele.